Dito isso e desejando a todos muito boa sorte nos trabalhos, eu tenho a honra de conceder a palavra à excelentíssima senhora presidente Dilma Vanna Rousseff para que dela faça uso inicialmente por até 30 minutos. Bom dia, excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, excelentíssimo senhor presidente do Senado Federal, Renan Calheiros, excelentíssimas senhoras senadoras e excelentíssimos senhores senadores, cidadãs e cidadãos de meu amado Brasil. No dia 1º de janeiro de 2015, assumi meu segundo mandato à Presidência da República Federativa do Brasil. Fui eleita por mais de 54 milhões de votos. Na minha posse, assumi o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, bem como o de observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a União, a integridade e a independência do Brasil. Ao exercer a Presidência da República, respeitei fielmente o compromisso que assumi perante a nação e aos que me elegeram. E me orgulho disso. Sempre acreditei na democracia e no Estado de Direito. E sempre vi na Constituição de 1988 uma das grandes conquistas do nosso povo. Jamais atentaria contra o que acredito ou praticaria atos contrários aos interesses daqueles que me elegeram. Nesta jornada para me defender do impeachment, me aproximei ainda mais do povo. Tive oportunidade de ouvir seu reconhecimento, de receber seu carinho. Ouvi também críticas, duras, ao meu governo, a erros que foram cometidos e a medidas e políticas que não foram adotadas. Acolho essas críticas com humildade. Até porque, como todos, tenho defeitos e cometo os erros. Entre os meus defeitos não está a deslealdade e a covardia. Não traio os compromissos que assumo, os princípios que defendo ou os que lutam ao meu lado. Na luta contra a ditadura, recebi no meu corpo as marcas da tortura. Amarguei por anos o sofrimento da prisão. Vi companheiros e companheiras sendo violentados e até assassinados. Na época, eu era muito jovem. Tinha muito a esperar da vida. Tinha medo da morte, das sequelas, da tortura no meu corpo e na minha alma. Mas não cedi. Resisti. Resisti à tempestade de terror que começava a me engolir, na escuridão dos tempos amargos em que o país vivia. Não mudei de lado. Apesar de receber o peso da injustiça nos meus ombros, continuei lutando pela democracia. Dediquei todos esses anos da minha vida à luta por uma sociedade sem ódios e intolerância. Lutei por uma sociedade livre de preconceitos e de discriminações. Lutei por uma sociedade onde não houvesse miséria ou excluídos. Lutei por um Brasil soberano, mais igual e onde houvesse justiça. Disso tenho orgulho. Quem acredita, luta. Aos quase 70 anos de idade, não seria agora, após ser mãe e avó, que abdicaria dos princípios que sempre me guiaram. Exercendo a presidência da República, tenho honrado o compromisso com o meu país, com a democracia, com o Estado de Direito. Tenho sido intransigente na defesa da honestidade na gestão da coisa pública. Por isso, diante das acusações que contra mim são dirigidas neste processo, não posso deixar de sentir na boca novamente o gosto áspero e amargo da injustiça e do arbítrio. E, por isso, como no passado, resisto. Não esperem de mim o obsequioso silêncio dos covardes. No passado, com as armas e hoje com a retórica jurídica, pretendem novamente atentar contra a democracia e o Estado de Direito. Se alguns rasgam o seu passado e negociam as benesses do presente, que respondam perante a sua consciência e perante a história pelos atos que praticam. A mim, cabe lamentar pelo que foram e pelo que se tornaram. E resistir, resistir sempre, resistir para acordar as consciências ainda adormecidas, para que juntos finquemos o pé no terreno que está do lado certo da história, mesmo que o chão trema e ameace de novo nos engolir. Não luto pelo meu mandato, por vaidade ou por apego ao poder, como é próprio dos que não têm caráter, princípios ou utopias a conquistar. Luto pela democracia, pela verdade e pela justiça. Luto pelo povo do meu país, pelo seu bem-estar. Muitos hoje me perguntam, de onde vem a minha energia para prosseguir? Vem do que acredito. Posso olhar para trás e ver tudo o que fizemos. Olhar para frente e ver tudo o que ainda precisamos e podemos fazer. O mais importante é que posso olhar para mim mesma e ver a face de alguém que, mesmo marcada pelo tempo, tem forças para defender suas ideias e seus direitos. Sei que, em breve, e mais uma vez na vida, serei julgada. E é por ter a minha consciência absolutamente tranquila em relação ao que eu fiz no exercício da Presidência da República, que venho pessoalmente à presença dos que me julgarão. Venho para olhar diretamente nos olhos de vossas excelências e dizer com a serenidade dos que nada têm a esconder que não cometi nenhum crime de responsabilidade. Não cometi os crimes dos quais sou acusada, injusta e arbitrariamente. Hoje, o Brasil, o mundo e a história nos observam e aguardam o desfecho desse processo de impeachment. No passado da América Latina e do Brasil, sempre que interesses de setores da elite econômica e política foram feridos pelas urnas e não existiam razões jurídicas para uma destituição legítima. Conspirações eram tramadas, resultando em golpes de Estado. O presidente Getúlio Vargas, que nos legou a CLT e a defesa do patrimônio nacional, sofreu uma implacável perseguição, a hedionda trama orquestrada pela chamada República do Galeão, que o levou ao suicídio. O presidente Juscelino Kubitschek, que construiu essa cidade, foi vítima de constantes e fracassadas tentativas de golpe, como ocorreu no episódio de Aragarças. O presidente João Goulart, defensor da democracia, dos direitos dos trabalhadores e das reformas de base, superou o golpe do parlamentarismo. Mas foi deposto e instaurou-se a ditadura militar em 1964. Durante 20 anos, vivemos o silêncio imposto pelo arbítrio e a democracia foi varrida de nosso país. Milhões de brasileiros lutaram e reconquistaram o direito a eleições diretas. Hoje, mais uma vez, ao serem contrariados e feridos nas urnas os interesses de setores da elite econômica e política, nos vemos diante do risco de uma ruptura democrática. Os padrões políticos dominantes no mundo repelem a violência explícita. Agora, a ruptura democrática se dá por meio da violência moral e de pretextos constitucionais para que se empreste aparência de legitimidade ao governo que assume sem o amparo das urnas. Invoca-se a Constituição para que o mundo das aparências encubra hipocritamente o mundo dos fatos. As provas produzidas deixam claro e inconteste que as acusações contra mim dirigidas são meros pretextos, embasados por uma frágil retórica jurídica. Nos últimos dias, novos fatos evidenciaram outro aspecto da trama que caracteriza esse processo de impeachment. O autor da representação junto ao Tribunal de Contas da União que motivou as acusações discutidas nesse processo foi reconhecido como suspeito pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Soube-se ainda, pelo depoimento do auditor responsável pelo parecer técnico, que ele havia ajudado a elaborar a própria representação que auditou. Fica claro a parcialidade, a trama, na construção das teses por eles defendidas. São pretextos, apenas pretextos, para derrubar, por meio de um processo de impeachment, sem crime de responsabilidade, um governo legítimo, escolhido em eleição direta, com a participação de 110 milhões de brasileiros e brasileiras. O governo de uma mulher que ousou ganhar duas eleições presidenciais consecutivas. São pretextos para viabilizar um golpe na Constituição. Um golpe que, se consumado, resultará na eleição indireta de um governo usurpador. A eleição indireta de um governo que, já na sua interinidade, não tem mulheres comandando seus ministérios, quando o povo nas urnas escolheu uma mulher para comandar o país. Um governo que dispensa os negros na sua composição ministerial e já revelou um profundo desprezo pelo programa escolhido e aprovado pelo povo em 2014. Fui eleita presidenta por 54 milhões e meio de votos para cumprir um programa cuja cinta está gravada nas palavras. Nenhum direito a menos. O que está em jogo no processo do impeachment não é apenas o meu mandato. O que está em jogo é o respeito às urnas, à vontade soberana do povo brasileiro e à Constituição. O que está em jogo são as conquistas dos últimos 13 anos, os ganhos da população, das pessoas mais pobres e da classe média, a proteção às crianças, os jovens chegando às universidades e às escolas técnicas, a valorização do salário mínimo, os médicos atendendo a população, a realização do sonho da casa própria. O que está em jogo é o investimento em obras para garantir a convivência com a seca no semiárido. É a conclusão do sonhado e esperado projeto de integração do São Francisco. O que está em jogo é também a grande descoberta do Brasil, o pré-sal. O que está em jogo é a inserção soberana de nosso país no cenário internacional, pautada pela ética e pela busca de interesses comuns. O que está em jogo é a autoestima dos brasileiros e brasileiras, que resistiram aos ataques dos pessimistas de plantão, à capacidade do país de realizar com sucesso a Copa do Mundo e as Olimpíadas e as Paralimpíadas. Peço que não se manifestem, por favor. Repito, o que está em jogo é a autoestima dos brasileiros e brasileiras, que resistiram aos ataques dos pessimistas de plantão, à capacidade do país de realizar com sucesso a Copa do Mundo e as Olimpíadas e as Paralimpíadas. O que está em jogo é a conquista da estabilidade que busca o equilíbrio fiscal, que busca o controle da inflação e não abre mão de programas sociais para a nossa população. O que está em jogo é o futuro do país, a oportunidade e a esperança de avançar sempre mais. Senhoras e senhores senadores, No presidencialismo previsto na Constituição, na nossa Constituição, não basta a eventual perda de maioria parlamentar para afastar um presidente. Há que se configurar crime de responsabilidade, e está claro que não houve tal crime. Não é legítimo, como querem os meus acusadores, afastar o chefe de Estado e de governo por não concordarem com o conjunto da obra. Quem afasta o presidente pelo conjunto da obra é o povo, e só o povo, nas eleições. E, nas eleições, o programa de governo vencedor não foi este agora instalado e desenhado pelo governo interino, e defendido pelos meus acusadores. O que pretende o governo interino, se transmudado em efetivo, é um verdadeiro ataque às conquistas dos últimos anos. Desvincular o piso das aposentadorias e pensões do salário mínimo será a destruição do maior instrumento de distribuição de renda do país, que é a Previdência Social. O resultado será mais pobreza, mais mortalidade infantil e a decadência dos pequenos municípios pelo país afora. A revisão dos direitos e garantias sociais previstos na CLT e a proibição do saque do fundo de garantia na demissão do trabalhador são ameaças que pairam sobre a população brasileira, caso prospere o impeachment sem crime de responsabilidade. Conquistas importantes para as mulheres, os negros e as populações LGBT estarão comprometidas pela submissão a princípio ultraconservadores. O nosso patrimônio estará em questão, com os recursos e resultados do pré-sal, as riquezas naturais e minerárias, sendo fortemente ameaçadas e, em muitos casos, privatizadas. A ameaça mais assustadora desse processo de impeachment sem crime de responsabilidade é congelar, por inacreditáveis 20 anos, as despesas com saúde, educação, saneamento e habitação. É impedir que, por 20 anos, mais crianças e jovens tenham acesso às escolas, que, por 20 anos, as pessoas possam ter melhor atendimento à saúde, que, por 20 anos, as famílias possam sonhar com a casa própria. Sr. Presidente Ricardo Lewandowski, senhoras e senhores senadores, a verdade é que o resultado eleitoral de 2014 foi um rude golpe em setores da elite conservadora brasileira. Desde a proclamação dos resultados eleitorais, os partidos que apoiavam o candidato derrotado nas eleições fizeram de tudo para impedir a minha posse e a estabilidade do meu governo. Disseram que as eleições haviam sido fraudadas, pediram auditoria nas urnas, impugnaram minhas contas eleitorais e, após a minha posse, buscaram de forma desmedida quaisquer fatos que pudessem justificar retoricamente um processo de impeachment. Como é próprio das elites conservadoras e autoritárias, não viam na vontade do povo o elemento legitimador de um governo. Queriam o poder a qualquer preço. Tudo fizeram para destabilizar a mim e ao meu governo. Só é possível compreender a gravidade da crise que assola o Brasil desde 2015, levando sem consideração a instabilidade política aguda que, desde a minha eleição, tem caracterizado o ambiente em que ocorre o investimento e a produção de bens e serviços. Não se procurou discutir e aprovar uma melhor proposta para o país. O que se pretendeu permanentemente foi a afirmação do quanto pior, melhor, na busca obsessiva de se desgastar o governo, pouco importando os resultados danosos desta questionável ação política para toda a população. A possibilidade de impeachment tornou-se assunto central da pauta política e jornalística, apenas dois meses após minha reeleição, apesar da evidente improcedência dos motivos para justificar esse movimento radical. Nesse ambiente de turbulências e incertezas, o risco político permanente, provocado pelo ativismo de parcela considerável da oposição, acabou sendo um elemento central para a retração do investimento e para o aprofundamento da crise econômica. Deve ser também ressaltado que a busca de reequilíbrio fiscal, desde 2015, encontrou forte resistência na Câmara dos Deputados, à época presidida pelo deputado Eduardo Cunha. Os projetos enviados pelo governo foram rejeitados, parcial ou integralmente. Pautas bombas foram apresentadas e algumas aprovadas. As comissões permanentes da Câmara, em 2016, só funcionaram a partir do dia 5 de maio, ou seja, uma semana antes da aceitação do processo de impeachment pela Comissão do Senado Federal. Os senhores e as senhoras senadores sabem que o funcionamento dessas comissões era e é absolutamente indispensável para aprovação de matérias que interferem no cenário fiscal e possam encaminhar a saída para a crise. Foi criado, assim, o desejado ambiente de instabilidade política, propício à abertura do processo de impeachment sem crime de responsabilidade. Sem essas ações, o Brasil certamente estaria em uma situação melhor política, econômica e fiscal do que está hoje. Muitos articularam e votaram contra propostas que, durante toda a vida, defenderam, sem pensar nas consequências que seus gestos trariam para o país e para o povo brasileiro. Queriam aproveitar a crise econômica, porque sabiam que, assim que meu governo viesse a superá-la, sua aspiração de acesso ao poder haveria de ficar sepultada por mais um longo período. Mas, a bem da verdade, as forças oposicionistas somente conseguiram levar adiante o seu intento quando outra poderosa força política a eles se agregou. A força política dos que queriam evitar a continuidade da sangria de setores da classe política, motivada pelas investigações sobre a corrupção e o desvio do dinheiro público. É notório que, durante o meu governo e o do presidente Lula, foram dadas todas as condições para que as investigações fossem realizadas. Propusemos importantes leis que dotaram os órgãos competentes de condições para investigar e punir os culpados. Assegurei a autonomia do Ministério Público. Não permiti qualquer interferência política na atuação da Polícia Federal. Contrariei interesses. Por isso, paguei e pago um elevado preço pessoal pela postura que tive. Arquitetaram a minha destituição, independentemente da existência de quaisquer fatos que pudessem justificá-la perante a nossa Constituição. Encontraram, na pessoa do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, o vértice da sua aliança golpista. Articularam e viabilizaram a perda da maioria parlamentar do governo. Situações foram criadas com o apoio escancarado de setores da mídia para construir o clima político necessário para a desconstituição do resultado eleitoral de 2014. Todos sabem que este processo de impeachment foi aberto por uma chantagem explícita do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, como chegou a reconhecer em declarações à imprensa um dos próprios denunciantes. Exigia àquele parlamentar que eu intercedesse para que deputados do meu partido não votassem pela abertura do seu processo de cassação. Nunca aceitei na minha vida ameaças ou chantagem. Se não o fiz antes, não o faria na condição de Presidenta da República. É fato, porém, que não ter me curvado a esta chantagem motivou o recebimento da denúncia por crime de responsabilidade e a abertura deste processo. Se eu tivesse me acompliciado com a improbidade e com o que há de pior na política brasileira, como muitos até hoje parecem não ter o menor pudor em fazê-lo, eu não correria o risco de ser condenada injustamente. Quem se acomplicia ao imoral e ao ilícito não tem respeitabilidade para governar o país. Quem age para poupar ou adiar o julgamento de uma pessoa que é acusada de enriquecer as custas do Estado brasileiro e do povo que paga impostos cedo ou tarde acabará pagando perante a sociedade e a história o preço de seu descompromisso com a ética. Tem, e todos sabem, muito orgulho. Todos sabem que não enriqueci no exercício de cargos públicos, que não desviei dinheiro público em meu governo, em benefício próprio nem de meus familiares e que não possuo contas ou imóveis no exterior. Sempre agi com absoluta probidade nos cargos públicos que ocupei ao longo da minha vida. Curiosamente, serei julgada por crimes que não cometi antes do julgamento do ex-presidente da Câmara acusado de ter praticado gravíssimos atos ilícitos e que liderou as tramas e os ardis que alavancaram as ações voltadas à minha destituição. Ironia da história? Não, de forma nenhuma. Trata-se de uma ação deliberada que conta com o silêncio cúmplice de setores da grande mídia brasileira. Viola-se a democracia e pune-se uma inocente. Este é o pano de fundo que marca o julgamento que será realizado pela vontade dos que lançam contra mim pretextos acusatórios infundados. Estamos a um passo da consumação de uma grave ruptura institucional. Estamos a um passo da concretização de um verdadeiro golpe de Estado. Senhoras e senhores senadores, vamos aos autos deste processo. do que sou acusada? Quais foram os atentados à Constituição que cometi? Quais foram os crimes hediondos que pratiquei? A primeira acusação refere-se à edição de três decretos de crédito suplementar sem autorização legislativa. Ao longo de todo o processo, mostramos que a edição desses decretos seguiu todas as regras legais. respeitamos a previsão contida na Constituição, a meta definida na LDO e as autorizações estabelecidas no artigo 4º da Lei Orçamentária de 2015, aprovadas pelo Congresso Nacional. Todas essas previsões legais foram respeitadas em relação aos três decretos. eles apenas ofereceram alternativas para alocação dos mesmos limites de empenho e financeiro estabelecidos pelo decreto de contingenciamento que não foram alterados. Repito, pelos decretos de contingenciamento que não foram alterados. Por isso, não afetaram em nada a meta fiscal. Ademais, em 2014, por iniciativa do próprio Executivo, o Congresso aprovou a inclusão na LDO da obrigatoriedade que qualquer crédito aberto deve ter sua execução subordinada ao decreto de descontingenciamento editado segundo as normas estabelecidas pela Lei Complementar de Responsabilidade Fiscal. E isso foi precisamente respeitado. Não sei se por incompreensão ou por estratégia, as acusações feitas nesse processo buscam atribuir a esses decretos nossos problemas fiscais. Ignoram ou escondem que os resultados fiscais negativos são consequência da desaceleração econômica e não a sua causa. Escondem que, em 2015, com o agravamento da crise, tivemos uma expressiva queda de receita ao longo de todo o ano. Foram R$ 180 bilhões a menos que o previsto na Lei Orçamentária. Fazem questão de ignorar que realizamos, em 2015, o maior contingenciamento de nossa história. Cobram que, quando eu enviei ao Congresso, em julho de 2015, o pedido de autorização para reduzir a meta fiscal, deveria ter imediatamente realizado um novo contingenciamento. Não o fiz porque segui o procedimento que não foi questionado pelo Tribunal de Contas da União ou pelo Congresso Nacional na análise das contas de 2009. Além disso, a responsabilidade com a população justifica também nossa decisão. Se aplicássemos em julho o contingenciamento proposto pelos nossos acusadores, cortaríamos 96% do total de recursos disponíveis para a despesa da União. Isto representa um corte radical em todas as dotações orçamentárias dos órgãos federais. Ministérios seriam paralisados, universidades fechariam suas portas, o mais médico seria interrompido, a compra de medicamentos seria prejudicada, as agências reguladoras deixariam de funcionar. Na verdade, o ano de 2015 teria, para todos os efeitos fiscais, acabado em julho. Volto a dizer, ao editar esses decretos de crédito suplementar, agia em conformidade plena com a legislação vigente. Em nenhum desses atos, o Congresso Nacional foi desrespeitado. Aliás, este foi o comportamento que adotei em meus dois mandatos. Somente depois que assinei esses decretos é que o Tribunal de Contas da União mudou a posição que sempre teve respeito da matéria. É importante que a população brasileira seja esclarecida sobre este ponto. Os decretos foram editados em julho e agosto de 2015 e somente em outubro de 2015 o Plenário do Tribunal de Contas da União aprovou a nova interpretação. O Tribunal de Contas da União recomendou a aprovação das contas de todos os presidentes que editarem idênticos decretos, atos iguais ao que eu editei. nunca levantaram qualquer problema técnico ou apresentaram a interpretação que passaram a ter depois que assinei estes atos. Querem me condenar por ter assinado decretos que atendiam as demandas da população, as demandas de diversos órgãos, inclusive do próprio Poder Judiciário, com base no mesmo procedimento adotado desde a entrada em vigor da Lei de Responsabilidade Fiscal em 2001? Por ter assinado decretos que somados não implicaram como provado nos autos em nenhum centavo de gastos a mais para prejudicar a meta fiscal? A segunda denúncia dirigida contra mim neste processo também é injusta e frágil. Afirma-se que o alegado atraso nos pagamentos das subvenções econômicas devidas ao Banco do Brasil no âmbito da execução do Programa de Crédito Rural Plano Safra para Agricultura Comercial e para Agricultura Familiar equivale a uma operação de crédito, o que estaria vedado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Como minha defesa e várias testemunhas já relataram, a execução do Plano Safra é regida por uma lei de 1992 que atribui ao Ministério da Fazenda a competência de sua normatização, inclusive em relação à própria atuação do Banco do Brasil. A Presidenta da República não pratica nenhum ato em relação à execução do Plano Safra. parece óbvio, além de juridicamente justo, que eu não seja acusada por um ato inexistente. A controvérsia quanto à existência de operações de crédito surgiu novamente de uma interpretação do TCU cuja decisão definitiva foi emitida em dezembro de 2015. Novamente, uma tentativa de dizer que cometi um crime antes da definição da tese de que haveria um crime. Uma tese que nunca havia surgido antes e que, como todas as senhoras e senhores senadores souberam em dias recentes, foi ordida especialmente para esta ocasião. Lembro ainda a decisão recente do Ministério Público Federal, que arquivou um inquérito exatamente sobre essa questão. Afirmou não caber falar em ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal, porque eventuais atrasos de pagamento em contratos de prestação de serviço entre reuniões e instituições financeiras públicas não são operações de crédito. Insisto, senhoras senadoras e senhores senadores, não sou eu nem tampouco minha defesa que fazemos estas alegações. É o Ministério Público Federal que se recusou a dar sequência ao processo pela inexistência de crime. Sobre a mudança de interpretação do TCU, lembro que, ainda antes da decisão final, agi de forma preventiva. Solicitei ao Congresso autorização para pagamento dos passivos e defini em decreto prazos de pagamento para as subvenções devidas. Em dezembro de 2015, após a decisão definitiva do TCU e com autorização do Congresso, saudamos todos os débitos existentes. Não é possível que não se veja aqui também o arbítrio desse processo e a injustiça também desta acusação. Esse processo de impeachment não está praticando a justiça. Eu não atentei em nada, em absolutamente nada, contra qualquer dos dispositivos da Constituição que, como presidenta, jurei cumprir. Não pratiquei ato ilícito. Está provado que não agi dolosamente em nada. Os atos praticados estavam inteiramente voltados ao interesse da sociedade. Nenhuma lesão trouxeram ao erário ou ao patrimônio público. Volto a afirmar, como fez a minha defesa durante todo o tempo, que este processo está marcado do início ao fim por um clamoroso desvio de poder. É isso que explica a absoluta fragilidade das acusações que contra mim são dirigidas. Tem-se afirmado que esse processo de impeachment seria legítimo, porque os ritos e os prazos teriam sido respeitados. No entanto, para que seja feita justiça e a democracia se imponha, a forma só não basta. É necessário que o conteúdo de uma sentença também seja justo. E, no caso, jamais haverá justiça na minha condenação. Ouso dizer que, em vários momentos, esse processo se desviou clamorosamente daquilo que a Constituição e os juristas denominam o devido processo legal. Não há respeito ao devido processo legal quando a opinião condenatória de grande parte dos julgadores é divulgada e registrada pela grande imprensa antes do exercício final do direito de defesa. Não há respeito ao devido processo legal quando os julgadores afirmam que a condenação não passa de uma questão de tempo, porque votarão contra mim de qualquer jeito. Nesse caso, o direito de defesa será exercido apenas formalmente, mas não será apreciado substantivamente nos seus argumentos e nas suas provas. A forma existirá apenas para dar aparência de legitimidade ao que é ilegítimo por essência. senhoras e senhores senadores, nesses meses, me perguntaram inúmeras vezes por que eu não renunciava para encurtar este capítulo tão difícil da minha vida. jamais o faria porque tenho compromisso inarredável com o Estado democrático de direito. Jamais o faria porque nunca renuncio à luta. Confesso a vossas excelências, no entanto, que a traição, as agressões verbais e a violência do preconceito me assombraram e, em alguns momentos, muito me magoaram, mas foram sempre superadas, em muito, pela solidariedade, pelo apoio e pela disposição de luta de milhões de brasileiras e brasileiros pelo país afora. Por meio de manifestações de rua, reuniões, seminários, livros, shows, mobilizações na internet, nosso povo esbanjou criatividade e disposição para a luta contra o golpe. As mulheres brasileiras têm sido, neste período, um esteio fundamental para a minha resistência. me cobriram de flores e me protegeram com sua solidariedade. Parceiras incansáveis de uma batalha em que a misoginia e o preconceito mostraram suas garras. As brasileiras expressaram, neste combate pela democracia e pelos direitos, sua força e resiliência. Bravas mulheres brasileiras que tenham a honra e o dever de representar como primeira mulher presidenta da República. Chego à última etapa deste processo, comprometida com a realização de uma demanda da maioria dos brasileiros. Convocá-los a decidir nas urnas sobre o futuro de nosso país. Diálogo, participação e voto direto e livre são as melhores armas que temos para preservar a democracia. Confio que as senhoras senadoras e os senhores senadores farão justiça. Tenho a consciência tranquila. Não pratiquei nenhum crime de responsabilidade. As acusações dirigidas contra mim são injustas e descabidas. Caçar em definitivo meu mandato é como me submeter uma pena de morte política. Esse é o segundo julgamento a que sou submetida em que a democracia tem assento junto comigo no Banco dos Réus. Na primeira vez fui condenada por um tribunal de exceção. Daquela época, além das marcas dolorosas da tortura, ficou o registro em uma foto da minha presença diante dos meus algozes no momento em que eu os olhava de cabeça erguida enquanto eles escondiam os rostos com medo de serem reconhecidos e julgados pela história. Hoje, quatro décadas depois, não há prisão ilegal, não há tortura. Meus julgadores chegaram aqui pelo voto, mesmo voto popular que me conduziu à presidência. Tenho por todos, por isso, o maior respeito, mas continuo de cabeça erguida olhando nos olhos dos meus julgadores. Apesar das diferenças, das grandes diferenças, sofro de novo com o sentimento de injustiça e o receio de que, mais uma vez, a democracia seja condenada junto comigo. E não tenho dúvida que também, desta vez, todos nós seremos julgados pela história. por duas vezes vi de perto a face da morte, quando fui torturada nos dias, quando fui torturada por dias seguidos, submetida a serviços que nos faziam duvidar da humanidade e do próprio sentido da vida. E quando uma doença grave e extremamente dolorosa poderia ter abreviado a minha existência. hoje eu só temo a morte da democracia pela qual muitos de nós aqui neste plenário lutamos com o melhor dos nossos esforços. Reitero, respeito os meus julgadores. Não nutro rancor por aqueles que votarão pela minha destituição. Respeito e tenho muito, muito apreço por aqueles que têm lutado bravamente pela minha absolvição, aos quais serei eternamente grata. Neste momento, quero me dirigir aos senadores que, mesmo sendo de oposição a mim e ao meu governo, estão indecisos. Lembrem-se que no regime presidencialista e sob a égide da nossa Constituição, uma condenação política exige obrigatoriamente à ocorrência de um crime de responsabilidade, cometido dolosamente e comprovado de forma cabal. Lembrem-se do terrível precedente que a decisão pode abrir para outros presidentes que virão, governadores e prefeitos atuais e futuros. Condenar sem provas substantivas, condenar o inocente. É esse o precedente. Faço um apelo final a todos senadores. Não aceitem um golpe que, em vez de solucionar, agravará a crise brasileira. Peço que façam justiça a uma presidente honesta, que jamais cometeu qualquer ato ilegal na vida pessoal ou nas funções públicas que exerceu. Votem sem ressentimento. O que cada senador sente por mim e o que nós sentimos uns pelos outros importa menos nesse momento do que aquilo que todos nós sentimos pelo país e pelo povo brasileiro. Peço, votem contra o impeachment, votem pela democracia. Muito obrigada. silêncio, por favor. Silêncio. 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 Está suspensa a sessão. O Brasil tem mais de 5.500 municípios. O maior é Altamira, no Pará, com a área maior do que a do Estado de Santa Catarina. O mais populoso é São Paulo, com mais de 11 milhões de habitantes. Já em Serra da Saudade, Minas Gerais, moram pouco mais do que 800 pessoas. E todos esses brasileiros são representados pelos 81 senadores. Senado Federal. A Casa da Federação. A Casa do Brasil. Até o dia 15 de setembro, você pode opinar sobre violência contra o idoso no Brasil. Vá à página senado.leg.br. No canto inferior, você verá a enquete. Clique e você será direcionado a uma página do Data Senado. Sua opinião é muito importante para nós. Agora é lei. Fazer revista íntima em mulheres em seus ambientes de trabalho é proibido. Empresas que infringirem a nova regra podem sofrer multa de 20 mil reais. Em caso de reincidência, esse valor pode dobrar. O Senado votou. Agora é lei. Tem coisas que só as pessoas que trabalham no campo sabem. A gente pode controlar as máquinas, mas não controla os ventos. Não controla as chuvas. Não controla o clima. Nem o resultado da nossa colheita. Então, como é que a gente vai controlar uma queimada durante a... Tendo em vista o procedimento a ser adotado nessa sessão sobre o direito de resposta pelas senadoras e senadoras no que tange ao interrogatório da acusada. Ficou estabelecido, Sr. Presidente, como um acordo entre todos nós, o item 18 do roteiro do julgamento, que cada senador terá até cinco minutos para formular perguntas à Sra. Presidente. Ocorre, Presidente Lewandowski, que não existe qualquer previsão sobre o direito de resposta das senadoras e senadores em caso de serem nominalmente citados ou de modo detrimentoso ou para esclarecimento de fato que lhe tenha sido atribuído, bem como na eventualidade de agressões verbais que sejam proferidos. Sabe-se que a Lei 10.079 e o Código de Processo Penal são silentes sobre o tema, restando, nesse caso, a aplicação subsidiária do conhecido artigo 14 do nosso Regimento Interno, sendo que é muito claro ao estabelecer o referido dispositivo que, nos casos supracitados, o senador terá cinco minutos para a devida manifestação. Assim, aguardando manifestação de V. Exª, aguardo manifestação de V. Exª no sentido de estabelecer o procedimento previsto no Regimento Interno do Senado se esses casos virem a ocorrer. Agradeço a V. Exª. Concedo a palavra ao eminente senador Humberto Costa para a conta dita. Presidente, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, Em primeiro lugar, senhor presidente, na semana passada, tivemos uma reunião conduzida por V. Exª, com a presença do presidente dessa Casa e de todos os líderes partidários, inclusive com a presença do eminente líder do governo. E foi nessa reunião que nós acertamos aquilo que consta hoje dos artigos 17 e 18 do roteiro da sessão de julgamento. Em segundo lugar, V. Exª, hoje, antes de iniciar os trabalhos, já abordou esse assunto e disse com todas as palavras que só haveria interrupção de qualquer resposta dada pela Presidenta da República se alguma ofensa nominal, pessoal, vier a ser feita e que isso é regido naturalmente pelo artigo 14. Por outro lado, há um entendimento do Supremo Tribunal Federal, a partir da Lei nº 11.719, de que o depoimento do réu faz parte do direito de defesa. Não se trata de um debate entre réu e jurados ou juízes. Portanto, também não cabe essa proposição. E, por último, Sr. Presidente, a utilização de palavras, quaisquer que sejam elas, desde que não ofensivas à honra de quem quer que seja, significa um cerceamento da liberdade de expressão. Aliás, a Presidenta Dilma já sofreu uma interpelação judicial por parte de deputados da oposição, da antiga oposição, para que ela explicasse o que queria dizer com a palavra golpe. A Presidenta respondeu e essa interpelação foi arquivada. Portanto, qualquer tentativa de inibir a palavra da Presidenta ou dos senadores aqui presentes, na nossa opinião, humildemente, excelência, seria uma restrição à nossa liberdade de expressão. Por isso, eu peço à Vossa Excelência que indefira essa questão de ordem. Pois não. Vou decidir. Queria dizer a Vossas Excelências que, como já observei em sessão anterior, em assentada anterior, porque a sessão é a mesma, que atualmente a lei, a doutrina e a jurisprudência consideram o interrogatório o ato culminante do processo penal, exatamente o momento em que os acusados exercem a plenitude de seu direito de defesa. Neste momento, neste ato processual que ora realizamos, a senhora Presidenta da República, ela está defendendo o seu mandato, a sua honra pessoal e a sua biografia. Portanto, é natural que nós concedamos a ela uma amplitude maior de expressão. as senhoras e os as senhoras senadoras e os senhores senadores aqui exercem o papel de juízes, não são acusadores, não são acusadores. A acusação está sendo competentemente exercida pelo professor Miguel Reale e pela professora Janaína Pascual. Os juízes naturais, senadoras e senadores formularão as suas questões de forma objetiva, de forma sóbria, de forma imparcial e de forma contida, circunscritos à acusação ou as duas acusações formuladas no libelo. No entanto, como eu acertei naquela reunião que tivemos com as lideranças, caso alguma senadora ou algum senador seja injuriado por qualquer forma, coisa que não acredito, tenho uma convicção que isso não acontecerá, este presidente garantirá após a resposta da senhora presidente, garantirá a palavra para que ele possa eventualmente repelir a injúria. Queria dizer também a vossas excelências que o artigo 14, inciso oitavo do regimento interno, neste caso, não se aplica integralmente. Ele deve ficar ou deve ser aplicado com temperamento pelo presidente da República, pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, nesta hipótese a qual eu me referi, no caso de algum senador ou senadora seja injuriado. por que ele não se aplica integralmente? Primeiro, porque o regimento interno desta casa estabelece que o artigo 14, inciso oitavo só pode ser utilizado duas vezes por sessão, até para evitar que estas manifestações com base no artigo 14 se repitam indefinidamente. Não obstante isso, a critério desta presidência e que exercerá esse critério, essa discricionariedade, tenho certeza, com a maior razoabilidade possível e respeitando a todos os eminentes parlamentares que integram este plenário, eu reafirmo aquilo que nós acertamos em nossa reunião de líderes, exatamente no item 18, que diz que os senadores, a acusação e a defesa disporão de até cinco minutos cada para as suas perguntas, isso foi acordado. Informalmente, nós concordamos que qualquer observação de natureza injuriosa, e aí vale, não apenas para os senadores e senadoras, mas também para a excelentíssima senhora presidente, haverá a possibilidade de resposta. é assim que decido, confirmando aquilo que nós acordamos por unanimidade, por consenso. Iniciamos, então, agora o interrogatório da senhora presidente, sendo a primeira a manifestar-se, a excelentíssima senhora senadora Cátia Abreu, a primeira inscrita, que, aliás, permutou com o iminente senador Paulo Paim. Senhor presidente Lewandowski, presidente Renan, colegas senadoras e senadoras, presidente Dilma, acompanhei o seu primeiro mandato como senadora e presidente da CNA, mas de perto, porque a senhora fez da CNA a maior representação de classe do país, um poderoso instrumento de informação técnica e de orientação ao seu governo. Não votei na senhora em 2010, mas em 2014 tive a certeza do seu compromisso com o Brasil. Fui sua ministra da agricultura com muito orgulho, a primeira mulher ministra da agricultura deste país, por um ano e quatro meses. E a sua sensibilidade com os problemas do setor e o seu compromisso com a solução de tudo o que tive a chance de lhe apresentar foram definitivos para que eu tivesse a certeza absoluta que a senhora é a presidente que mais atenção deu ao agronegócio brasileiro nas últimas três décadas. Uma atenção que se traduziu em ações, não só em palavras, em resultados. a senhora me deu uma orientação clara quando me fez o convite honroso para o Ministério da Agricultura. Senadora Cátia Abreu, ouse, faça uma revolução no mapa, modernize e faça com que aquela estrutura se aproxime da modernidade do agronegócio que tem hoje no país. Tive autonomia total para escolher a minha equipe técnica e os melhores do país foram convocados. O plano safra antes do seu governo era elaborado pelo Ministério da Fazenda e o Ministério da Agricultura era um simples coadjuvante que apenas aplaudia ou ficava com raiva do resultado. A senhora elevou o Ministério da Agricultura ao primeiro escalão da esplanada dos ministérios. Saímos de coadjuvantes para sermos protagonistas na definição das nossas propostas, dos nossos problemas e desafios. Tivemos recordes de recursos 905 bilhões de reais. Tivemos as subvenções em seis anos de 43 bilhões e que hoje chamam essas subvenções cinicamente de pedaladas. A senhora fez o recorde de financiamento de máquinas agrícolas. 300 máquinas agrícolas a senhora financiou durante o seu governo. Segura agrícola a senhora passou de 200 para 600 milhões de reais. A produção de grãos elevou-se porque elevou na mesma proporção o volume de crédito que a senhora disponibilizou aos produtores. Gastou 43 bi em subvenção, mas no mesmo período o Brasil produziu 3 trilhões de reais de valor bruto da produção. 43 bi para 3 trilhões de riquezas de riquezas e empregos para o nosso país. Agricultura de baixo carbono 15 bilhões de reais, mas não posso deixar de me lembrar do seu esforço e empenho pessoal em tirar os produtores rurais da criminalidade através da mudança do Código Forestal Brasileiro. Eu fui testemunha de que a senhora comandou pessoalmente uma luta que criminalizava, humilhava, denegria a imagem dos produtores rurais por mais de 15 anos. Criou, por último, na saída do seu governo a medida provisória que trata dos certificados de recebíveis que será um dos maiores instrumentos de crédito lastreado em dólar, sendo aqui relatado por um senador da base do governo e deverá ser aprovada. O Plano Safra e suas subvenções foram criadas pelo presidente Collor e só agora virou crime e só agora virou empréstimo. Não tenho dúvida que esse impeachment é uma conspiração que nasceu da vingança sórdida de Eduardo Cunha e ganhou forma na ganância sem limites de um pequeno grupo pelo poder. Senhora Presidente, não tenho perguntas, não vou fazer nenhuma pergunta, peço apenas que a senhora fale para esse plenário e para a história sobre o ataque político que lhe tem como alvo, mas que terá como vítima a democracia brasileira e a sua emoção que o Brasil e todos nós assistimos aqui das suas palavras é a emoção de uma pessoa indignada, de uma pessoa injustiçada, de uma pessoa que está sendo condenada inocentemente. A história do Brasil vai contar aos brasileiros de hoje e do futuro o que nós estamos assistindo aqui. Em 24 anos, dois impeachment, os americanos em 180... Agradeço a vossa excelência, concedo a palavra, excelentíssima senhora presidente. Agradeço as palavras da senadora Cátia Abreu. De fato, eu me orgulho muito de ter ampliado os recursos para o plano safra, tanto da agricultura comercial quanto da agricultura familiar. Vamos lembrar que nós saímos de uma situação bastante precária no que se refere ao financiamento tanto da agricultura familiar quanto da agricultura comercial. No período final, antes do início do governo Luiz Inácio Lula da Silva, os recursos eram bastante exíguos, algo como R$ 2,5 bilhões. Este ano, nós estamos acima de R$ 200 bilhões. O que me espanta é que, ao longo desse processo, todas as relações estabelecidas entre os diferentes ministérios, o Conselho Monetário Nacional, o Banco do Brasil, sempre foram as mesmas. Tratava-se de subvencionar o acesso ao crédito de milhões e milhões de agricultores no nosso país. Sem este, sem esta subvenção, esses agricultores não teriam como, não teriam como desenvolver o extraordinário feito que fizeram durante todos esses anos. sem sombra de dúvida, se tem um setor no Brasil que primou por altos e elevados índices, não só de produção de riqueza, mas também de produção de ganhos não só econômicos, mas também em termos de reservas cambiais para o nosso país, foi esse setor. a agricultura familiar também deu a sua grande contribuição com a nossa segurança alimentar. Assim, é algo muito estranho que, de repente, esses métodos e esse processo sejam questionados, transformando operações que estão previstas na lei em operações de crédito. eu acredito que esse é um processo que coloca em causa o futuro do país e coloca em causa o futuro do país porque nós vivemos num sistema presidencialista, um sistema presidencialista em que o chefe de Estado e o chefe de governo são a mesma pessoa. Não se pode, nesse sistema, acreditar que, sem a base legal para o impeachment, nós estaríamos dentro da normalidade política. Não estamos. Nós estaríamos rompendo com a nossa Constituição. No parlamentarismo, é possível que o parlamento alegue contra o chefe de governo um critério de desconfiança. Mas, em compensação, o chefe de governo tem também o poder de pedir a convocação de novas eleições e, portanto, a dissolução do parlamento. Esta é uma relação política diferente da, inteiramente, da relação política que o presidencialismo estabelece. O presidencialismo vai exigir que nós tenhamos base para pedir o impeachment. Na minha fala, eu disse que haverá um precedente. O precedente é grave. É grave porque atingirá outros presidentes da República, mas, sobretudo, é grave porque atingirá governadores e prefeitos eleitos agora, a partir de agora, sem base em questões juridicamente fundadas. Será possível afastar governantes das suas funções. se isso não é instabilidade política, eu acredito que poucas coisas são. Esta, talvez, seja a intrínseca instabilidade política dentro do presidencialismo. Aliás, o presidencialismo é acusado de gerar instabilidade política. Por isso, que na teoria política sempre se coloca uma questão. há que saber quais são as razões jurídicas para embrasar um pedido de impeachment. Porque, caso contrário, você estaria dando uma solução que, ao invés de diminuir a crise, a amplia, a aumenta e a torna uma crise quase estrutural. A instabilidade se instala. Nenhum contrato está salvo disso, porque o principal contrato, que é aquele que nós estabelecemos com o povo, o contrato político expresso na Constituição foi rompido. Qualquer contrato também, a partir daí, pode ser rompido. É por isso que se instaura a instabilidade jurídica e a pouca segurança jurídica dos contratos existentes. Muito obrigado, senadora. Muito obrigado, senhor presidente Lewandowski. Agradeço a vossa excelência, senhor presidente, da República. Antes de conceder a palavra à eminente senadora Ana Amélia, eu quero fazer um apelo às senhoras e os senhores deputados que se encontram aqui no corredor para que permitam que os senadores que estão na parte de trás possam acompanhar a sessão sem qualquer impedimento. por gentileza, vossas excelências são muito bem-vindos, mas é preciso que nós demos lugar àqueles que estão trabalhando nesta sessão. Eminente senadora Ana Amélia, vossa excelência está com a palavra por cinco minutos. senhor presidente, ministro Ricardo Lewandowski, senhor senador Renan Calheiros, não é para mim nem confortável, nem regozijo, nem satisfação estar agora exercendo o papel de juíza, porque nós fomos eleitos para legislar e para fiscalizar o poder executivo, entre outras responsabilidades. Mas não vou fugir à responsabilidade que me foi conferida pelos 3 milhões de 400 mil eleitores do meu querido Rio Grande do Sul a esta responsabilidade, por mais dolorosa que seja. Este é o momento mais importante deste histórico julgamento político. A defesa de sua excelência ao participar de todo o processo aceitou a legalidade do impeachment que lhe foi assegurada também em todos os momentos ampla defesa. Todas as contestações foram respondidas tempestivamente pelo Supremo Tribunal Federal. Não se ignora também a generosidade do país e das instituições com as garantias asseguradas na sua defesa, aliás, muito maiores do que aquelas concedidas no impeachment de Fernando Collor, hoje aqui também juiz. A sua presença aqui legitima o julgamento e derruba a narrativa de sua excelência e do seu partido quando insiste, como fez agora no seu pronunciamento, em fazer a referência a golpe. O verdadeiro golpe foi contra milhões de brasileiros desempregados e milhares de jovens que ficaram, entre outras coisas, sem o ProUni, sem o Fies. Sua presença aqui também é um tributo à Constituição, à nossa Constituição, à Suprema Corte do País, que definiu o rito desse julgamento e jamais compactuaria com um golpe. Se assim fosse, se assim fosse, este processo teria sido suspenso na sua origem. O juiz constitucional do impeachment é o Senado Federal. O vigor democrático de nosso país está no funcionamento pleno das nossas instituições, do Poder Judicial, do Ministério Público, do Poder Executivo, deste Parlamento e, sobretudo, da imprensa livre e democrática. Com tantas pessoas importantes presas na Operação Lava Jato, os brasileiros agora acreditam, sim, que ninguém, ninguém está acima da lei. Ninguém está acima da lei, nem mesmo o Presidente da República. Não estamos aqui julgando a sua biografia, não estamos aqui julgando o seu passado, a sua história pessoal, que eu respeito. Estamos aqui, sim, julgando atos praticados por sua excelência no seu governo. A fraude fiscal e os decretos sem autorização do Congresso tinham, direta ou indiretamente, suas digitais e com claros objetivos eleitorais em 2014. O crime de responsabilidade, detalhado minuciosamente no libelo acusatório elaborado pelos professores Janaína Pascoal, Miguel Reale Júnior e Hélio Bicudo, não deixa margem à dúvida. O crime existiu nos decretos com a sua assinatura e na fraude fiscal chamada por todos de pedalado, autorizada por sua excelência. Lembro, aliás, declaração do seu ex-ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, no dia 18 de dezembro de 2015. Abre aspas, citação textual. Quem banca a política econômica não é o ministro da Fazenda, quem banca a política econômica é a presidente da República. Para simplificar, para a compreensão das pessoas, poderia até lembrar aqui o caso do síndico de um prédio, mas nem é preciso. Senhora presidente afastada, os fatos arrolados no libelo acusatório tiveram consequências não apenas legais, mas, como disse antes, econômicas e sociais. O descontrole fiscal exposto nos vastos déficits orçamentários produziu uma profunda desconfiança na solvência da nossa dívida pública. Se um dos seus argumentos para justificar as pedaladas ou melhor, a fraude fiscal na contabilidade criativa for a queda da arrecadação, também isso proíbe a lei em nosso país. Por que a sua excelência autorizou as dívidas aos bancos oficiais? Esta é a minha questão. Agradeço a vossa excelência, senadora Ana Amélia. Concedo agora a palavra à eminente presidente da República. Cumprimento a senadora Ana Amélia, representante senadora pelo meu estado do Rio Grande do Sul. Senadora, a minha responsabilidade pela política econômica, ela existe no sentido macroeconômico da palavra. Sabe por que, senadora? Porque eu fui eleita por 54 milhões e meio de votos diretos. É isso que, de fato, o ministro Jacques Wagner atestou para a senhora. Quanto à questão da legitimidade do julgamento, eu acho que a gente tem de fazer uma distinção. Nós não podemos achar que a mesma análise que se faz para o golpe de Estado baseado na intervenção militar é a mesma análise que se faz para um golpe de Estado que toda a literatura política chama de golpe de Estado parlamentar. Em que consiste a diferença? Consiste no fato de que no golpe militar é como se você tivesse uma árvore, senadora, e essa árvore fosse derrubada. Você derruba o governo e você derruba o regime democrático. O que tem acontecido no que eles chamam de golpe parlamentar é o fato de que você tira um presidente que foi eleito pelo voto direto por razões que estão fragilizadas pelo fato de que não tem crime de responsabilidade que as sustenta. Assim sendo, senadora, é como se essa árvore não fosse derrubada, ela fosse atacada por uma forte e uma intensa ataque, por exemplo, de fungos, usando a árvore como exemplo. Você não derruba a árvore, você compromete a árvore, você cria parasitas na árvore. por que que eu compareço ao Senado? Porque o Senado da República, do meu país, é um espaço democrático que tem de ser preservado e só tem uma forma de preservar quando se trata de golpes parlamentares que tornam as interpretações democráticas questionáveis. é abrir o diálogo, acreditar na discussão crítica, respeitar as diferentes posições, mas sistematicamente lutar neste espaço político e defender seus pontos de vista. Por que? Por que? Porque eu quero que a democracia no meu país saia ilesa desse processo. e mesmo se em todas as oportunidades se considerar que houve um rito correto, o que eu estou e disse no meu discurso, o que eu estou questionando é que não basta o rito correto, há que ter um conteúdo justo, não basta a forma, senadora. Acho que esta é uma consideração que tem a ver com o devido processo legal ao qual eu estou sendo submetida. Quando você compromete a democracia, tem várias formas de comprometer. Eu me lembro, senadora, que uma das coisas que existia logo após a minha prisão em 1970 é dizer que no Brasil não tinha nem ditadura nem presos políticos. Foi uma luta sistemática nossa para demonstrar que havia ditadura e presos políticos. aqueles que não gostam que o nome seja golpe querem cobrir um fato que além quando você constrói um crime de responsabilidade sem base real, sem efeito substantivo, ou seja, sem base substantiva, o que se está fazendo é, na verdade, encobrindo uma tentativa de tirar um governo que chegou a este momento pelas urnas por um governo que não teve voto e que está implantando um programa que não foi eleito, que não foi o programa vencedor. Este fato, senadora, mostra clara e cabalmente que ninguém durante a eleição defendeu que haveria um contingenciamento ou que haveria, eu acho que é o contingenciamento que eu chamo de macroeconômico, de criar um limite de gasto por 20 anos. Ninguém defendeu isso, senadora. Ninguém aprovou isso. E é este processo que se constitui numa eleição indireta que me levou a concordar que para ampliar a democracia no país só tem um caminho às eleições diretas e à escolha de governantes pelo voto direto. Eu não tenho um apreço egoísta pelo meu mandato. Eu defendo o meu mandato, senadora, porque ele é intrínseco à democracia. Há que provar que tem crime. Se não provar que tem crime, senadora, é golpe, sim. Agradeço a vossa excelência, a eminente senadora Ana Amélia também. Verifico desde logo para aplanar qualquer tipo de perplexidade ou dúvida que possa haver que a senhora presidente referiu-se aos conceitos que enunciou em tese. Em tese. Eminente senador Ricardo Ferraço, vossa excelência está com a palavra. Se quiser, pode dirigir-se à tribuna ou falar diretamente da mesa, da bancada onde se encontra. Excelentíssima senhora Dilma Rousseff, presidente afastada do cargo, dirijo-me à vossa excelência respeitosamente, como mulher, mãe e avó que é. respeito devido a todo ser humano e a sua posição de diferença em relação a todos os outros. No entanto, vossa excelência está aqui para responder pelos atos cometidos no exercício da função pública máxima que é a presidência da República. Muito se tem dito a propósito de sua eleição com mais de 54 milhões de votos. Entretanto, voto não é salvo conduto, voto não é cheque em branco, muito menos cidadela que autoriza um governante a agir para além dos limites da lei. O voto é sagrado, é a afirmação de um desejo intransferível onde todo e qualquer cidadão, munido de suas convicções ideais e etc., delega a outro o sumo compromisso de representá-lo e zelar por suas aspirações públicas como integrante de um país sempre em construção e revisão de condutas e posições. O voto apenas nos habita, mas a legitimidade de um mandato é a construção diária e podendo e devendo em função de uma conduta desviante ser questionado. É o caso. A lei não é uma opção, mas um marco civilizatório que nos faz iguais e que protege o mais fraco do julgo do mais forte. Na condição de presidente da República, a Vossa Excelência é acusada de violar o artigo 85 da Constituição Federal, burlando as leis fiscais e orçamentárias do país. E como consequência desses atentados, mergulhou o país numa crise econômica que gerou graves reflexos sociais, sobretudo para os mais pobres. É também acusada de atentar contra a probidade administrativa, permitindo que o patrimônio público do governo e de nossas estatais, sobretudo a Petrobras, fosse dilapidado, o que também é crime de responsabilidade passível de impeachment. por decisão sua, Vossa Excelência publicou decretos de suplementação orçamentária sem autorização legislativa, usurpando do Congresso Nacional o que é sua competência exclusiva. Vossa Excelência se valeu ainda de seu poder de mando para que bancos oficiais financiassem ações de responsabilidade exclusiva do Poder Executivo, o que é vedado por lei. Ao escamotear dados, números, fatos, Vossa Excelência encobriu uma realidade terrível, até o dia em que a verdade aflorou. Em meio ao caos, ficaram expostas as mentiras que prejudicaram profundamente o país. Vossa Excelência foi ainda mais impiedosa com aqueles que prometia proteger, pois uma economia conduzida de moda a servir interesses outros, que não o bem-estar do povo vai na contramão de toda e qualquer possibilidade de progresso, já que semeia a desconfiança entre os verdadeiros parceiros que são os cidadãos. Em sua obra intitulada sobre a mentira, Santo Agostinho sublinha que os que metem são inimigos de si mesmos. Isso porque a mentira é algo que sempre se volta contra o próprio mentiroso. A mentira sacrifica a verdade para proteger-se da punição, para agredir o outro e vingar-se. Governar com mentiras para ganhar tempo, para sustentar incautas expectativas positivas e depois para cobrir outras mentiras a conduzir toda a nação ao solo infértil de dias de discórdia e de desesperança. A política brasileira vive tempos sombrios. Estamos discutindo e decidindo se uma presidente deve ser punida e esse debate por si só traz algo extremamente positivo, assim como a punição e, eventualmente, a prisão de poderosos. Excelentíssima senhora presidente afastada, a senhora faltou com a verdade e traiu a confiança do povo brasileiro. Excelentíssima senhora presidente afastada, a senhora não gosta do direito de auto-se nomear vítima, senão dos seus próprios atos impensados e da novos à nação brasileira. Por isso mesmo, pergunto à vossa excelência, onde estava o seu compromisso quando praticou atos que atentaram contra a Constituição Federal, como jurou cumprir. Vossa excelência, fale em golpe. O presidente do Supremo ... Alguns segundos para terminar a questão. Sim, por favor, por favor, eu tenho a discricionariedade é que sua excelência foi interrompida quando terminava a frase. Termine a frase, por favor. Vossa excelência, presidente afastada, fale em golpe. O presidente do Supremo Tribunal Federal que preside esse julgamento é parte desse golpe à medida em que a mais alta corte chancela esse processo. Vossa excelência, tem algum arrependimento dos atos praticados? Agradeço. São essas, senhor presidente, as perguntas que manifesto. Senhora Presidente da República, com a palavra. Senador Ferraz, agradeço a sua consideração por mim como mãe e avó. No entanto, temo que a fragilidade dos autos desse processo na acusação seja responsável pela forma, sem provas, com as quais o senhor me acusa de características que são meras impressões políticas. Lamento, senador, porque quando a gente não tem razão, a gente diz que o que o outro está fazendo é mentira. Isto é um julgamento. O que esse julgamento precisa é de provar que houve crime de responsabilidade. Para provar que houve crime de responsabilidade, não há e não basta dizer que houve um cheque em branco além da lei. Este processo, nas suas provas, no depoimento das testemunhas, evidenciou que houve um integral respeito à lei. Há a Constituição que fala que é necessário, por exemplo, para si abrir créditos suplementares, autorização legal. A autorização legal está na lei orçamentária que no seu artigo A4 autoriza o Executivo a abrir créditos suplementares e diz em que condições se pode abri-los ou não. Ou seja, diz inclusive em que limites isso pode ser feito. Então, senador, além disso, nós temos uma grande contribuição a toda a execução fiscal do nosso país, que é a lei complementar de responsabilidade fiscal, que além disso cria as condições de como a programação orçamentária e financeira deve ser feita. Então, o que nós estamos discutindo, senador, é se, de fato, a defesa sustenta que nós cumprimos todos os requisitos para isso. E mais, defende que, até este momento, o Brasil, em relação aos outros presidentes, tinha cumprido com todas as características iguaizinhas às que nós fizemos. Decretos de crédito suplementar foram feitos nos governos anteriores ao meu, inclusive no meu próprio governo, e não foi questionado. Nós, com esses decretos, não aumentamos um centavo do que estava previsto. Pelo contrário, houve até uma execução a menor. Então, nós estamos diante de uma discussão que há que provar que eu tenho culpa e, portanto, mais do que isso, que eu cometi algum ato. o que fica claro neste processo é que, inclusive, não eu que digo, mas o próprio Ministério Público Federal disse que eu não participava porque a lei, que é de 1992, no caso das operações de crédito, que vocês chamam de operações de crédito, que é o nome que vocês dão a pedaladas, não eram operações de crédito até então. e isso não sou eu que digo, quem diz que eu não participava é a própria peça acusatória que comete uma situação absolutamente absurda de dizer que a minha responsabilidade era porque eu era íntima do senhor Arno Agustin, que não se sabia onde começava um e onde acabava o outro. Ora, o senhor Arno Agustin não era em 2015, secretário do Tesouro Nacional, era o senhor Santivi. Então, para tentar provar, para tentar provar créditos suplementares e o Plano Safra, as transferências do Plano Safra se utiliza de recursos indevidos. E é isso sim, senador, que é mentira. A mentira está no fato de que não só os créditos suplementares que iniciaram com seis, eram seis créditos suplementares. De repente, mudaram para quatro, agora são três. Eu acredito que quando o tempo passar, eles chegarão a zero. Os créditos suplementares sempre foram feitos e tem base legal sim. A LOA de 2015, ela dá as condições para que isso ocorra. Aliás, o tema mais discutido pelo ministro do planejamento com a comissão de orçamento é justamente quanto, como e quais serão os créditos suplementares e em que situação eles serão abertos. Eu acredito, senador, que não se pode utilizar aspectos genéricos sem deixar de avaliar as características específicas desse processo. E aí, eu diria o senhor o seguinte, também a afirmação de que a crise econômica no Brasil se deve a essas questões como seis decretos e o plano safra da agricultura comercial e da agricultura familiar é um pouco excessivo. Por que, senador? Porque o mundo estava em crise. O Brasil passou por processos que levaram a uma queda brutal de receita. Um dos processos pelos quais nós passamos foi, por exemplo, internamente a maior crise de energia dos últimos tempos que ainda está em curso. Além disso, há uma crise que não levou ao racionamento, senador, porque nós acionamos as térmicas e o governo teve de aumentar o preço da energia e, consequentemente, a inflação. Enfim, senador, um dos fatos principais para acentuar por demais essa crise foi aquilo que nós podemos constatar uma ação do quanto pior melhor, que impediu sistematicamente a aprovação de projetos, de processos que levariam a maior robustez fiscal do país. Porque houve uma queda de arrecadação e a queda de arrecadação nem meu governo, nem nenhum governo controla, porque ele expressa situações macroeconômicas, expressa a queda do preço das commodities, a saída, por exemplo, dos Estados Unidos da política de expansão monetária, expressa o fato de que, no nosso caso, nós ainda tivemos, junto com uma crise econômica de grande profundidade, que poderia, no início, quando nós começamos o ano de 2014, finalizamos o ano de 2014, a projeção era de 0,8 de crescimento do PIB. Em julho, ela chegou a menos 1,5. como, senador, diante desses fatos que não podem ser atribuídos, a causalidade está errada, não é, não é a questão fiscal que produz a crise, é a crise que produz a grande e a grande dificuldade do país de enfrentar uma queda que, no ano de 2015, foi de 180 bilhões de reais. Assim sendo, eu quero dizer que também não aceito esta questão em relação aos bancos oficiais. A minha presença não existe neste processo não porque eu não queira, mas porque, senador, eu obedeço a lei. E a lei de 1992 é clara. Não sou eu, é o Ministério da Fazenda junto com o Conselho Monetário Nacional. E é o fato de eu não estar presente, não ter um ato que levou a acusação a utilizar do esquema de que era a minha relação umbilical com o secretário do Tesouro Arno Agostinho, esquecendo que ele não era mais secretário do Tesouro quando essa crise ocorreu, que era o senhor Sentiv. Então, senador, lamento, mas eu não considero que essa sua acusação sobre mentira é procedente. Acho que ela é aquela mentira que não tem base na realidade, ou seja, ela não expressa a verdade dos fatos. Dessa, senhora presidente, eu convido agora o eminente senador Roberto Requião a fazer uso da palavra por até cinco minutos também. Também peço de forma genérica que todos procurem conter suas perguntas dentro do prazo de cinco minutos. Presidente Lewandowski, presidenta eleita do Brasil, Dilma Vanna Rousseff. Antes de ontem, eu estava num comício no Turvo, centro do Paraná, região pobre de agricultores que vivem em extrema dificuldade. E um deles me pergunta, Requião, você vai falar na reunião com a Dilma no Senado Federal? E eu disse vou. Ele me fez uma recomendação. Vai lá, Requião, fala com o coração e com a democracia impressa do lado esquerdo do peito. Muitas vezes subi nessa tribuna para criticar a política econômica da presidente. E fiz isso com desenvoltura, num espaço democrático e limpo. Hoje, eu falo constrangido, porque não é a presidente que está sendo julgada no Senado. É a democracia que está sendo julgada. é um projeto soberano de construção do Brasil. E digo isso porque não há a menor possibilidade da presidenta ter comecido um crime. Crime algum cometeu. Estamos discutindo. É um sistema de governo que começou, presidente Lewandowski, com a tentativa de introdução do parlamentarismo. Não havendo crime, não há impeachment. então propunho o parlamentarismo para poder dar um voto de desconfiança e substituir a orientação do governo brasileiro. Esta crise que nós vivemos não é uma crise só do Brasil. Ela começa na Europa com a reação contra o Estado social que surge contra o nazismo, o Estado social do direito das mulheres, dos trabalhadores, o Estado social que retira a força brutal do capital e esse então reage num tripé de intenções. Primeiro, a precarização do Executivo, que passa a ser substituído pela ideia tola de um banco central independente. O governo, mero repressor de manifestações populares. Em segundo lugar, o Parlamento, contaminado pelo financiamento de empresas de campanha, deputados e senadores transformados em mandalete dos interesses que financiam seus partidos e suas eleições. E o terceiro e mais terrível tripé é a precarização do trabalho, o convencionado sobre o legislado e, numa crise recessiva, uma espécie de revogação de todos os direitos trabalhistas. Nós não estamos julgando a presidente Dilma Rousseff que não cometeu crime algum. Estamos comparando duas hipóteses de governo. Um, que quer acabar com pensões e aposentadorias, um massacre para 20 bilhões de brasileiros. Outro, que joga toda a possibilidade do Estado para viabilizar pagamento da dívida pública com juros absurdos controlados por um banco central controlado pela banca. reverter direitos é o caminho da alternativa. Congelar despesas da União por 20 anos. Não se pode mais nascer, não se pode mais estudar, não se pode melhorar ensino e não se pode melhorar saúde. Privatização do patrimônio, a entrega do petróleo, a privatização da água já suzerida dentro do governo do meu amigo Michel Temer. é o Brasil que está em jogo, nosso patrimônio energético que está em jogo, não é o mandato da presidente Dilma Rousseff. É uma ilegalidade absoluta, não há crime, isso aqui é um simulacro de júri, onde os interesses fisiológicos vão ser discutidos. Presidenta, algum senador do meu partido no exercício do Ministério do seu governo contestou alguma vez a sua política econômica, fez um reparo nas reuniões ministeriais? Se não, por que reparam agora? Por que cargas d'água estão pedindo impedimento da presidente para atender as embaixadas dos grandes países, o interesse da banca e a miserável fisiologia que domina o Congresso Nacional? Presidenta, algumas considerações a respeito do Brasil e do que está para acontecer ou não, porque eu espero que não e espero 31 senadores patriotas e com caráter dizendo que não sejam e a presença e a presença Agradeço a Vossa Excelência, senador Roberto Requião, com a palavra a senhora Presidente da República. Não aplaudam, por favor. Não aplaudam. Agradeço, senador Requião. Posso continuar? Agradeço, senador Requião, pelas suas palavras. Eu gostaria de me congratular com o senhor pela sua manifestação, porque eu acredito que, de fato, nós temos de repensar essas relações que existem entre a política e interesses econômicos no nosso país. Mas, sobretudo, o que eu queria mais destacar, senador, é que, sem sombra de dúvida, até o momento em que, oficialmente, o plenário do Tribunal de Contas da União levantou as questões que levantou, os chamados seis decretos de crédito suplementar e as subvenções do Plano Safra, até esse momento, não é só nenhum ministro que entregou o meu governo questionava. Nenhum funcionário do governo tinha esta posição. Nenhum funcionário de todos os órgãos técnicos e jurídicos, Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, órgãos, órgãos de cada ministério setorial. Jamais questionaram este processo. Não é um processo que é feito no gabinete do ministro. É um processo que cumpre todo um ritual. Como eles chamam, é parametrizado, ou seja, ele, é como se ele tivesse um protocolo de funcionamento. Quando ele chega para ser decidido, ele é um processo que passou por todas as instâncias. E é isso que explica que este processo é um processo transparente, claramente compatível com todas as previsões legais e as práticas adotadas até então. Não houve, por parte do governo, nenhuma pedalada. O que se fazia era a praxe? Quando nós tivemos as decisões do Plenário do Supremo, nós tomamos as medidas cabíveis, incluindo o pagamento, e é bom que o povo saiba, o pagamento de todos os passivos, não só do nosso período, mas de períodos anteriores. Pagamos todos. o Brasil não tem passivos em relação a esse processo de subvenção. Além disso, senador, no caso dos decretos suplementares, governos até então teve um momento, inclusive em 2009, que o país enfrentou similar dificuldade, foi autorizado não só pelo TCU, mas pelo Congresso. E quando o Congresso autorizou, o relatório, inclusive, foi de um senador, foi de um senador do PSDB, Humberto Lucena, que autorizou o mesmo procedimento que nós tivemos e por isso nós os adotamos. Eu quero dizer isso para dizer o seguinte, sem crime de responsabilidade, qualquer processo, qualquer processo de impeachment pela legislação brasileira, esse sim é um claro, um integral, um ataque à Constituição, porque a Constituição é clara, ela estabelece a necessidade para processos de impeachment que haja crime. Não havendo crime, um processo de impeachment que faz a violência de tirar uma pessoa inocente do governo é um golpe de Estado, um golpe de Estado em suas novas vestimentas, um golpe de Estado chamado golpe parlamentar. Eu tenho certeza que o compromisso que está sendo julgado hoje comigo aqui é a democracia. e é por isso que eu quero dizer ao senhor, agradeço esse reconhecimento, o que nós estamos julgando hoje é a democracia. Se houvesse crime de responsabilidade, o impeachment era constitucional, não havendo, ele não é constitucional, a Constituição está sendo rasgada e nós estamos diante de um golpe de Estado. Agradeço a senhora presidenta. Gostaria de convidar o eminente senador Antônio Anastasia a fazer uso da palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhora presidente Dilma Rousseff, o presente processo de impeachment tem como fundamento dois fatos que configuram a meu juízo o crime de responsabilidade pelo qual vossa excelência está sendo julgada pelo Senado Federal. O primeiro refere-se a abertura de créditos suplementares do orçamento em 2015 por meio de decretos em desacordo com a lei orçamentária, violando o artigo 675 da Constituição Federal. O segundo refere-se à realização de operações de crédito entre a União e o Banco do Brasil no âmbito do Plano Safra, também em 2015, violando o artigo 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Durante esse processo, na qualidade de ser o relator na Comissão Especial, estudei e analisei inúmeros documentos, ouvi dezenas de depoimentos, acompanhei as alegações da acusação e da defesa. Por tudo que vi e avaliei, concluí, no parecer de pronúncia, pela ocorrência do mencionado crime de responsabilidade, com amparo nas provas coligidas no curso do procedimento. Muitos são os aspectos fáticos e jurídicos do processo, a par de sua natureza igualmente política. Dentre esses diversos aspectos, analisados e expostos no relatório, selecionei alguns para formular minhas questões, limitado pelo prazo estipulado de cinco minutos. A primeira delas é pertinente à edição dos decretos de crédito suplementar. Nesses decretos, insisto em repetir, o que se discute não é a sua execução, ou a realização ou não de seu respectivo gasto, ou mesmo os aspectos relativos ao seu eventual contingenciamento, mas sim à sua simples abertura, como explicitamente reza o inciso cinco do artigo meia-sete. Abir o crédito por decreto, em desacordo com a autorização legislativa, é crime de responsabilidade por ferir a lei orçamentária. A autorização para abertura dos decretos consta em caráter excepcional do artigo quarto da lei orçamentária de 2015, mas condicionada a compatibilidade com a meta estabelecida para o exercício e cuja trajetória deve ser avaliada periodicamente. Assim, ao abrir o crédito nesse modelo, o primeiro passo é indagar se existe essa compatibilidade. Bem, tomo, por exemplo, o decreto de 27 de julho no valor de 1,7 bilhão. Sua expulsão de motivos foi assinada em 9 de julho pelo então ministro Nelson Barbosa e encaminhada à presidência da República lá portando o dia seguinte, 10 de julho. Naquela data, a meta de resultado primário era de 55 bilhões. O decreto foi publicado em 27 de julho e o que ocorreu entre 10 e 27 de julho, enquanto a minuta do decreto estava na presidência da República sob direta responsabilidade de V. Exª. Foi enviado ao Congresso Nacional o PLN 5, alterando a meta de 55 bilhões para 5 bilhões. Portanto, a partir de 22 de julho, V. Exª. já tinha plena consciência de que a meta fixada para o exercício de 55 bilhões não seria mais cumprida. Desse modo, não mais procedia à conclusão constante na minuta de decreto de crédito parlamentar, que este seria compatível com a obtenção da meta. E ainda assim, em 27 de julho, o crédito foi aberto em flagrante violação da Constituição Federal. Indago, portanto, por que este decreto foi assinado por V. Exª. em evidente confronto com a meta, tendo em vista que V. Exª. já a conhecia, por meio do PLN 5, que a meta não seria alcançada. Ainda na esfera dos decretos, temos que a defesa incite na tese que o sistema parametrizado existente torna a edição dos decretos de crédito de crédito parlamentar um ato praticamente automático, pelo que, a despeito da notória autoria do ato, não haveria responsabilidade de V. Exª. por sua edição. Mas, se é assim, indago, por que motivo V. Exª. baixou o Decreto 8555, de 6 de novembro de 2015, delegando expressamente ao Ministro do Planejamento essa responsabilidade, até então exclusiva de V. Exª. Não seria esse decreto a confissão expressa da responsabilidade plena de V. Exª sobre esses decretos? Agora, centro-me na questão relativa das operações de crédito com o Banco do Brasil no âmbito do Plano Safra. Vários aspectos dessa operação foram discutidos nesse processo. Um dos mais debatidos foi o tema relativo ao prazo devido de pagamento da equalização pelo Tesouro ao Banco. Aliás, sob esse item foi acalorada a discussão com o derradeiro depoente na noite do último sábado. Em 6 de julho último, V. Exª encaminhou a Comissão Especial do Impeachment por escrito o vosso depoimento pessoal, que lá foi lido por vossa advogada o competente combativo doutor José Eduardo Cardoso. Sob essa questão do prazo, assim se manifestou vossa excelência as folhas 18 do estado documento que é assinado por vossa excelência. Não há prazo para o pagamento, mas três linhas depois do mesmo parágrafo vossa excelência afirma há apenas um mero atraso no pagamento. Gostaria que vossa excelência pudesse explicar como seria possível concluir com o que é vossa excelência encerrou, não é? Nós compreendemos a formulação das questões. Três segundos? O senador Cássio pede em prol de vossa excelência mais três segundos e eu concedo. Gostaria que vossa excelência pudesse explicar como seria possível conforme o vosso dizer haver atraso se não há prazo para o pagamento. Muito obrigado. Agradeço. Senhora Presidente com a palavra. Bom, senadora Anastasia é um prazer aqui respondê-lo. dado as características bastante aprofundadas das suas análises. Queria dizer, senador, que eu discordo que a Constituição proíbe a... aliás, que a Constituição proíbe a abertura de créditos suplementares, mas atribui a... nesse mesmo momento que ela proíbe, ela atribui ao Congresso Nacional autorização. Quando ela atribui ao Congresso Nacional autorização, eu quero crer que quando ela atribui, ela prevê que o Congresso possa fazer uma lei para autorizar a abertura de créditos suplementares pelo Executivo. E assim é, senador, a Constituição proíbe. Então, o Legislativo vai ter de autorizar. O que que acontece na peça orçamentária que anualmente é editada? Esta peça que é anualmente editada, no seu artigo 4, portanto, a LOA, ela autoriza o Executivo abriu os créditos. Veja bem, a Constituição proíbe e diz lei vai prever a abertura. A lei previu a abertura e não é uma lei que transcorre anos, é uma lei anual. A cada ano ela é feita e é reiterada a autorização. Então, a primeira questão, senador, me desculpa, mas não há como mudar também os termos da acusação. O que está sendo dito na acusação não é isso. A lei autoriza, senador, e não há nenhum descumprimento pelo Executivo de uma autorização legislativa. Nós abrimos crédito suplementar para o decreto porque a LOA de 2015 assim autorizou. E mais, ela diz uma outra questão, ela fala uma outra coisa, ela diz que a abertura desses créditos deve ocorrer, eles têm de ser compatíveis com a meta e a obtenção da meta de resultado primário. Ora, senador, a meta de resultado primário é uma meta que quem regula a forma pela qual a programação financeira e orçamentária é feita é a lei de responsabilidade fiscal. A não ser que nós, nessa etapa da vida política do país, rejeitemos a lei de responsabilidade fiscal, o que seria o maior absurdo, nós deixaremos de reconhecer que é ela, lei de responsabilidade fiscal, a central na execução orçamentária. E aí, o que acontece? A lei de responsabilidade fiscal exige a compatibilidade. Como é que nós fazemos a compatibilidade? Nós colocamos na própria LOA, em 2014, que nenhum decreto de crédito suplementar poderá ser aplicado sem respeitar os limites da meta orçamentária, da meta, desculpa, fiscal e a meta expressa na lei de responsabilidade fiscal. Não pode, não se pode fazer. É essa restrição que permite que eu diga ao senhor, não só a Constituição proíbe, mas a LOA especifica em que condições é possível abrir. E a execução orçamentária cuida para que, ao executar os decretos respectivos, você não estoure os limites definidos. Então, nada mais regulado do que Constituição, LDO também, que explicita a meta, LOA, e, sobretudo, quem faz a grande regulação, o grande controle, é a lei de responsabilidade fiscal. E eu queria acrescentar que o artigo 4 autoriza uma coisa fundamental. Ele autoriza que o executivo possa flexibilizar, não o montante do gasto, mas onde você vai gastar. O que o artigo 4 permite, ele tem 29 itens e 3 alinhas em média por inciso, o que ele autoriza? Ele autoriza que nós possamos, que nós possamos, em alguns casos, executar, só em alguns casos, não em todos, e ele define os limites. O limite, por exemplo, para gasto, para utilizar a suplementação através de crédito, de decreto de crédito suplementar, no caso da educação, é 100%. Significa o quê? Que eu aumentei 20 reais. Se eu aumentei 20 reais por decreto de crédito suplementar, eu vou cortar 20 em outro lugar. Não há como, porque tem um teto que é dado pelo contingenciamento, que é a grande instrumento da LRF para impedir que você estoure limites, que você crie um descontrole de despesa. Então, eu quero dizer o seguinte, eu discordo rigorosamente desta afirmação que nós desrespeitamos o legislativo na medida que desrespeitamos a legislação. Por aí, não é possível caracterizar esse processo, porque tem um sistema de leis que permite e que regula essa questão. E quando eu falo em parametrizado, é porque essa parametrização é dada por pareceres técnicos e jurídicos que respeitam integralmente isso. Ao chegar para o governo assinar, ainda passa pela subchefia de assuntos jurídicos e ainda pela avaliação e compatibilização de todos esses decretos com as leis vigentes. então, esse é um processo cercado de todos os controles. O que aconteceu? A partir do momento, a partir de um momento que é posterior ao último decreto, o último decreto que nós editamos é de 20 de agosto e a decisão oficial, a decisão do plenário, que é a única que conta, nenhuma outra decisão conta. a decisão do plenário ela é de outubro, ela não é de agosto, ela é de outubro, o último decreto, porque são dois decretos de julho e um decreto de agosto. A decisão foi tomada em, a decisão final é de outubro. Então, a não ser que a gente passe a aceitar que há retroatividade da lei, fica muito difícil de dizer, fica muito difícil dizer que por aí há um crime de responsabilidade. Além disso, tem outra questão, que é o do PLN que o senhor levantou. O PLN 5, ele foi editado, ele foi editado, né, em abril. Não, ele foi editado em julho, né? É o que eu mandei. É, julho. Foi editado em julho e ele foi aprovado em dezembro. Entre julho e dezembro, nós tínhamos, né, metade do ano em curso. Qual foi a prática que o Congresso e o TCU adotaram em 2009? Que você poderia editar o PLN, porque era queda de receita em níveis expressivos e você poderia, então, aguardar até a aprovação. como há um tempo entre a edição da medida, a urgência da economia, porque ela não espera, ela não fica esperando, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Precisa que você tome medidas imediatas que vão comprometer quem? O interesse econômico, mas também vão, vai comprometer interesses sociais, direitos sociais. Então, perfeitamente, se nós fizéssemos, além do que já vínhamos fazendo de contingenciamento, que já estava em 79,6 bilhões, mais os 55, nós teríamos encerrado o ano fiscal no dia, em julho de 2015. Então, não haveria nenhum gasto, nenhum gasto no Brasil de julho de 2015 até dezembro de 2015. Era isso que aconteceria, senador. Então, eu quero dizer que não há um traço, não está uma observação do Congresso Nacional dizendo, olha, Executivo, vocês não podem fazer isso. Em 2009, eu não quero dizer nem que foi feito em 2001. Em 2001 também foi feito, naquela época que a medida provisória não tinha as mesmas limitações que ela passou a ter, que ela podia ser reeditada. em 2001, foram quatro reedições de medida provisória que possibilitou que o decreto fosse sistematicamente reaberto. Então, o que eu digo é o seguinte, neste caso, eu não vejo fundamento algum. Agora, no caso das subvenções do Plano Safra, o que vocês falam é que vocês enquadram as subvenções do Plano Safra como se, como se fossem, como se fossem operação de crédito. Elas não são, nunca foram, elas não eram, aliás, nunca foram caracterizadas como operação de crédito, nunca. Como elas não eram caracterizadas na operação de crédito, o que as autorizava? O que autorizava? O que autorizava as subvenções do Plano Safra era uma lei, uma lei de 92. Esta lei de 92 autorizava que o Executivo tivesse uma política agrícola, tanto para a agricultura comercial quanto para a agricultura familiar. Eu sei, senador, que há muita divergência em muitos partidos, eu não tenho certeza do senhor, mas que não gostam de subvenções, que acham que o governo não pode fazer subvenções, como essas subvenções do Plano Safra. Caso o governo não faça subvenções do Plano Safra, nós estaríamos numa situação muito difícil, porque o mundo inteiro trata a agricultura com todas as condições para que elas tenham uma situação de apoio e de fomento e de ampliação. Ora, as subvenções que nós fazemos, nós não temos, não há a menor dúvida que nós somos a favor. Como eu disse ao senhor, nossas subvenções estavam acima de 200 bilhões. Obviamente, na época do governo do PSDB, essa subvenção não chegava a mais de 2,5 bilhões. Então, é de 2 bilhões a 200 bilhões. É essa a diferença. Bom, neste processo foi uma lei, uma lei muito bem feita do governo Fernando Henrique Cardoso, que previu as subvenções. Esta lei do governo Fernando Henrique Cardoso, que previu do Itamar, então é do Itamar final, do Itamar transição para o Fernando Henrique Cardoso. Essa lei, ela tem uma característica. Ela não trata, ela não pode, ela é uma autorização, como o senhor sabe, ex-lege, ela é uma autorização para que nós possamos exercer a faculdade de que que é a subvenção. A diferença entre o juro de mercado e o juro cobrado do agricultor pequeno, médio e grande. Obviamente, pequenos pagam um juro menor, os médios pagam um juro um pouco maior e os grandes pagam um juro maior. Mas todos eles estão abaixo dos juros de mercado. É essa a subvenção. Bom, nesse processo não está prevista a intervenção da presidência da República. Então, se foi no Itamar, não estava previsto no Fernando Henrique, no Lula e no meu. Não está previsto. Isso não mudou com a interpretação do TCU. Que eu não estava presente nesse decreto, nesse processo, não é porque eu queria ou não. É porque não é previsto. Assim sendo, fica muito difícil me condenar por algo em que eu não estava presente. É muito difícil me condenar por algo que não tem fundamento. Então, senador, eu concluo essas minhas palavras dizendo ao senhor, eu acredito que nós temos de ter muito cuidado, porque, avigorar certas certas definições que eu vi aqui no processo, no processo, por exemplo, o de meta orçamentária, nós vamos ferir, talvez, o maior instrumento de execução fiscal. Eu lamento que o meu partido não aprovou a lei de responsabilidade fiscal. Faço com isso aqui uma confissão clara e aberta. Nós não podemos ferir a lei de responsabilidade fiscal e diminuir a importância dela na execução e na programação financeira do nosso país. Ela é fundamental, ela tem um instrumento chamado decreto de contingenciamento, que torna muito forte a capacidade de controle do executivo dos seus próprios gastos. Queria eu que estados e municípios tivessem tivessem um regramento a partir da lei de responsabilidade fiscal que se aplica a eles tão forte e seguro como tem o governo federal. Agradeço a vossa excelência. Concedo agora a palavra à ilustre senadora Simone Tebet. Obrigada, senhor presidente. Senhora presidente, durante esses meses na Comissão Especial de Impeachment, ouvindo as testemunhas, laudo pericial e documentos, eu constatei que estes atos, tanto os decretos quanto as pedaladas fiscais de vossa excelência do exercício de 2015, é sobre isso que estamos tratando neste julgamento, crime de responsabilidade por estes atos neste ano de 2015, não foram atos isolados. Na realidade, são consequências do descontrole e da irresponsabilidade fiscal de seu governo. E não começou agora, começou lá em 2009 e agravou-se em 2013. Desde lá, o governo abandonou a responsabilidade fiscal e começou a adotar manobras fiscais conhecidas como contabilidade criativa ou maquiagem fiscal, para ocultar, esconder da sociedade e dos investidores reais a real situação financeira e das finanças públicas do país e a incapacidade do governo de vossa excelência de cumprir metas e cortar gastos. sem cortes em 2013, a bola de neve já não podia ser mais contida com essa contabilidade criativa. Sem reconhecer erros anteriores, abro parênteses, gastou-se o que tinha e o que não tinha em excesso e pegou emprestado com quem não podia, que são os bancos públicos, vossa excelência começa a pedalar. No ano de 2015, se inicia com passivos oriundos de pedaladas fiscais com o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Fundo de Garantia BNDES, que alcançaram R$ 51 bilhões não contabilizados pelo Banco Central. Só o fez depois de provocado pelo TCU. Apesar da queda das receitas, as despesas foram ampliadas. E aí, na linha de raciocínio do senador Anastasia, acho que vossa excelência poderia explicar um pouquinho melhor, que não ficou muito bem esclarecido, vossa excelência ditou o decreto de suplementação sem autorização desta Casa, descumprindo uma meta fiscal vigente na época de R$ 55,8 bilhões. Trabalhou em cima de uma meta pendente de aprovação de R$ 5,8 bilhões e, inclusive, alguns decretos empenhados. A conclusão que chego, tantos decretos e pedaladas não foram meras operações contábeis ou isoladas. Fizeram parte de uma estratégia fiscal destinada a inflar artificialmente o resultado plenário e continuar gastando recursos de que não dispunha e buscando recursos com quem não podia os bancos públicos. O que quero dizer, senhora presidente, é que se vendeu ao Brasil um Brasil irreal. Vendeu-se um Brasil irreal aos brasileiros. Os números não confiáveis levaram à perda da confiança do governo. A retração de investimentos, investidores pisaram no freio. Parou-se de investir, PIB negativo por três anos consecutivos. Recessão, desemprego recorde de mais de 12 milhões de brasileiros. Estamos, por isso, diante da maior crise econômica da história do país. Diante disso, faço o seguinte questionamento à V. Exª. Se V. Exª pudesse voltar no tempo, faria diferente alguma coisa em relação à sua política fiscal? Continuaria a perseguir uma meta fiscal fixada unilateralmente pelo Executivo, abrindo créditos suplementares incompatíveis com a meta vigente em desrespeito à separação dos poderes? Ainda obrigaria os bancos públicos a suportar com recursos próprios despesas primárias que são da União, atrasando o pagamento além do limite da lei, em alguns casos por quase três anos e, com isso, pagando juros? E, por fim, se V. Exª, porventura, voltar à Presidência da República, efetivamente está agora, mas se for absolvida pelo Plenário do Senado Federal. O que V. Exª fará para recuperar o equilíbrio das contas públicas, cobrir o gigantesco rombo fiscal e reconquistar a confiança do povo brasileiro? Muito obrigada. Agradeço à senadora Simone Tebbit. Devolvo a palavra eminente à Presidente da República. Bom, eu reitero, senadora Simone Tebbit, que a meta fiscal é aprovada pelo Congresso, senadora. Não é uma ação unilateral do Executivo. A meta fiscal é uma interação entre o Executivo e o Legislativo. E as previsões legais, senadora, tem uma previsão na Constituição. é proibido abrir crédito suplementar sem autorização legislativa. Aí tem uma lei, senadora, que a senhora votou e que a senhora autorizou, que está no artigo 4º. O Executivo pode abrir crédito suplementar desde que eles sejam compatíveis com a obtenção do resultado primário. Aí é uma terceira lei, senadora, que transforma as despesas com créditos suplementares reféns do decreto de suplementação, de contingenciamento. Ou seja, o decreto de contingenciamento reduz o efeito da abertura de créditos suplementares. Quero te dizer, senadora, que é absolutamente regulado por lei. E a lei mais importante, a lei finalística nessa regulação é a lei de responsabilidade fiscal. A Constituição autoriza, a LDO diz em que, a Constituição proíbe só por lei, a LDO, que é uma lei que a senhora aprovou, diz em que condições você pode abrir e a LRF diz o seguinte, se abra. Agora, essa abertura não produzirá efeitos para além daqueles que já estão vigentes do decreto de contingenciamento. Então, não adianta abrir o decreto de crédito suplementar porque ele não produz efeitos, a não ser que você descontingencie. E não há nenhuma prova que nós descontingenciamos. Além disso, senadora, no caso dos bancos públicos, é impossível esta visão. Vocês estão criminalizando a política fiscal. Por que que eu vou falar que vocês estão criminalizando a política fiscal? Porque, senadora, não foi o Brasil que passou por uma crise, senadora. Esta crise, a senhora falou que nós começamos a maquiar desde 2009 não, senadora, desde 2009 nós começamos a enfrentar a maior crise que houve no mundo depois da de 29. O que foi feito em 2009 ao governo Lula, eu não espero que a senhora queira me julgar por governos anteriores, mas eu vou defender o que foi feito no governo Lula porque eu concordo com o que foi feito. Em 2009, senadora, adiante, da maior e mais grave crise que o mundo enfrentou e que nós ainda não saímos dela, esta crise começa nos países desenvolvidos, é a quebra do Lerman Brothers que abre a crise. Há a crise também de todos os derivativos imobiliários, há um processo acelerado de contaminação internacional, cai de forma absolutamente acentuada o comércio internacional, afetando o mundo inteiro. O que faz o governo Lula? O governo Lula assume políticas anticíclicas para impedir que o efeito principal da crise chegue a nós. Faz isso, em 2010, nós temos uma significativa recuperação, mas a crise continua lá fora e continua forte. Eu lembro a senhora que 2011, 12 e 13 é a crise do euro, senadora. O euro em vias de quebrar, ou seja, em vias de quebrar não porque o Reino Unido saiu da União Europeia, mas em vias de quebrar, por quê? Porque os bancos europeus estavam completamente bichados, por isso, uma desaceleração brutal na atividade econômica. Eu participei de pelo menos duas reuniões a esse respeito. Então, senadora, nós não inventamos a crise não, viu? Ela vinha por aí e aí, o que acontece conosco? Acontece que nós evitamos ela chegar, nós seguramos o emprego, nós seguramos que o emprego não ampliasse na proporção que estava ampliando-se nos países desenvolvidos. Ocorre, senadora, que a crise nos atinge e nos atinge de forma forte. Infelizmente, a partir de outubro de 2014, você tem o fim do superciclo das commodities, você tem além disso, a saída dos americanos da política de expansão de crédito foi três dias depois que acabou o segundo turno. Isso deu um estremente geral em todas as moedas do mundo e elas despencaram. É isso que explica que o câmbio explode. Depois disso, tem a desaceleração da China, que é feito e causa dessas coisas. Além disso, você tem um dos maiores crises energéticas do Brasil por falta de água, que se expressa em São Paulo, senadora, pelo regime morto do Cantareira e que nós seguramos, porque não teve, ao contrário do passado, não teve racionamento de energia. Teve o quê? Sabe o que teve? Nós tivemos de colocar as térmicas para rodar. E é bom lembrar que, para a gente fazer uma comparação, os reservatórios do país, o maior deles, tinha 42% de água em 31 de dezembro, aliás, em 1º de janeiro de 2014, tinha 9% em 1º de janeiro de 2015. 9%, senadora. Ou seja, o Brasil passou esta crise hídrica com 9% no Sudeste, não era no Nordeste, era no Sudeste. É isso que explica o volume morto. Não só o volume morto não só do Cantareira, mas o volume morto de Minas Gerais. Minas Gerais não entrou em colapso hídrico por um minuto. Nós não entramos porque tínhamos térmicas e pagamos por isso. Então, senadora, me desculpa, querer dizer que a crise fiscal do país é por conta de três decretos e... Três decretos, me perdoa, mas, e operação de subsídio e não de crédito do Banco do Brasil para os produtores, é inverter completamente a casualidade. Eu não sei em que mundo nós estaríamos se uma crise da proporção que está acontecendo no Brasil fosse devido a isso. Não é devido a isso, senadora, pelo contrário. Eu quero dizer para a senhora que o Fundo Monetário Internacional tem revisado as políticas de austeridade fiscal porque elas têm hora que não dão certo. Sabe quando que elas não dão certo, senadora? Quando há uma queda violenta da receita. E aí, eles estão criando nova geração de regras fiscais. É só acessar o Fundo Monetário que a senhora verá que é impossível superar uma crise da proporção das que nós enfrentamos, só cortando. Em 2016, nós mandamos ao Congresso uma flexibilização para que fosse possível manejar essa situação. Eu não estou dizendo que é eu que estou adotando isso. Estou dizendo que esta avaliação de que das dificuldades com políticas fundamentalistas e a austeridade fiscal, o que elas produzem no país? Elas produzem o quê? Elas produzem a queda. Agora, a minha espanta, a minha espanta, que no caso dos produtores rurais, principalmente naqueles estados dominantemente integrados e representados por produtores rurais, haja essa visão de criminalizar a política relacional do plano safra. As consequências, eu sou a favor de pagar passivo, tanto é que detectado o passivo, eu paguei à vista. Ali, fichamos, podíamos ficar discutindo parcelamento, pagamos o passivo, preferimos pagar o passivo. falaram, ah, tem passivo, nós pagamos. Agora, eu quero dizer que continuem criminalizando o plano safra e as consequências sobre ele e sobre os recursos disponíveis vão ocorrer, é impossível. Cria esse pavor no sistema de execução desse processo vai ser uma dificuldade enorme executar um plano safra daqui para frente. Agradeço a Vossa Excelência. Convido agora a fazer uso da palavra a eminente senadora Luísio Nunes Ferreira. Sr. Presidente, Sra. Presidente, é um fato notório, Sra. Presidente, que o seu governo omitiu o registro obrigatório do Banco Central de passivos vultosíssimos, ultrapassaram R$ 50 bilhões. Isto é uma ilegalidade de tamanho tal que não poderia dispensar o consentimento de uma alta autoridade que, no caso, é Vossa Excelência. Essas dívidas ocultaram aos olhos dos cidadãos e dos órgãos do controle para que seu governo continuasse gastando além dos limites recomendados pela prudência e fixados na lei. A senhora descumpriu, assim, um dever fundamental que é o dever da transparência, que é o fundamento da confiança que deve reger as relações tanto nos contratos privados quanto no contrato político no exercício do seu mandato. Mais ainda, tem a sua assinatura os decretos que, quando foram emitidos, estavam em desconformidade com os limites da lei fixada pelo Congresso na época e, com isso, a senhora usurpou competências do Congresso. e, com isso, quero dizer também à senhora que, na minha opinião, a senhora, de caso pensado, cometeu os crimes de responsabilidade contidos, definidos na lei 10.079. E a senhora se apresenta agora como vítima de um golpe. A nossa geração viveu na mocidade o golpe de 64 e nós sabemos muito bem o que é isso. E nós trabalhamos para reconstituir as instituições democráticas do país que hoje se apresentam pujantes e das quais todos nós nos orgulhamos. E se, nas chamadas pedaladas, a senhora falseou contas públicas, omitindo do registro do Banco Central o volume de atrasos que se verificavam, a senhora agora falseia a história sobre a natureza do processo que estamos vivendo. Esse processo, senhora Presidente, se destina justamente a fazer cumprir a Constituição, a assegurar a soberania da lei e não ao contrário. E a atuação do Supremo Tribunal Federal em todas as suas etapas, desde a Câmara dos Deputados, reforçou a obediência às normas do devido processo legal. E o país hoje, senhora Presidente, vive um clima de paz e de normalidade. Ninguém prega a violência como método para a resolução da crise política. Todos que quiseram se manifestar pacificamente o fizeram. A própria imprensa, que muitos qualificam aqui de golpista, registra os fatos e repercute todas as opiniões, sem reservas. E o vice-presidente, que foi eleito diretamente na sua chapa, exerce o papel que lhe é atribuído pela Constituição que a senhora jurou obedecer. A agenda do impeachment já vai ficando para trás e os partidos políticos, todos eles, já se preparam para as eleições municipais e para as eleições que virão em 2018, que haverão de transcorrer em normalidade e com o país já saindo da crise. Portanto, eu indago como golpe? Golpe com a supervisão do Supremo Tribunal Federal? Golpe quando a senhora vem exercendo todo o seu direito de defesa em todas as instâncias, não apenas aqui no Congresso, através do seu ilustre advogado, mas também perante a opinião pública, mobilizando apoios? A senhora sabe que o Supremo Tribunal Federal é o órgão que compete em última instância à guarda da Constituição. E a senhora sabe também que cabe ao Ministério Público a incumbência da defesa da ordem jurídica como um todo e não apenas das formas jurídicas. A senhora está perante o seu juiz natural, é o Senado reunido como órgão judiciário. E eu pergunto à senhora, por quê? Sabendo disso tudo, a senhora não atalhou esse processo recorrendo ao Supremo Tribunal ou ao Ministério Público Federal. João Goulart não tinha quem recorrer, a senhora tem instituições democráticas e, no entanto, a senhora preferiu recorrer a uma organização internacional. Este processo vai sim que, senhora Presidente, gerar precedente sério daqui para frente. Se a senhora perder o seu mandato, nenhum governante haverá de abusar das suas competências e afrontar as regras essenciais que garantem a saúde financeira do Estado. A minha pergunta é aquele, por que não recorreu até agora a quem pudesse socorrê-la nesse processo? que a senhora insiste em qualificar como golpe? Obrigado, senadora Luísa Nunes. Senhora Presidente da República, com a palavra. Senhor senador Luísa Nunes, eu quero dizer para o senhor uma frase muito simples. Eu estou recorrendo àquilo que a Constituição prevê, porque essa história de querer que eu transfira para outrem a responsabilidade que é do Senado, porque eu não recorri, porque a responsabilidade constitucional, senador, está aqui. São senhores senadores que têm pela Constituição o poder de me julgar. O que eu estou dizendo, senador, é que se me julgarem sem crime de responsabilidade, senador, é golpe. Eu não estou dizendo, ah, é golpe, é golpe. Agora, a hora que julgarem e condenarem uma pessoa, uma presidente inocente sem crime de responsabilidade, é um rotundo golpe, é um golpe integral. Eu não recorro ao senhor, ao Supremo Tribunal Federal agora, porque não esgotei essa instância, não acabei de tratar o problema aqui. O que é que é que eu recorreria para o Supremo? Ora, os senhores senadores e as senhoras senadores não votaram. Eu vim aqui, senador, porque eu respeito essa instituição e acho que se ela der este passo, ela estará compactuando com o golpe. Ela não está compactuando com o golpe hoje. Hoje. Não houve julgamento. Agora, no momento em que ela proferiu uma sentença que não tenha por base um crime de responsabilidade provado, e não é uma questão política, porque a questão política, o conjunto da obra, a gente resolve nas urnas. A gente resolve disputa nas urnas. O que a gente resolve aqui é se há ou não crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade é uma exigência da Constituição. A Constituição estabelece, você pode ter o impeachment da presidente, está certo? Mas em que condições? Havendo crime de responsabilidade, porque, caso contrário, instaura-se o discricionário, instaura-se o Deus nos acuda. Então, este processo, ele é fundamentalmente um processo que passa pelos senhores senadores e as senhoras senadoras. Eu disse na minha fala, eu respeito os meus julgadores, porque eles chegaram aqui com os mesmos votos que eu obtive nas urnas. Estou aqui, ao respeitá-los, argumentando. Argumentando como? Argumentando, dizendo, senhores senadores, por favor, não cometam o crime de condenar uma inocente. É isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que, além disso, é fundamental que a gente perceba que nós vivemos numa etapa diferente. Fim da Guerra Fria, imensas características transformaram ou quase inviabilizaram aqui na América Latina o golpe militar. Mas, e não sou eu que estou inventando, há uma profusa, uma profusa literatura a respeito do chamado golpe parlamentar. E como é que ele se dá, o que é que acontece quando você não tem um presidente culpado de um crime de responsabilidade. Quando você não tem esse presidente culpado, o que você cria é um golpe militar, um golpe parlamentar, não militar. Por isso é que eu fiz aquela imagem. Você tem, para ficar claro, você tem a árvore da democracia, uma você corta com machado, a outra, se você não respeitar as regras constitucionais, é como se você colocasse nessa árvore um parasita. Por quê? A partir do momento em que isso é possível, tudo passa a ser possível. Quando qualquer sistema político aceita condenar um inocente, nós sabemos, a história mostra, e não só mostra aqui, mostra em várias circunstâncias o que é que acontece. Você cria um nível de exceção que terá consequências políticas. políticas. Então, é nesse sentido que eu falo. Eu não estou aqui dizendo que hoje há um golpe de Estado. Eu estou dizendo o seguinte, me condenem que esse golpe é irreversível. Me condenem, ele é irreversível. E aí, uma das mais importantes instituições desse país, que é o Senado da República, terá cometido um crime contra uma pessoa inocente. E é isso que nós não podemos admitir. É isso que está em questão. É isso que eu acredito ser a peça central desse processo. E aí, me desculpa, tem elementos um tanto ou quanto desproporcionais em querer condenar uma presidenta por três decretos de crédito suplementar previstos sim na legislação, previstos na Constituição, previstos na LOA, regulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. E acho que esta discussão a respeito da meta orçamentária, ela ameaça profundamente a Lei de Responsabilidade Fiscal. É na lei, é pela Lei de Responsabilidade Fiscal que se controla o gasto no governo federal e na União. Nós controlamos o gasto utilizando o decreto de contingenciamento. não há, chegamos a colocar, antes era só no decreto, chegamos a colocar na Lei de 14 e repetindo a de 15, que nenhum decreto de crédito suplementar, e vocês aprovaram, nenhum decreto de crédito suplementar pode ultrapassar ou estar acima do decreto de contingenciamento. Está escrito na lei. Obrigado, Sra. Presidente. Eu considero a palavra ao eminente senador José Medeiros pelo prazo também de até 5 minutos. Perdão, 10 minutos. Não? São? O Excelência já está induzindo a presidência a erro. São 5 minutos. Sr. Presidente, Sra. Presidente, Excelentíssima Presidente, Vossa Excelência disse aqui para todos nós por várias vezes e tem reiterado que a democracia, que a árvore da democracia está sendo carcomida por fungos. E eu digo, Presidente, que o que está carcomendo a árvore da democracia não são fungos. Na verdade, ela nunca esteve tão viva. O que está sendo carcomido pelos cupins, pelos fungos, é o poder de compra do brasileiro. É a Petrobras, são os empregos dos brasileiros. Aqui muito tem se falado que os direitos dos brasileiros estão sendo retirados, que os direitos dos trabalhadores estão retirados. Na verdade, não tem direito mais fundamental ao trabalhador do que ao emprego. Esses estão sendo, sim, carcomido. Também ouvi falar aqui muitos, Senhora Excelentíssima Presidente, sobre golpe. Eu estive em Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul, da senadora Anamélia, do senador Paulo Paim. Em determinado momento, quando foi anunciado o polo naval, eu vi a alegria naquelas pessoas, contentes porque ali ia ter progresso, ia ter emprego. E fui depois e vi o desalento. Aquilo, Excelentíssima Presidente, é golpe. Na minha cidade, Rondonópolis, foi anunciada a duplicação da rodovia. Ela acabou não acontecendo porque a economia entrou em derrocada. E hoje, a população se sente golpeada. Vossa Excelência tem dito aqui que não recorreu à STF porque está respeitando a instância do Senado Federal. eu digo qualquer servidor público, quando se abre um processo administrativo, ele pode recorrer sim ao judiciário se ele se acha que está sendo aviltado em seus direitos e brecar aquele processo. Então, aqui, o que está havendo não é um golpe. O que está havendo aqui é a democracia em ebulição. E, na verdade, eu tenho visto muito foco nas pedaladas nos decretos. Lembremos que esse é um processo híbrido, político e técnico. E vejamos bem, está sendo focado como se fosse um fatosinho, como se fosse uma coisa pequena. Não foi uma coisa pequena o que aconteceu aqui no Brasil. Na verdade, a economia derreteu e não foi por culpa dos outros. E remeto aqui a duas personalidades de renome internacional. A Luiz Inácio Lula da Silva que falou essa crise é uma marolinha. E, para lastrear o que ele disse, Paul Krugman, que foi quem preveu a bolha naquela época da crise norte-americana, ele disse o Brasil vai passar por essa crise de forma muito tranquila porque o Brasil fez o serviço de casa. Porque Fernando Henrique saneou o sistema financeiro. E aquela crise era do sistema financeiro. E, de fato, o Brasil passou tranquilo por ela. Essa crise, presidente Dilma, essa crise foi do seu governo. E aí, eu remeto aqui a esse dilema do golpe. Na verdade, não pode se confundir a negativa da prestação jurisdicional pretendida com o golpe. eu entendo o inconformismo de todos, mas não se pode dizer que está havendo um golpe. Eu tenho visto aqui dizer que foi o melhor governo de todos os tempos, todos têm dito, mas, na verdade, o que levou a chegar à tempestade perfeita desse momento é que a economia derreteu. E aí, todo o governo, seja ele presidencialismo, parlamentarismo, monarquia, ele é sustentado num tripé, base popular, apoio, base política, apoio político e que a economia funcione bem. Se esse tripé não funcionar, cai monarquia, cai qualquer regime de governo. E aqui, diz, mas nós não estamos num sistema parlamentarista. É bem verdade. É bem verdade que não estamos. Mas, por esse motivo, qualquer governo cai quando tem no regime presidencialista quando tem uma base jurídica. E, nesse caso, tem de sobra. E aqui está o motivo de sobra. As pedaladas fiscais. Isso foram. E pedalada fiscal, ela é crime. Nós temos a subsunção do fato à norma. E nós temos uma lei que tipifica o fato. Portanto, nós temos um crime. E é por isso que a senhora presidente está sendo cassada. Por isso, eu pergunto, se Vossa Excelência vai continuar com as lampanas contadas na eleição de 2014. Agradeço ao senador José Medeiros. Devolvo a palavra eminente ao presidente da República. Bom, cumprimento o senador José Medeiros. Senador, é importante para efeito que a gente está tratando aqui, inclusive para essa discussão de golpe ou não golpe, que a gente se atém à acusação, senador. Qualquer outras considerações, a gente pode, inclusive, discutir em outro momento. Mas eu não vou aqui, senador, fazer uma discussão tão ampla a ponto de discutir o que aconteceu em 2014. Eu quero focar mais no que nós estamos aqui discutindo. Queria dizer ao senhor que, e só assim reiterar mais uma vez, que em 2009, senador, o que nós buscamos era impedir que essa crise, que não era só, viu, senador, ela não era só uma crise financeira, ela começa financeira e ela atinge todas as áreas da produção e do consumo. Tanto é assim, senador, que todas as grandes empresas automobilísticas americanas quase tiveram, quase entraram em processo de falência e foram resgatadas pelo governo do presidente Obama, que comprou uma parte dessas empresas e depois as vendeu por um preço melhor. O que que é que nós fizemos, senador? Nós tivemos durante, desde 2009, nós tivemos o cuidado e aí eu estou falando, porque eu integrei o governo do presidente Lula, nós tivemos o cuidado de resistir a essa crise através de políticas coordenadas anticíclicas, anticíclicas que buscavam justamente manter o poder de compra do trabalhador, impedir que houvesse uma queda de forma acentuada no emprego e na atividade econômica. Isso começou em 2009 e ocorreu em 2010. Em 2011, 2012, 2013, 2014, nós continuamos. E como é que nós fizemos isso? Nós utilizamos não só de desonerações fiscais para os empresários, como também tivemos o cuidado de fazer uma política de ampliação do crédito para permitir que empresas pudessem ter acesso a formas de financiamento que diminuíam o seu impacto sobre a redução da atividade econômica. O que não é possível, senador, vou só repetir isso, é achar que a crise foi produto, a crise, a crise econômica no Brasil é produto de três decretos ou é produto do plano safra. Por que, senador? Porque o plano safra tem um efeito econômico que é ampliar a demanda. Mesmo há de argumentando tanto que eu aprendi com os advogados, há de argumentando tanto, mesmo se a gente aceitasse aqui, olhem, corremos no erro. O plano safra, senador, ele amplia a demanda, senador, ele aumenta não só o financiamento a bens de capital, aumenta o recurso para custeio, aumenta o recurso para investimento. Nunca, senador, se investiu tanto aqui nesse país. agora, senador, chegamos a um limite e tivemos de modificar, de modificar todas as questões relativas à absorção pelo orçamento público que nós vínhamos fazendo e reduzimos, senador. O que nós estamos discutindo aqui é um ano que teve o maior contingenciamento fiscal de toda a história do Brasil? Foram 134 bilhões de reais que nós cortamos na despesa. A partir daí, foi crescendo esse processo porque, senador, se eu sei olhar quando é que começa a queda, por exemplo, dos preços das commodities, o petróleo, o petróleo cai intensamente a partir de outubro de 2014 até dezembro de 2014. E em 2015, não é que ele cai, ele despenca o valor. A mesma coisa, os bens alimentícios começam a cair antes, em setembro, mas acentua de outubro a dezembro e em 2015 também despencam. Você tem a saída dos Estados Unidos da política de expansão monetária produzindo uma desvalorização do real e, portanto, efeitos fortes da nossa inflação. Nós temos uma crise hídrica, nós temos essa dificuldade fiscal de não conseguir mais efeitos de estímulo à economia. Então, senador, tudo isso combinado gera uma crise. Não é possível aqui se achar que é o plano safra que gerou a crise ou que gerou a crise três decretos de crédito suplementar. Não é compatível com a realidade isso. Por isso, eu quero dizer para o senhor que essa questão da tempestade perfeita é outro problema. Quando começa essa história de tempestade perfeita, cria-se todo um ambiente de expectativa negativa. Olha, vai cair, vai cair, vai cair, cai. É que nem fazem com a Copa do Mundo e com as Olimpíadas. A Olimpíada foi o maior esforço feito pelo governo federal, pelo governo do Estado e pela Prefeitura. Nas vésperas da Olimpíada, todo mundo dizia vai ser um desastre. Ela estava inteiramente estruturada, por isso ela deu certo. Então, não é possível toda essa onda de pessimismo atingindo a atividade econômica e política no Brasil. Sr. Presidente, agradeço a intervenção de Vossa Excelência e agora concedo a palavra ao eminente senador Paulo Bauer. Sr. Presidente, Sra. Presidente afastada Dilma Rousseff, eu gostaria de discutir e comentar com Vossa Excelência assuntos importantes, como as pedaladas fiscais de 2014, como o uso da contabilidade criativa no governo, como as obras paralisadas e ou com lento andamento, inclusive no meu Estado, em Santa Catarina, como a necessidade de um governo com 39 ministérios, no qual Vossa Excelência nomeou 90 ministros em cinco anos, inclusive tendo ministro nomeado e não empossado, comentar com Vossa Excelência o déficit nos fundos de pensão que foram aparelhados por nomeações graças a indicações partidárias, discutir com Vossa Excelência o desmonte das agências reguladoras, a corrupção, como recuperar investimentos feitos na compra de refinaria de petróleo no exterior, gostaria de discutir inflação, desemprego, déficit fiscal e outras coisas mais. Entretanto, devo me ater aos decretos de suplementação sem autorização legal e aos débitos do Tesouro Nacional referente ao Plano Safra. Os doutores Hélio Bicudo, Miguel Reale e Janaíra Pascoal, exercendo seu direito constitucional, acusaram, e a acusação foi deles, Vossa Excelência, da prática de crime de responsabilidade fiscal. 376 deputados e não apenas o presidente da Câmara, como Vossa Excelência mencionou, autorizaram a abertura do processo. Agora, nós, os senadores, somos os juízes dessa questão, aqui, sob a presidência do presidente do Supremo Tribunal Federal. E, para formar juízo, é preciso compreender os fatos e conhecer os argumentos de quem é acusado da sua prática. Vossa Excelência, Senhora Presidente, tem formação de economista. Eu sou administrador de empresas e contador. Penso não ser difícil a Vossa Excelência responder a minha pergunta. O Banco do Brasil, a Caixa Econômica e outras instituições financeiras, pagam, ao longo de muitos anos, os programas sociais, as equalizações autorizadas por lei. Em 2014, a conta superou 50 bilhões de reais. O que era devido em agosto, deixou para ser pago em setembro. O que era de setembro foi transferido para outubro. De outubro para novembro, de novembro para dezembro e tudo ficou para o ano de 2015. Nos anos anteriores, inclusive no seu governo e dos seus antecessores, a prática existia, mas ela era de um mês para outro. Ou seja, o que era devido em dezembro ficava para janeiro. E no ano de 2014, o seu governo permitiu que a conta se acumulasse por vários meses. Há quem diga que isso foi feito para dar sustentação ao seu discurso na campanha presidencial de que as contas públicas estavam em ordem. Aécio Neves muitas vezes mencionou isso e seus adversários na campanha também. No balanço de 2014, os bancos mostraram nos seus balanços que tinham esse valor para receber do Tesouro, do governo. Entretanto, no mesmo ano, no balanço do governo federal, o valor não aparece como débito, como dívida. Caracteriza, sim, a falta de verdade e de transparência por parte do Poder Público e do governo federal. Se em 2015 não tivéssemos aprovado no Congresso Nacional o PLN-5, o PLN-5 aqui já mencionado pelo senador Anastasia, que mudava a meta, o fato que eu aqui menciono se repetiria e nós teríamos de novo no balanço de 2015 os mesmos números sonegados de 2014 e aumentados com certeza. Nós sabemos, senhora presidente, que a regra legal e a regra da contabilidade é que quem tem para receber lança crédito, quem deve lança o débito. A minha pergunta objetivamente, Vossa Excelência acha correto que o governo não cientifique em seu balanço e contas públicas o valor de seus débitos com as instituições financeiras, sejam elas quais forem? Agradeço, senador Paulo Bauer. A palavra com a senhora presidente. Senador Paulo Bauer, é um prazer responder a sua pergunta. Senador Paulo Bauer, a definição que estabelece quem ou em que circunstâncias as ações relativas aos bancos públicos, em especial no que se refere a essa questão que nós estamos discutindo, que é basicamente o impacto que o senhor está querendo discutir, que é o impacto sobre a dívida pública e o superávit, o resultado primário, decorrente das operações do plano safra, quem estabelece, senador, não sou eu, é o banco, o banco central. O banco central é que estabelecia que não era computado, senador, não fomos nós que inventamos que não era computado, que não era computado, o banco central que é responsável pela metodologia é que não estabelecia que tinha de ser computado nas estatísticas, tanto de dívida quanto de resultado primário. então, senador, quando houve uma modificação da compreensão do TCU a respeito, e essa modificação, ela ocorre em janeiro de 2015, e neste momento, senador, nós passamos a computar, porque até então, senador, não tinha sido computado, não porque a gente tinha decidido que não computasse, porque quem define este processo é o Bacen, então, nós passamos a computar, não só passamos a computar, senador, como pagamos o retroativo todo do passivo que o banco central, a partir daí, reconheceu que a VIC tinha de ser pago nessas condições a partir da decisão do TCU. Isso provocou que nós pagássemos os R$ 55 bilhões, foram R$ 55 bilhões que foram pagos no final de 2015, e, além disso, pagamos também a parte que estava vencendo em 2015, que era R$ 15 bilhões. Então, com políticas, não só nós fizemos isso e não discutimos como é que pagávamos, porque o TCU abriu a possibilidade de nós discutirmos o parcelamento, não discutimos, simplesmente pagamos. O resto das questões, eu creio que eu já discuti de forma exaustiva, não quero cansar ninguém, mas eu já respondi tanto no que se refere a em que momento e como é que a crise ocorre, como também, senador, mais uma vez eu reitero, o que está em questão aqui são contas de 15. Ou é isso, ou então nós vamos discutir outros assuntos que não este processo de impeachment sem crime de responsabilidade. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência, Senhora Presidente. Eu concedo agora a palavra ao eminente senador Lazier Martins. Presidente do Supremo, Senhora Presidente da República, Senhor Presidente do Senado, senadores, senadoras, Senhora Dilma, é evidente que é desagradável estar aqui para julgar um processo de impedimento de uma Presidente da República, ainda mais uma coestaduana adotiva, uma pessoa que escolheu a nossa Porto Alegre para viver. mas o compromisso parlamentar e o compromisso constitucional nos levam a esta traumática situação. Presidente, no dia 13 de agosto do ano passado, há exatamente um ano e quatro semanas, estivemos no seu gabinete um pequeno grupo de parlamentares por sugestão do senador Cristóvão, e lá estávamos Randolfe, Lídice, Capiberib, Assir, para apresentar-lhe uma carta pedindo algumas mudanças de rumo para salvar o seu mandato. Ficamos quase uma hora no seu gabinete. Entre outras coisas, pedimos que a senhora viesse ao Congresso para reconhecer que tinha cometido alguns erros, mas estava corrigindo, diminuiria ministérios, etc. Nada foi feito. É por isso que lastimamos que tenhamos chegado a este momento quando a coisa poderia ter sido bem diferente. A senhora alega que já se tornou exaustivo responder aqui sobre as infrações fiscais. Entretanto, eu quero dizer que também compactuo do entendimento de que houve crime fiscal. Porque a Constituição exige que a suplementação de créditos orçamentários só pode ocorrer, só pode ocorrer mediante a autorização do Congresso Nacional, que é o órgão competente para autorizar o desgastro da União. E essa disposição constitucional não foi revogada. Não tem a ver com LOA, não tem a ver com pareceres, com portarias, nada tem o condão de alterar um preceito constitucional. Da mesma forma, as ditas pedaladas, que foram os atrasos dos repasses aos bancos, dos subsídios concedidos pela União. O governo se financiou indevidamente e isto concorreu também para o aumento da dívida, que já era grande, porque teve de pagar juros com base na Selic, juros pesados. E não vale a pena aqui invocar, presidente, que outros presidentes também teriam incorrido em mesmas infrações. não é verdade, não aconteceu. Porque não aconteceram pedaladas anteriores. Então, o Tribunal de Contas da União não teve o que julgar, a não ser no processo que lhe foi encaminhado. E, por outro lado, nem precisava depender de um julgamento do TCU quando é a Constituição que proíbe as medidas adotadas. se fosse permitido emitir créditos suplementares e se isto virasse rotina, não teria mais nem sentido para o Brasil esta legislação orçamentária. Mas, no arremate, eu vou lhe perguntar depois se V. Exª foi alertada, porque vários depoimentos no processo dizem que V. Exª foi alertada de que era irregular, era ilegal aquele procedimento. Agora, não se pode esquecer que V. Exª também foi omissa, foi conivente com os desregramentos éticos que pautaram o seu governo, que muito lamentamos. Não podemos dizer que V. Exª tenha cometido, mas não é possível que a senhora não tenha visto a gravidade da roubalheira da Petrobras e das estatais. Tudo isso está imbricado no mesmo governo, presidente, que a senhora herdou do seu padrinho político. Por essas razões que são sobradas razões, é inevitável a atitude que tende a ser tomada por esse Senado. Obrigado. Agradeço ao senhor eminente deputado senador Lazier Matins pelas questões que formula e devolvo a palavra à senhora Presidente da República. Senador Lazier, em resposta à sua ruição, eu gostaria, senador, de ler dois artigos. Um da Constituição. Um da Constituição, podia me passar o da Constituição? É a proibição, eu não vou lê-lo porque não estou achando, mas é a proibição que a Constituição dá. A abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação de recursos correspondentes está proibida. Isso é da Constituição. Aí, senador, porque fica difícil, aí a lei orçamentária de 2015 que o senhor aprovou, na sessão 3 da autorização para abertura de crédito suplementares, ela diz o seguinte, artigo 4, fica autorizada a abertura de créditos suplementares restritos aos valores constantes desta lei, excluídas as alterações decorrentes de créditos adicionais, desde que as alterações promovidas na programação orçamentária sejam compatíveis com a obtenção da meta de resultado primário estabelecida para o exercício de 2015. e sejam observados o disposto no parágrafo único do artigo 8º da LRF e os limites e as condições estabelecidas nesse artigo vedado o cancelamento de valores incluídos ou acrescidos em decorrência da aprovação de emendas individuais para o atendimento de despesas. O que quer dizer isso, senador? é que a Constituição proíbe desde que não haja autorização legislativa. Ocorre, senador, que a lei orçamentária de 2015 é uma autorização legislativa e ela autoriza e diz em que condições ela autoriza. E mais, senador, ela diz que nós temos de observar ao editar que esses decretos de crédito suplementar sejam compatíveis com a obtenção da meta de resultado primário e manda eu respeitar a lei de ALRF. Não precisava de mandar porque a gente tem de respeitar, mas é ótimo que tenha feito. Por quê? Porque o que nós alegamos, senador, é que nós abrimos créditos suplementares, mas não deixamos que esses créditos suplementares aumentassem a despesa. Eles faziam o seguinte, eles flexibilizavam onde você podia colocar o gasto porque a lei, essa mesma lei orçamentária aprovada pelo senhor, essa mesma lei tem 29 incisos e 3 alíneas por inciso em média e ela estabelece onde o senhor pode colocar onde o senhor pode utilizar este mecanismo da abertura dos créditos suplementares, desde que o senhor respeite e torne compatível com a ALRF. Perfeitamente, essa compatibilização com a ALRF é dada pelo decreto de crédito suplementar, que nós não alteramos, portanto, quando o decreto foi foi editado. Nós não mexemos no crédito suplementar e a vida mostrou que não houve nenhum aumento concreto desses decretos. Então, não houve de respeito ao legislativo, à Constituição e à LRF, à LOA e à LDO. Eu quero dizer ao senhor que esta é uma questão e é esta questão que está sendo julgada. É esta questão junto com a questão dos bancos. Na questão dos bancos, o próprio relatório da Câmara, o senhor levantou a questão da Câmara, o próprio relatório da Câmara estabeleceu que nesta questão do plano safra da agricultura familiar e da agricultura comercial, eu não participei. Reconhece isso. Eu gostaria, depois, de passar ao senhor essa parte do próprio relatório, se eu não me engano, do deputado Jovair, quando ele aceita a admissibilidade deste processo de impeachment. Eu quero dizer também que, para mim, não é exaustivo, não é por exaustão que eu não quero responder, tanto é que eu tornei a responder. Eu quero dizer para o senhor, em respeito ao senhor, porque somos os dois do Rio Grande do Sul, que é por uma questão que eu já falei isso várias vezes e me foi informado que eu não podia ficar repetindo explicações, que não era essa a orientação, mas eu passarei a repeti-las. Além disso, senador, todos os presidentes anteriores fizeram, não porque eles estavam cometendo crime, assim como eu não estou, fizeram, porque era essa a orientação, era esse o procedimento. Não só no que se refere a créditos suplementares, que, aliás, eu fiz até, comparativamente, menos decretos, se eu não me engano, o presidente Fernando Henrique fez 101 ou 102. Então, senador, eu quero dizer para o senhor que essa é uma questão que eu não tenho como assumir a responsabilidade, não porque eu queira, porque eu tenho de respeitar a lei e a lei de 1992 é clara, não é a presidenta da República ou o presidente da República que executa o plano Safra, não é. é uma lei, não é um contrato, é uma lei, senador, aprovada por vocês, pelo Congresso Nacional. Além disso, eu queria dizer o seguinte, não é possível essa criminalização do plano Safra, porque esses 55 bilhões pagos mais, se você quiser, os 16, mas os 16 não eram devidos, então, os 55 bilhões, eles tiveram impacto de menos de 1% no PIB, menos, 0,9 ou 8%. Eu não estou com a lembrança clara. Em compensação, senador, quando passou-se do sistema, o sistema fixo, cambial, para o sistema flexível, em 2009, 2008 para 2009, se eu não me engano, a repercussão foi 10% no PIB. Então, naquele momento, não foi isso que leva à crise, não foi isso, mas a repercussão foi 10%, a crise já vinha de antes, ela pode ter se aprofundado. É absurdo com o nível que nós temos hoje, porque naquela época o PIB era bem pequeno, no nível que hoje o Brasil tem de PIB, é impossível supor, senador, que isso levou a essa crise com essa proporção. nem isso, nem tampouco, três decretos. Três decretos que representam, se eu não estou enganada, 0,15 da despesa, 0,15. Então, senador, é uma desproporção tratar esta questão como produzindo a crise no Brasil. muito obrigada, senador. Agradeço, a senhora presidente, conforme acordado em nosso roteiro, faremos um intervalo agora de uma hora, retornaremos às 14 horas. Eu queria agradecer a objetividade, o respeito, como foram veiculadas as perguntas e as respostas, garantindo o altíssimo nível da sessão desta manhã. Muito obrigado. Uma hora e dois minutos em Brasília. Neste momento, começa um intervalo na sessão de julgamento do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. A presidente veio ao plenário do Senado realizar sua defesa. Falou inicialmente por aproximadamente 45 minutos. depois começou a responder perguntas dos senadores. A volta da sessão está prevista para as duas da tarde. Nossa reportagem está em campo para trazer a repercussão das falas da presidente Dilma. Vamos direto com a repórter Dinalva Ferreira. Boa tarde, Dinalva. Boa tarde, André. Como você já disse, a presidente falou por cerca de 45 minutos. Ela disse ter a consciência tranquila de que não cometeu crime de responsabilidade. Ela afirmou que os decretos de suplementação orçamentária foram feitos dentro da lei e de que os atrasos nos repasses de pagamentos aos bancos públicos não caracterizaram operações de crédito. Ela criticou o governo Temer e disse que a oposição também tem culpa na crise já que votou pautas bomba aqui no Congresso. Dilma se emocionou em alguns momentos e terminou fazendo um apelo para que os senadores votassem contra o que, segundo ela, é um golpe. Até agora, 10 senadores já questionaram a presidente afastada Dilma Rousseff e ainda tem uma lista de 30 senadores para fazer perguntas depois do intervalo. Votamos com você no estúdio, André. Obrigado, Dinalva. E nós vamos acompanhar um pouco agora a coletiva do senador Aécio Neves. A resposta sempre era a mesma. Um discurso político evasivo, sem consistência do ponto de vista de dar respostas aos crimes que lhe são imputados. A minha avaliação é de que em nada isso mudará o resultado, mas vamos cumprir adequadamente com todos os ritos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal de forma serena e responsável. Eu serei o próximo a reunir a presidente da República logo no início da etapa da tarde. E farei isso retornando um pouco ao pronunciamento que a presidente fez, o que me permitirá de alguma forma contextualizar as questões, demonstrando que apenas o fato de que o artigo 86 da Constituição, no seu parágrafo 4º, impedir que o presidente da República seja responsabilizado por atos ocorridos anterior a esse mandato em vigor, é que faz com que a lista de acusações feitas da senhora presidente da República não seja muito mais extensa. Nós, obviamente, temos que nos ater no processo de julgamento ao que ocorreu em 2015, mas ela nos permitirá voltar um pouco a 2014 para confirmar aquilo que o próprio Supremo Tribunal Federal, no acordo do ministro Lewandowski, disse que as pedaladas foram feitas de forma reiterada, elas não se iniciam em 2014. Portanto, eu terei a oportunidade de demonstrar que, sobretudo, em razão do processo eleitoral, o Brasil viu as suas contas chegarem a esse Estado e, obviamente, as consequências estão aí sendo compartilhadas, infelizmente, sobretudo, pelos brasileiros mais pobres, com uma maior recessão da nossa história republicana, 7% de queda do PIB apenas nesses últimos, apenas da eleição até aqui, do ano de 2014 a 2016, 60 milhões de brasileiros endividados, 8 milhões de famílias voltando às classes D e E e 12 milhões de desempregados, 5 milhões apenas da eleição da presidente Dilma Rousseff até aqui. Portanto, as consequências objetivas na vida dos trabalhadores das ilegalidades cometidas não se restringe aos autos. Faz parte hoje, infelizmente, do cotidiano de milhões e milhões de famílias brasileiras. Vamos outra vez com a repórter Dinalva Ferreira. Dinalva? André, aqui do meu lado está a senadora Ana Amélia. Boa tarde, senadora. A senadora Ana Amélia já fez perguntas para a presidente. A senhora ficou satisfeita com a resposta, senadora? Olha, é natural que a presidente já, um pouco cansada, tenha feito ali uma analogia quando eu fiz referência à democracia. Ela disse que a democracia é uma árvore que às vezes tem fungos, tem parasitas, e há um pouco de uma confusão na interpretação da ideia que ela queria repassar. O fato é que as perguntas técnicas, mesmo as perguntas técnicas, não estão sendo respondidas adequadamente. Mas é natural, eu acho que esse é um processo, é um julgamento político, nós somos a corte de julgamento político e cabe ao Senado Federal dar resposta nesse processo do impeachment da senhora presidente Dilma Rousseff, que cometeu, sim, crime de responsabilidade por editar decreto sem aprovação do Congresso Nacional, fez pedaladas, que, ou seja, usar dinheiro dos bancos públicos para financiar o Tesouro Nacional e bancos privados também. E o prejuízo que a nação teve em relação a isso e a destruição da economia gerando 12 milhões de desempregados. Então, eu acho que o golpe maior foi esse, feito pelo governo. Mas vocês são tranquilos até agora? Felizmente, eu acho que a nação também está querendo que acabe esse processo. Já há um esgotamento de tudo que a gente fez. Como eu disse no meu pronunciamento, a ela foi dada ampla defesa, muito mais, muito maior do que foi dada a Fernando Collor no mesmo processo de impeachment. Então, também as instituições funcionando, o Ministério Público, o Poder Judiciário, a imprensa, o Poder Executivo, o Parlamento funcionando. Então, falar em golpe, é muita vontade de tentar colocar pelo em ovo, porque nós estamos vendo aqui exatamente um processo na base da legalidade e que foi conferido a ela a ampla defesa. Aliás, muito maior todos os questionamentos feitos pela defesa ao Supremo Tribunal Federal foram tempestivamente respondidos. Então, não há dúvida em relação à legitimidade do que nós estamos fazendo aqui nesse julgamento. Tá certo, senadora. Muito obrigada. Voltamos ao estúdio com você, André. Obrigado, Dinalva. Convidados famosos de ambos os lados acompanharam da Galeria do Senado a sessão na manhã de hoje. Nós vamos agora com a repórter Mariana Capello. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, André. Eu estou aqui na Galeria do Senado onde estão os convidados da defesa e da acusação. A lista da defesa, a lista de convidados da defesa é uma lista de 32 pessoas, entre elas ex-ministros e o ex-presidente Lula. Eles ficaram ali na galeria e assistiram toda a sessão. Agora, esse intervalo de agora começou às 1 da tarde e deve voltar às 2 da tarde. Além dos convidados da defesa, também tem convidados da acusação. Entre eles, o descendente da família real, Felipe de Orleans e Bragança. Ele faz parte do movimento Acorda Brasil que pede a saída da presidente Dilma Rousseff. Pede para que o impeachment seja realmente efetivado. Além dele, também tem outros representantes de movimentos sociais que também pedem a saída da presidente. Aqui em plenário, deve recomeçar às 2 da tarde. Esse é um intervalo que já estava previsto, é um intervalo para o almoço. O plenário está um pouco vazio agora. O pessoal, os convidados já saíram, mas a gente vai ficar aqui com você, André. Obrigado, Mariana. E nós vamos acompanhar um pouco da entrevista do senador Humberto Costa na coletiva de imprensa. As respostas, eu acredito que ela está conseguindo trazer para os senadores não somente novos elementos, mas posições muito firmes em demonstrar que não cometeu nenhum crime de responsabilidade. Eu acho que está sendo produtivo. quem efetivamente estiver de modo sincero indeciso deve estar acumulando informações e certamente vai votar conosco contra o impeachment. Agora, é um discurso muito técnico, chama a atenção que o discurso tem sido, inclusive ela cita artigos, alíneas, o senhor acha que o tom deveria ser um pouco mais político ou esse tom técnico é razoável? Veja, ela precisa responder objetivamente aquilo que é perguntado e a maioria dos senadores que se opõem a nós procuraram ir por esse caminho, até porque isso torna difícil a compreensão por parte de todo mundo. Mas, com certeza, agora que nós vamos ter mais senadores que são contrários ao impeachment, nós vamos trazer os temas políticos e queremos que ela reafirme uma série de coisas que foram muito bem colocadas no depoimento inicial. Vamos agora com a repórter Glauciene Lara. Boa tarde, Glauciene. Boa tarde, André. Estou com o senador Álvaro Dias do PV do Paraná. Senadora, a presidente afastada Dilma Rousseff veio com vários convidados, tem o ex-presidente Lula, o cantor Chico Buarque, fez um discurso de 45 minutos. O senhor acredita que todo esse contexto é suficiente para ela conseguir os votos que quer? Não, porque os argumentos já são conhecidos e já foram contestados, todos eles apresentados pela presidente no seu pronunciamento. E sempre há que se considerar que os julgadores são senadores que acompanharam o governo Dilma Rousseff de perto, com a tarefa, inclusive, da fiscalização. portanto, para o julgamento vale muito mais o que se viu como atos praticados pela presidente do que o que ela possa dizer na sua própria defesa. O discurso foi bom retoricamente, mas faltando aquela substância essencial de verdade, muita distorção de fatos, por exemplo, considerando o seu governo um rotundo sucesso, quando na realidade o que se verificou foi um fracasso retumbante que produziu essa crise sem precedentes, com a inflação, com a recessão, com o desemprego, com o crescimento assustador da nossa dívida pública. Portanto, nós tivemos um discurso retoricamente bem elaborado, mas faltou a verdade. Senador, o senhor é o 26º a fazer perguntas para a presidente afastada. O senhor pode adiantar um pouquinho o que o senhor pretende perguntar? Eu acho que temos que contestar as afirmações da presidente. Por isso, estou aguardando até o momento do questionamento para poder me valer daqueles equívocos mais visíveis que ela vem cometendo ao responder as indagações dos senadores. Muito obrigada pela entrevista. Nós vamos agora com a repórter Dinalva Ferreira. Dinalva. Oi, Glaciene. Eu estou com o senador Randolfe Rodrigues. Senador, qual a avaliação que o senhor faz que o senhor já viu na sessão hoje? A presidente fez inicialmente um discurso voltado ao povo brasileiro e voltado à história. Não foi um discurso propriamente aos senadores. Os senadores têm feito perguntas com respeito devido com a firmeza e muitas vezes com a posições duras mais necessárias em um processo de julgamento como este para ter o devido esclarecimento. E a presidente, no meu entender, tem respondido com muita convicção. O senhor vai... É o 38º a perguntar. O senhor pretende perguntar o quê para a presidente Vastá? Eu quero perguntar sobre a origem desse processo inaugurado pelo senhor Eduardo Cunha, um réu no Supremo Tribunal Federal e que em qualquer país democrático devia estar preso, devidamente preso. este processo é dito que iniciou com o recebimento da denúncia por parte do senhor Eduardo Cunha. É importante a presidente esclarecer se houve naquele momento algum tipo de chantagem, extorsão para que o senhor Cunha atendesse ou recebesse ou não a inauguração do processo de impeachment. O início desse processo, como ele começou e qual o papel do senhor Cunha é um esclarecimento que eu julgo importante. Foi um discurso para mudar posições? Acho que foi um discurso para a história. Foi um discurso para ficar patente que este processo em todo o seu curso não restou caracterizado o crime de responsabilidade e que o julgamento, lamentavelmente, será mais político do que jurídico. O que coloca em risco governos futuros da República, o que coloca em risco governos estaduais e governos municipais. Todo aquele que não tiver mais maioria parlamentar corre o risco de sofrer um procedimento como este. E isto coloca em risco a nossa Constituição e o chamado presidencialismo de coalizão fundada em 1988. Está certo, senador. Muito obrigada. André, com você. Obrigado, Inalva. Nós estamos aqui com o consultor legislativo do Senado, Roberto Ribeiro. Boa tarde, Roberto. Obrigado por ter vindo aqui conosco. Boa tarde, André. Boa tarde a todos os espectadores da TV Senado. Muito bem. Qual a primeira avaliação que você faz da sessão de hoje? A fala inicial da presidente Dilma Rousseff e os questionamentos do senador e as respostas dela. A presidente da República inicialmente na sua defesa no seu interrogatório ela partiu para uma abordagem mais política dos fatos buscando abordar os aspectos dos avanços sociais trazidos pelo seu governo pelo governo do ex-presidente Lula e falou apenas de forma incidental a respeito dos aspectos mais técnicos da denúncia apresentada contra ela. Posteriormente, respondendo as perguntas e indagações dos senadores ela começou a adentrar de forma mais minuciosa nas questões dos decretos e nas questões das pedaladas. Ok, ok, Roberto. A gente já volta a conversar. Vamos agora com a repórter Glauciene Lara. Glauciene? André, eu estou com a senadora Simone Tebet que é do PMDB do Mato Grosso do Sul. Senadora, senhora e o senador Requião foram os únicos do PMDB a falar até agora. 11 senadores já se pronunciaram 9 a favor do impeachment e 2 contrários. Mais alguém do PMDB vai se pronunciar ou a senhora foi escolhida para falar em nome do partido? Não, nessa fase não tem mais como nós tínhamos feito na fase anterior que um líder ou a pessoa por ele indicado falaria em nome da economia processual e da celeridade. Agora nós estamos diante da senhora presidente da República. Agora é o direito de cada um dos senadores recolher suas últimas opiniões a respeito do cometimento ou não de crime de responsabilidade e ter a oportunidade também única se dirigir à senhora presidente da República. É isso que está sendo feito. Só foram 2 do PMDB porque foi num total de 11. mas sei na ordem de inscrição que tem pelo menos mais 3 inscritos e as inscrições não se encerram. Até o último orador qualquer senador ou senadora poderá se inscrever para fazer questionamentos à Presidente da República. O PMDB é o partido que tem mais ex-ministros do governo Dilma. Esses senadores que foram ministros pretendem falar? Isso foi discutido dentro do partido? Não, nós não fizemos reunião para esta questão porque principalmente não é uma questão partidária, é uma questão de foro íntimo de cada um dos senadores. Nós teremos senadores do PMDB votando a favor do processo de impeachment e senadores do PMDB votando o contrário porque neste momento o que não vale não tem orientação partidária. Aqui os líderes não vão indicar voto. Aqui vai dar consciência de cada um e principalmente da responsabilidade com esse momento histórico de ver houve ou não crime de responsabilidade nos decretos e nas pedaladas. Mais do que isso, o Brasil aguenta ou não o retorno da Presidente da República? para governar o país nos próximos dois anos e meio. É isso que vai levar o senador ou senadora do PMDB a decidir pelo sim ou pelo não. Última questão, senadora, a senhora que já fez perguntas à Presidente Afastada ficou satisfeita com as respostas? Que respostas? Ela não me respondeu. Eu dei oportunidade para ela fazendo três perguntas muito objetivas. Se a senhora pudesse voltar no tempo, faria alguma coisa diferente em relação à política fiscal que levou a toda essa crise histórica e gigantesca da economia brasileira? Não me respondeu. Ainda perguntei continuaria com essa meta fiscal inflada desrespeitando os princípios da separação dos poderes, alijando o poder legislativo e fazendo o que queria em relação à edição dos decretos? Não me respondeu. E por fim, mais importante, que aí sim poderia talvez até convencer alguns senadores. eu fiz a pergunta a ela se ela porventura fosse absolvida e voltasse à presidência de direito e de fato. O que ela faria para resolver esse problema de rombo fiscal gigantesco e reconquistar a confiança do povo brasileiro? Nenhuma dessas questões infelizmente foram respondidas. Muito obrigada pela participação senadora. André? Obrigado, Glaucine. Lembrando que os senadores do PMDB que já falaram, que já questionaram a presidente, foram a senadora Simone Tebbit, o senador Requião e também a senadora Cátia Abreu. Nós vamos agora com a repórter Dinalva Ferreira. Dinalva? André, aqui do meu lado a senadora Glaise Hoffman. Senadora, sua percepção desse momento da sessão, do que já aconteceu até agora na sessão? Eu penso que a presidenta foi muito bem, fez um discurso sereno, respeitoso aos senadores, mas fez de forma contundente, firme e forte sem deixar de dizer que esse processo é uma farsa, porque não tem crime de responsabilidade contra ela, tirá-la da presidência da República por três decretos de crédito suplementar e uma pedalada junto ao Banco do Brasil que não foi considerada crime pelo Ministério Público é uma sentença de morte política, como ela disse. Ou seja, a pena é extremada em relação ao que estão acusando. E ela deixou isso claro. E deixou claro também o seguinte, se os senadores votarem a favor desse impeachment, vão estar votando por um golpe, um golpe de Estado, um golpe feito pelo Parlamento, nós não estamos no sistema parlamentarista. E penso que ela está indo muito bem também respondendo os quesitos, não está fugindo das perguntas, falou sobre as pedaladas, falou sobre os decretos, tem os dados todos na mão, na cabeça, sabe do que está falando e fez uma retrospectiva política do que foi o mandato dela. Aliás, um mandato agora desse segundo momento que ela foi reeleita, muito conturbado, com conspiração política direta aqui do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, com armação por parte do Tribunal de Contas da União, de membros do Tribunal de Contas da União. Então, é muito grave a situação. Eu acho que a forma como ela falou e que ela está respondendo tem com certeza condições de impactar na opinião de senadores que não estejam convencidos desse processo de impeachment. Você acredita que o resto da sessão vai ser tranquilo, como foi esse começo? Eu espero que seja respeitoso. Não sei se vai ser tranquilo pelo nível calor dos debates, mas sejam respeitosos. Eu, bem da verdade, estou achando que os senadores estão constrangidos com ela, principalmente quem está apoiando o impeachment, que já se colocou como favorável, estão constrangidos, inclusive, em fazer perguntas. É porque sabem que é um motivo pífio o que nós estamos discutindo aqui para afastar uma presidenta da República. E como ela está falando e como ela está narrando, contando as coisas que verdadeiramente aconteceram, eles também estão muito preocupados com o que pode resultar disso. Então, penso que na política ela está dando as respostas corretas. Senadora, muito obrigada. A gente vai agora com a repórter Glauciene Lara. Eu estou aqui com a senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte. Senadora, a senhora é 41ª a falar. Teve alguma estratégia dos apoiadores de Dilma para falar mais ao final? Porque até agora, nove falaram a favor do impeachment e apenas dois contrários. Não, não. Foi a ordem de inscrição mesmo, entendeu? Agora, o fato é que eu quero aqui, mais uma vez, aqui, parabenizar a presidenta Dilma. Discurso muito firme, muito claro, muito altivo, muito seguro. Ela se apresentou aqui como chefe de Estado. Qual que a senhora acha que foi o ponto alto do discurso? Eu acho que o ponto alto foi ela não ter feito nenhum ataque de natureza pessoal e, portanto, denunciar o processo pelo caráter fraudulento que ele tem, pelo caráter de farsa, na medida em que não há comprovação de crime de responsabilidade. Acho que esse discurso da presidenta Dilma é um discurso que já entrou para a história. Eu torço e tenho esperança que esse discurso que ela está fazendo para o Brasil e para o mundo possa sensibilizar alguns senadores que estão indecisos. Porque ela fez uma defesa muito segura da inocência dela e, como ela mesma colocou, não se trata do apego ao mandato, mas se trata de, à luz da Constituição, respeitar a democracia e respeitar a soberania popular. Três vezes ela se referiu ao Congresso ao dizer que o Congresso não aprovou as medidas de ajuste fiscal, dizer que o Congresso aprovou uma nova meta, uma revisão da meta e, portanto, permitiu os decretos, permitiu que ela assinasse os decretos e, a terceira vez, falando, se referindo a golpe parlamentar. A senhora acha que ela foi muito dura com o Congresso? Pelo contrário. Eu acho que, repito, ela tratou o Congresso com seu devido respeito, agora era a que falou do processo, porque, de fato, para nós ficou comprovado ao longo de todo esse período que a presidenta Dilma não cometeu crime nenhum de responsabilidade, tanto é que, quando ela alega que o Congresso Nacional aprovou o PLN número 5, que respaldou exatamente a edição dos decretos de suplementação orçamentária. Por exemplo, quando ela traz à luz aqui também o parecer do Ministério Público Federal, que foi categórico em dizer que as operações de crédito, que as pedaladas não são operações de crédito. Então, assim, eu acho que a presidenta Dilma em nenhum momento faltou, com respeito para a instituição, o Senado da República. Agora, o que ela está chamando atenção é de que o Senado não pode condenar uma inocente, porque nós vivemos num regime presidencialista e, num regime presidencialista, você não pode afastar, caçar um mandato presidencial sem que haja cometimento de crime. Além do mais, a presidenta Dilma também, mais uma vez, faz jus à sua biografia de quando o jovem lutou contra a ditadura militar, enfrentou os interrogadores há épocas e hoje, em plena democracia, pela qual ela e sua geração tanto lutaram, não se furtou de vir aqui. De vir aqui, portanto, para defender a sua inocência e para dizer claramente o que nós sempre temos dito. Ou seja, o Senado não pode cometer o crime que é condenar uma inocente. Muito obrigada, senadora André. Obrigado, Glauciene. Uma hora e 26 minutos, nós estamos aqui ao vivo pela TV Senado fazendo a repercussão da parte da manhã da sessão de julgamento com a presença da presidente afastada Dilma Rousseff. A propósito, veja como foi a sessão desta manhã. Apesar da restrição de acesso ao público, poucas vezes o Senado teve movimentação como a deste 29 de agosto. Muita gente circulando, parlamentares, assessores, convidados e dezenas, talvez centenas de jornalistas. Os aliados da presidente Dilma Rousseff se postaram na chapelaria e a receberam com flores. Dilma chegou acompanhada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os convidados para o depoimento foram acomodados nas galerias. Um setor foi destinado aos 30 apoiadores de Dilma Rousseff, entre eles, ex-ministros de Lula, de Dilma e o compositor Chico Buarque. Dilma se defendeu por 45 minutos e ao final fez um apelo aos senadores. Não aceitem um golpe que, em vez de solucionar, agravará a crise brasileira. Peço que façam justiça a uma presidente honesta que jamais cometeu qualquer ato ilegal na vida pessoal ou nas funções públicas que exerceu. Houve manifestações de apoio no plenário e a sessão teve de ser suspensa. Silêncio. Silêncio. 79 dos 81 senadores estão presentes no plenário assistindo ao depoimento de Dilma Rousseff. 40 se inscreveram para fazer perguntas à presidente afastada. Cada parlamentar tem 5 minutos para a indagação. O primeiro parlamentar a se dirigir à presidente afastada foi a senadora Cátia Abreu, ex-ministra da Agricultura de Dilma. Não fez pergunta, mas uma declaração de apoio. Peço apenas que a senhora fale para esse plenário e para a história sobre o ataque político que lhe tem como alvo, mas que terá como vítima a democracia brasileira. Em seguida, foi a vez da senadora Ana Amélia. Não estamos aqui julgando o seu passado, a sua história pessoal, que eu respeito. Estamos aqui, sim, julgando atos praticados por sua excelência no seu governo. A fraude fiscal e os decretos sem autorização do Congresso tinham, direta ou indiretamente, suas digitais e com claros objetivos eleitorais em 2014. Os dois senadores ausentes à sessão de hoje são João Alberto e o Elton Fagundes. João Alberto, do PMDB do Maranhão. Já o senador Elton Fagundes, é do PR de Mato Grosso, ele está internado no Hospital Brasília desde o último sábado. Ele foi diagnosticado com um quadro de diverticulite aguda, sem necessidade de intervenção cirúrgica. O senador passa por exames nesta segunda-feira. Da tribuna do Senado, Dilma Rousseff fez um discurso de quase 45 minutos em sua defesa. A presidente afastada não trouxe nenhum fato novo, mas reiterou que é inocente. Vamos rever alguns trechos. democracia. Não luto pelo meu mandato, por vaidade ou por apego ao poder, como é próprio dos que não têm caráter, princípios ou utopias a conquistar. Luto pela democracia, pela verdade e pela justiça. Luto pelo povo do meu país, pelo seu bem-estar. Combate à corrupção. É notório que durante o meu governo e o do presidente Lula foram dadas todas as condições para que as investigações fossem realizadas. Propusemos importantes leis que dotaram os órgãos competentes de condições para investigar e punir os culpados. Golpe. Estamos a um passo da consumação de uma grave ruptura institucional. Estamos a um passo da concretização de um verdadeiro golpe de Estado. Decretos de suplementação orçamentária. Ao editar esses decretos de crédito suplementar, agia em conformidade plena com a legislação vigente. Em nenhum desses atos, o Congresso Nacional foi desrespeitado. Somente depois que assinei esses decretos é que o Tribunal de Contas da União mudou a posição que sempre teve respeito da matéria. Querem me condenar por ter assinado decretos que atendiam as demandas da população, as demandas de diversos órgãos, inclusive do próprio Poder Judiciário, com base no mesmo procedimento adotado desde a entrada em vigor da Lei de Responsabilidade Fiscal em 2001? Plano Safra. A execução do Plano Safra é regida por uma lei de 1992, que atribui ao Ministério da Fazenda a competência de sua normatização, inclusive em relação à própria atuação do Banco do Brasil. A Presidenta da República não pratica nenhum ato em relação à execução do Plano Safra. Ok? Aqui no estúdio da TV Senado, o consultor legislativo Roberto Ribeiro. Roberto, desde o ano passado está toda essa polêmica aí nas redes sociais. Golpe ou um processo constitucional de impeachment? O que está acontecendo e o que a gente pode ver que está pegando a partir do que aconteceu hoje? Correto, André. A Constituição Federal estabelece nos seus artigos 85 e 86 alguns preceitos relativos ao processo de impeachment, inclusive com quais condutas que o presidente pode vir a ser processado. Entre eles, de respeito às leis, de respeito à Constituição, de respeito à separação dos poderes. E, no âmbito legislativo, nós temos a Lei 1079 de 1950, que é uma lei que, apesar de ser anterior à Constituição de 1988, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, ela foi recepcionada no nosso ordenamento jurídico atual, tendo sido aplicada inicialmente no processo de impeachment do ex-presidente Fernando Collor e agora no processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Na sua avaliação, ela reconheceu a legalidade do processo? Pois então, durante a sua defesa, durante as respostas a alguns dos senadores, ela deixou clara a sua concepção de que, sob o ponto de vista do mérito, ela considera o impeachment, caso consumado, na eventualidade da inexistência de um crime de responsabilidade, sim, um golpe de Estado. Mas, ela mesma afirmou que, sob o ponto de vista formal, sob o ponto de vista dos procedimentos que vêm sendo adotados, o processo vem sendo conduzido de acordo com a Constituição e com a própria Lei 1079, o Código de Processo Penal e o Regimento Interno. São duas coisas que não se confundem. Uma coisa é o rito, o aspecto formal e outra coisa é o aspecto do mérito e isso está sujeito ao arbítrio, ao convencimento de cada senador e também da presidente da República. Muito bem, consultor. O relator da Comissão Especial do Impeachment e do parecer aprovado pelo plenário na fase de pronúncia, o senador Antônio Anastasia, indagou a presidente Dilma sobre a edição de decretos suplementares em 2015, quando já se sabia que a meta fiscal não seria cumprida. Abindo crédito por decreto em desacordo com a autorização legislativa é crime de responsabilidade por ferir a lei orçamentária. A autorização para abertura dos decretos consta em caráter excepcional do artigo 4º da Lei Orçamentária de 2015, mas condicionada a compatibilidade com a meta estabelecida para o exercício e cuja trajetória deve ser avaliada periodicamente. Assim, abrindo crédito nesse modelo, o primeiro passo é indagar se existe essa compatibilidade. Bem, tomo, por exemplo, o decreto de 27 de julho no valor de 1,7 bilhão. Sua expulsão de motivos foi assinada em 9 de julho pelo então ministro Nelson Barbosa, encaminhada à presidência da República, lá portando o dia seguinte, 10 de julho. Naquela data, a meta de resultado primário era de 55 bilhões. O decreto foi publicado em 27 de julho e o que ocorreu entre 10 e 27 de julho, enquanto a minuta do decreto estava na presidência da República sob direta responsabilidade de V. Exª. Foi enviado ao Congresso Nacional o PLN 5, alterando a meta de 55 bilhões para 5 bilhões. Discordo, assim, rigorosamente desta afirmação que nós desrespeitamos o legislativo na medida que desrespeitamos a legislação. Por aí, não é possível caracterizar esse processo. O último decreto que nós editamos é de 20 de agosto e a decisão oficial, a decisão do plenário, que é a única que conta, nenhuma outra decisão conta. A decisão do plenário ela é de outubro, ela não é de agosto, ela é de outubro. O último decreto porque são dois decretos de julho e um decreto de agosto. A decisão foi tomada em, a decisão final é de outubro. Então, a não ser que a gente passe a aceitar que há retroatividade da lei, fica muito difícil de dizer, fica muito difícil dizer que por aí há um crime de responsabilidade. aqui no estúdio da TV Senado o consultor legislativo Roberto Ribeiro. Roberto, como é que você viu aí essa interpelação do relator e a resposta que a presidente Dilma Lucef deu? É, o relator senador Antônio Anastasia buscou fazer um relatório bastante robusto, analisando todos os pormenores da denúncia que está sendo apresentada contra a senhora presidente da República e desceu a aspectos técnicos com respeito à lei orçamentária anual, com respeito à lei de diretrizes orçamentárias e o entendimento jurídico realmente nesse aspecto é divergente que é nesse ponto que isso sustenta a defesa da presidente da República. Entende a presidente da República que a meta é avaliada apenas anualmente. Quando ela editou os decretos havia uma meta inicialmente estipulada mas com o envio de um projeto de lei ao Senado Federal alterando essa meta ela poderia sim editar esses decretos e não estaria cometendo nenhum crime. Já para o senador Antônio Anastasia a acusação eles entendem que não ela só poderia editar esses decretos depois da autorização do Congresso Nacional pela aprovação do projeto de lei. Ok. Vamos agora com a repórter Glauciene Lara. Glauciene. Oi André eu estou com a senadora Vanessa Graziottin do PCdoB do Amazonas Senadora a senhora falou com a presidente afastada de uma Rousseff hoje com o ex-presidente Lula o que eles disseram? Olha a presidente Dilma ela está obviamente muito ferida como todos nós estamos todos aqueles que tem consciência de que o que está em curso no Brasil não é um mero processo de impeachment é um golpe não é? Mas apesar disso dessa tristeza profunda e da preocupação maior ainda a preocupação como ela diz não é com o meu mandato a preocupação é com o próprio sistema democrático é com o Estado do direito né? e cujo objetivo a gente sabe que a disputa é política o objetivo nós sabemos é substituir por um outro projeto de país que aliás saiu derrotado nas últimas quatro eleições então ela está muito bem e durante a manhã inteira acho que o discurso dela foi bem ponderado não no tempo mas sobretudo no conteúdo ela se dirigiu claramente diretamente àqueles senadores que ainda tem a possibilidade de com quem ela está conversando com os quais ela conversa ela conversa bastante então a gente tem sim a expectativa de mudar e o balanço que eu faço é que foi muito positivo mais uma vez para a defesa e utilizo isso não usando as respostas dela mas as perguntas deles eles próprios eles próprios afirmam que o problema não é o decreto não são os três decretos não é o plano safra é a maquiagem que teria sido feita é o fato dela ter mentido para a população seja o conjunto da obra só que a constituição brasileira disse o seguinte que impeachment é um processo jurídico político então ele tem que ter dois elementos presentes ele tem que ter o elemento político obviamente mas tem que ter o elemento do crime e não há elemento do crime então se não há elemento do crime não podia ser impeachment se não podia ser então queiram eles ou não que tentaram barrar ela de falar isso e mais uma vez não conseguiram é um golpe houve a manifestação de nove senadores pró impeachment a senhora acredita que esses discursos fizeram um balanço um contrabalanço com o que disse a presidente Dilma Rousseff ela conseguiu responder as perguntas desse senador não primeiro é isso eu achei até que foi bom até achei que foi bom para nós eles terem falado assim tudo seguido porque o enredo é o mesmo e eu digo todos eles com exceção do relator com exceção do relator senador Anastasia que só falou do problema específico e fala sobre a ótica e a visão dele que ele tenta colocar como crime algo que não é crime ele cria portanto novas tipificações criminosas para poder enquadrar a senhora presidenta mas com exceção dele todos os demais falaram do conjunto da obra e confirmaram é por isso que a senhora está saindo então isso vai ficar registrado na história acho que a gente tem passagens muito ruins no nosso país e essa infelizmente vem sendo mais uma delas agradeço a participação senadora voltamos ao estúdio André obrigado Glauciene em discursos e entrevistas muitos senadores reconhecem que o julgamento está sendo um processo político nos últimos anos a primeira mulher eleita para comandar o país a presidenta como ela prefere ser chamada foi perdendo o apoio da população dos agentes econômicos e do poder legislativo por duas vezes o congresso nacional deu posse a Dilma Vanna Rousseff como presidente da república a primeira em 2011 hoje será a primeira vez que a faixa presidencial cingirá o ombro de uma mulher e quatro anos depois nunca o Brasil viveu um período tão longo sem crises institucionais a tranquilidade da segunda posse contrastou com uma campanha eleitoral acirrada no dia da vitória Dilma propôs diálogo aos adversários minhas primeiras palavras são portanto de chamamento a paz e a união mas a oposição passou a questionar o resultado das urnas fortalecida com 51 milhões de votos no segundo turno faremos uma oposição incansável inquebrantável e intransigente na reeleição Dilma teve menos votos que na primeira vitória entre uma votação e outra uma série de protestos derrubou a popularidade do governo as jornadas de junho de 2013 pegaram quase todo mundo de surpresa o país havia diminuído a pobreza e o trabalho infantil e aumentado a renda a escolaridade da população e o programa de moradias mas a juventude manifestou não estar satisfeita com o sistema político e os serviços públicos Dilma Rousseff reuniu os governadores e anunciou providências uma delas é o programa Mais Médicos que o Congresso Nacional aprovou outra seria consultar a população para decidir sobre reformas na política essa ficou fora da agenda novos sinais do descontentamento na abertura da Copa das Confederações e em 2014 na Copa do Mundo naquele ano uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público começou a desenrolar na imprensa um esquema de corrupção na maior estatal brasileira no enredo empregados da Petrobras grandes fornecedores partidos e políticos da base do governo e muitos intermediários em novembro de 2015 a Lava Jato levou à prisão o líder do governo no Senado Delcídio do Amaral O noticiário policial foi a senha para novas manifestações contra o governo protestos frequentados principalmente por pessoas brancas de educação superior e renda alta de acordo com o Instituto Datafolha em satisfação também com a economia que foi diminuindo o ritmo até entrar em recessão o desemprego subiu a inflação aumentou e para tentar combatê-la o Banco Central voltou a elevar a taxa básica de juros há duas semanas numa carta ao Senado e ao país a presidente reclamou que o Congresso Nacional alimentou a crise desde o início do meu segundo mandato medidas ações e reformas necessárias para o país enfrentar a grave crise econômica foram bloqueadas e as chamadas pautas bomba foram impostas sobre a lógica irresponsável do quanto pior melhor um dos protagonistas da crise é Eduardo Cunha o deputado do PMDB derrotou o candidato do PT e foi eleito presidente da Câmara em fevereiro de 2015 com um discurso de independência da coalizão de governo investigado na operação Lava Jato ele culpava o PT por seus problemas com a polícia e em julho do ano passado anunciou que estava na oposição a partir de hoje eu me considero rompimento e as dificuldades com o PMDB então comandado pelo vice-presidente da república estavam só começando sei que conto com o apoio do meu querido vice-presidente Michel Temer parceiro de todas as horas em outubro o partido lançou uma carta com propostas para a administração pública divergentes do programa do governo eleito em 2 de dezembro Eduardo Cunha aceitou um pedido de impeachment contra a presidente da república pedido baseado em supostas irregularidades na contabilidade da união e dizendo que não tenho nenhuma felicidade no ato que eu estou praticando cinco dias depois veio a público uma carta do vice-presidente da república a Dilma Rousseff Michel Temer reclamava do papel secundário no governo e da desconfiança da presidente a crise política atingiu o ponto crítico em março deste ano o ex-presidente Lula foi levado pela polícia para depor impedido pela justiça de assumir o ministério e teve conversas particulares com Dilma Rousseff divulgadas na imprensa no fim do mês o PMDB deixou oficialmente o governo a partir de abril primeiro os deputados e depois os senadores permitiram o andamento do impeachment com o voto de grande parte do PMDB e de antigos partidos aliados os atos que pratiquei foram atos legais atos necessários atos de governo atos idênticos aos executados pelos presidentes que me antecederam não era crime na época deles e também não é crime agora jamais se encontrará na minha vida registro de desonestidade covardia ou traição aqui conosco o consultor legislativo Roberto Ribeiro Roberto explica pra gente a acusação que é feita que foi feita formalmente é uma só? é no caso a presidente da república ela está sendo acusada de cometimento de dois crimes um deles é a abertura de decretos de créditos suplementares em desacordo sem autorização do congresso nacional mediante lei e a outra é a realização de operações de crédito em desacordo também com a lei essas duas acusações constam do do libela acusatório que foi aprovado aqui no senado federal recentemente e já com a pena de inabilitação exatamente a pena de inabilitação e de perda do cargo é prevista na própria constituição federal a constituição federal no parágrafo único do artigo 52 ela estabelece que ao cabo do processo de impeachment caso o presidente seja considerado culpado caberia a perda do cargo com a inabilitação por oito anos para exercício de qualquer função pública agora a defesa está falando em fracionar isso viraria duas acusações cada crime viraria uma acusação e também separar a pena teria então três votações qual é a chance também disso prosperar o advogado de defesa o senhor José Eduardo Cardoso mencionou que pretende levantar uma questão de ordem ao presidente do supremo ministro Ricardo Lewandowski sobre a possibilidade de uma deliberação fracionada a respeito das condutas dos crimes que são imputados a senhora presidente da república sendo assim se isso for acatado pelo ministro nós teremos mais de uma deliberação se for indeferido nós teríamos apenas uma deliberação ok ok Roberto muito obrigado veja agora um resumo de momentos chave do governo Dilma desde a reeleição até o processo de impeachment 26 de outubro de 2014 Dilma Rousseff é reeleita com 51,64% dos votos válidos no primeiro dia de 2015 ela toma posse e anuncia o lema do seu segundo governo Brasil Pátria Educadora 11 meses depois no dia 2 de dezembro o então presidente da Câmara Eduardo Cunha autoriza a abertura do processo de impeachment em 29 de março o PMDB deixa o governo Dilma a pressão repercute no congresso em 17 de abril a Câmara dos Deputados autoriza a abertura do processo de impeachment contra a presidente Dilma em 11 de maio o Senado decide prosseguir com o impeachment Dilma é afastada do cargo por 180 dias ela continua morando no Palácio da Alvorada com direitos como segurança pessoal assistência médica avião e carro oficial em 12 de maio o vice Michel Temer assume a presidência interina no mesmo dia Temer edita medida provisória que reduz de 32 para 23 o número de ministérios em 10 de agosto o Senado autoriza o julgamento da presidente afastada dois dias depois Dilma é notificada para comparecer a sessão de julgamento do impeachment no Senado pela segunda vez na história o plenário do Senado julga o pedido de impeachment de um presidente da República a primeira foi em 1992 quando o ex-presidente hoje senador por Alagoas Fernando Collor de Melo foi condenado a perda do mandato e a inedigibilidade por 8 anos o pedido de investigação do ex-presidente Collor chegou à Câmara em 1º de setembro de 92 em menos de um mês os deputados aprovaram a admissibilidade da denúncia que chegou ao Senado no dia seguinte 30 de setembro o Senado levou menos de dois dias para formar a comissão especial aprovar o parecer e decidir em plenário pelo afastamento do chefe do executivo no caso da presidente Dilma a etapa da admissibilidade levou mais tempo cerca de 4 semanas para o consultor do Senado Gilberto Gersoni do ponto de vista legal e regimental os dois processos seguiram as mesmas regras definidas nos regimentos internos da Câmara e do Senado e na Lei 1079 de 1950 mas são momentos políticos distintos O presidente Collor tinha um apoio pequeno dentro do Congresso Nacional então quando o processo chegou aqui a velocidade do processo se deveu muito mais a essa questão ou seja não havia uma força política significativa dentro do Congresso Nacional resistindo ao processo de impeachment ou tentando mudar o ritmo desse processo A opinião pública não é unânime a respeito do processo de impeachment nós temos observado que isso tem inclusive repercutido na diferença de votação do processo de admissibilidade do impeachment na Câmara na época do Collor não chegou a 40 pessoas que o apoiaram agora na época da presidente Dilma nós tivemos quase 150 O senador Raimundo Lira presidiu a comissão especial do impeachment da presidente Dilma em 92 como senador ele também participou do julgamento de Fernando Collor a diferença entre os dois processos segundo ele foi a presença do STF na definição do rito No impeachment de Collor no procedimento da Câmara dos Deputados não houve não houve uma interferência do Supremo Tribunal Federal como aconteceu agora a Câmara a Câmara fez todos os seus procedimentos baseado na lei em 1079 e no regimento interno da Câmara e respeitando também logicamente a Constituição Federal desta vez houve também um balizamento algumas condições colocadas impostas pelo Supremo Tribunal Federal O julgamento do ex-presidente Collor em plenário começou no dia 29 de dezembro cerca de três meses depois do processo chegar ao Senado para evitar o impeachment no mesmo dia Collor renunciou mas não adiantou no dia seguinte 30 de dezembro por 76 votos a favor e três contra ele foi condenado a perda do mandato e a inelegibilidade por oito anos Roberto Ribeiro como é que você compara o processo de Collor em 1992 e da presidente Dilma agora em 2016 e o que viria aí pela frente alguma mudança na legislação com relação a processo de impeachment para que não seja usado assim quase numa situação de parlamentarismo pois então o processo contra o ex-presidente Collor e contra o atual presidente Dilma Rousseff do seu ponto de vista formal vem seguindo mais ou menos o mesmo rito que foi o rito estabelecido jurisprudencialmente pelo Supremo Tribunal Federal na época em 1992 por conta da lei 1079 de 1950 ser uma lei já um pouco antiga e alguns dos seus dispositivos teriam sido revogados pela Constituição de 88 então o Supremo na época em 1992 estabeleceu um rito e esse rito também vem sendo adotado agora nesse presente processo com algumas pequenas alterações em decorrência de uma inovação no Código do Processo Penal alguma inovação no regimento mas sob o ponto de vista formal os dois processos são muito semelhantes daqui pra frente a questão do como o que o legislador pode fazer agora é estabelecer uma nova lei editada nos termos nos estritos termos da Constituição de 1988 a fim de definir todos os ritos todos os procedimentos a serem adotados nesse processo e evitar uma insegurança jurídica que muitas vezes acaba ocorrendo pelo fato de haver algumas inconsistências na lei atual então alguns senadores já vem trabalhando já vem formulando alguns projetos alguns anteprojetos e provavelmente nós teremos muito em breve novos projetos visando o aperfeiçoamento dessa legislação para evitar essa insegurança jurídica que às vezes acomete o processo de impeachment certo Roberto foram nove meses desde que o então presidente da Câmara Eduardo Cunha decidiu aceitar a denúncia contra Dilma Rousseff até o julgamento final aqui no Senado acompanhe a trajetória do processo de impeachment no Congresso 2 de dezembro o então presidente da Câmara Eduardo Cunha aceita o pedido de impeachment de Dilma Rousseff assinado pelo jurista Zélio Bicudo Miguel Reale Júnior e Janaína Pascoal apesar de a denúncia incluir a corrupção na Petrobras o processo ficou limitado às pedaladas do plano safra e a quatro decretos de crédito suplementar editados em 2015 sem autorização do Congresso 17 de abril a Câmara autoriza a abertura do processo 12 de maio o Senado decide afastar a presidente Dilma numa sessão que durou mais de 20 horas 8 de junho tem início a etapa de investigação a comissão do impeachment houve 44 testemunhas além do advogado da defesa José Eduardo Cardoso representando a presidente afastada que preferiu não comparecer a comissão a fase de inquérito teve ainda uma perícia nos documentos do governo federal a conclusão 3 dos 4 decretos de crédito orçamentário descumpriram a meta já quanto às pedaladas Dilma não teria participado do atraso nos pagamentos devidos ao Banco do Brasil 4 de agosto a comissão do impeachment encerra os trabalhos com a aprovação do relatório do senador Antônio Anastasia pela continuidade do processo madrugada do dia 10 de agosto por 59 votos sim e 21 não o plenário concorda que a presidente afastada deve ir a julgamento 17 de agosto o senado e o presidente do STF Ricardo Lewandowski marcam o início do julgamento final de Dilma para o dia 25 e ela anuncia que vai ao plenário no dia 29 uma hora e 58 minutos em Brasília nós aguardamos o início da o prosseguimento da sessão de julgamento da presidente afastada Dilma Rousseff nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos a seguir com a cobertura desta sessão Somos mais de 200 milhões de pessoas falamos mais de 250 línguas vivemos em mais de 5.500 cidades e temos 81 senadores que representam o Brasil e sua diversidade Senado Federal a Casa da Federação a Casa do Brasil Agora é lei Qualquer pessoa que tenha sido ofendida em matéria divulgada por veículo de comunicação social terá assegurado o direito de resposta gratuito e proporcional à ofensa A lei não se aplica aos comentários realizados por usuários da internet nas páginas eletrônicas dos veículos O direito de resposta deve ser concedido no prazo de 60 dias O Senado votou Agora é lei A lei não se aplica não se aplica Proposta de emenda à Constituição nº 43 Para acrescentar, entre os objetivos da assistência social O amparo à mulher vítima de violência Incluindo tal proteção ao lado da que é devida A crianças e adolescentes carentes Passa a mulher vítima de violência É ser uma das beneficiadas do sistema de assistência social Aprovado por unanimidade, a matéria vai ao plenário Me manifestar favoravelmente Proposta de emenda constitucional apresentada pela senadora Marta Apesar de sermos poucas mulheres no plenário dessa casa E temos opiniões políticas diferenciadas umas das outras Mas nesse aspecto da defesa dos interesses da mulher Nós mantemos uma unidade que tem sido fundamental para esses avanços Em prol do objetivo que é a defesa da integridade física e mental das mulheres brasileiras Aprovada a redação final, a matéria vai à Câmara dos Deputados Aprovada a redação final, a matéria vai ao plenário daquela mulher Aprovada a redação final, a matéria vai ao plenário daquela velha Agora é lei. Artes visuais, dança, música e teatro foram incluídos no currículo da educação básica. Pela nova lei, os sistemas de ensino têm o prazo de cinco anos para promover a formação de professores e implantar esses componentes no ensino infantil, fundamental e médio. O Senado votou. Agora é lei. O monitor fiscal é um informativo que as consultorias de orçamento do Senado e da Câmara preparam mensalmente para acompanhar os gastos do governo. Com linguagem mais simples e direta, os consultores explicam temas econômicos com base em relatórios oficiais divulgados pelo Poder Executivo. Você encontra o monitor fiscal encartado no Jornal do Senado na primeira semana do mês ou pelo site bit.ly barra informativo monitor fiscal. Senado Federal. Economia e transparência a serviço do país. Pela previsão inicial, seis testemunhas falariam pela defesa, mas após questionamento da acusação, o depoimento da ex-secretária de Orçamento Federal, Esther Dweck, foi dispensado. A acusação alegou que Dweck teria sido contratada pelo gabinete da senadora Gleisi Hoffman. Durante os dois dias de julgamento, a defesa reforçou a tese de que não há provas para justificar o impeachment da presidente afastada, Dilma Rousseff. O economista Luiz Gonzaga Beluso falou na condição de informante e negou que o repasse de dinheiro do Banco do Brasil para o Plano Safra, a chamada pedalada fiscal, seja operação de crédito. Eu considero que o afastamento da presidente pelos motivos alegados é um atentado à democracia. O professor Ricardo Lodi também negou que o atraso de pagamentos do governo a bancos públicos seja a operação de crédito. Lodi foi ouvido como informante porque atuou como assistente técnico da defesa na perícia do processo. Entre as testemunhas, o ex-secretário executivo do Ministério da Educação, Luiz Cláudio Costa, garantiu que a abertura de crédito suplementar para atender instituições de ensino em 2015, não teve impacto fiscal. Já o professor especialista em direito penal, Geraldo Prado, disse que o Congresso aprovou todos os atos questionados no processo de impeachment e considerou desproporcional a pena de perda de mandato. Não é razoável, não é razoável que a legitimidade de um voto popular para a escolha de um presidente da República tenha um peso menor que uma pena de multa. O depoimento mais esperado era o do ex-ministro da Fazenda e do Planejamento, Nelson Barbosa. Ele respondeu a questionamentos de 32 senadores por quase oito horas durante o sábado. Barbosa voltou a negar que a presidente tenha editado decretos de forma irregular e lembrou que isso foi feito por outros governos. Para ele, ao editar os decretos, a presidente não descumpriu a meta fiscal. E mesmo que isso tivesse acontecido, Dilma não poderia ser punida com a perda do mandato. Sobre as pedaladas, o ex-ministro também negou que sejam operações de crédito. Como se quer caracterizar um crime, é preciso que isso seja uma operação de crédito. Porque se a operação de crédito não fosse, trata-se apenas de um atraso de pagamento passivo de quitação com juros de mora. Nós não apenas falamos, denunciamos, nós comprovamos que tudo foi uma grande armação que nasceu num partido político, teve o apoio técnico de membros do Tribunal de Contas e o que é mais importante, a maioria, infelizmente, parlamentar, dos deputados e agora dos senadores. A defesa arrolou a maior parte das testemunhas e não foi suficiente para trazer algum elemento de prova que descaracterize os crimes de responsabilidade praticados por sua excelência, a presidente Dilma Rousseff. O Brasil tem mais de 5.500 municípios. O maior é Altamira, no Pará, com área maior do que a do estado de Santa Catarina. O mais populoso é São Paulo, com mais de 11 milhões de habitantes. Já em Serra da Saudade, Minas Gerais, moram pouco mais do que 800 pessoas. E todos esses brasileiros são representados pelos 81 senadores. Senado Federal. A Casa da Federação. A Casa do Brasil. Capacitação, modernização e intercâmbio de experiências. No Senado Federal, o ILB Interleges é o órgão responsável por essas atribuições. O ILB, Instituto Legislativo Brasileiro, foi criado em 1997 para executar ações nos campos da educação e capacitação dos servidores do Senado Federal. Os cursos presenciais e de pós-graduação do Instituto são destinados aos servidores do Senado, com uma reserva de 10% para servidores de instituições conveniadas. Já os cursos online são abertos ao público, com exceção de alguns dirigidos apenas à comunidade legislativa. Desde 2013, o programa Interleges foi incorporado pelo ILB. As ações do Interleges objetivam modernizar as câmaras municipais e assembleias legislativas. Nesse sentido, o Interleges oferece gratuitamente produtos e serviços desenvolvidos em software livre para informatizar as atividades parlamentares, o processo legislativo e para a criação e manutenção dos sites das casas legislativas. Um pacote completo chamado Solução Web Interleges, com portal modelo, hospedagem online e adoção do domínio leg.br, é usado atualmente por mais de 2.800 câmaras municipais que não possuem portal na internet. Saiba mais sobre o programa Interleges acessando www.senado.leg.br.ilb ou ligue 0800-612211. Anerv"... www.senado.leg.br 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 E-Bus www.senado.leg.br Sei 26 de outubro de 2014, Dilma Rousseff é reeleita com 51,64% dos votos válidos. No primeiro dia de 2015, ela toma posse e anuncia o lema do seu segundo governo, Brasil, pátria educadora. 11 meses depois, no dia 2 de dezembro, o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, autoriza a abertura do processo de impeachment. Em 29 de março, o PMDB deixa o governo Dilma. A pressão repercute no Congresso. Em 17 de abril, a Câmara dos Deputados autoriza a abertura do processo de impeachment contra a presidente Dilma. Em 11 de maio, o Senado decide prosseguir com o impeachment. Dilma é afastada do cargo por 180 dias. Ela continua morando no Palácio da Alvorada, com direitos como segurança pessoal, assistência médica, avião e carro oficial. Em 12 de maio, o vice Michel Temer assume a presidência interina. No mesmo dia, Temer edita a medida provisória que reduz de 32 para 23 o número de ministérios. Em 10 de agosto, o Senado autoriza o julgamento da presidente afastada. Dois dias depois, Dilma é notificada para comparecer à sessão de julgamento do impeachment no Senado. Menos poluição. Mais economia. Menos aborrecimento. Mais amigos. Menos carros. Mais vagas. Carona Solidária. Uma conta que vale a pena. Até o dia 15 de setembro, você pode opinar sobre violência contra o idoso no Brasil. Vá à página senado.leg.br. No canto inferior, você verá a enquete. Clique e você será direcionado a uma página do Data Senado. Sua opinião é muito importante para nós. Tem coisas que só as pessoas que trabalham no campo sabem. A gente pode controlar as máquinas, mas não controla os ventos. Não controla as chuvas. Não controla o clima. Nem o resultado da nossa colheita. Então, como é que a gente vai controlar uma queimada durante a seca? O fogo destrói redes elétricas, propriedades e vidas. E a fumaça afeta a saúde de todos. Evite fazer queimadas durante a seca. Fogo no mato. Prejuízo de fato. Fogo no mato. Fogo no mato. Dois horas e doze minutos. Estamos aguardando o reinício da sessão de julgamento da presidente Dilma Rousseff. Ela está respondendo a questões dos senadores. E nós vamos agora com a repórter Mariana Capello, na galeria do Senado. Mariana. Boa tarde, André. A gente está aqui na galeria do Senado. A sessão está prestes a ser reaberta. Na mesa, a gente já vê o presidente do processo de impeachment, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski, que também já está no plenário. O presidente do Senado, o senador Renan Calheiros. A presidente Dilma Rousseff também já chegou. E o próximo a falar é o senador Aécio Neves, que também já está em plenário. No total, são 49 inscritos. O senador Aécio Neves é o décimo primeiro. Cada um, cada senador tem cinco minutos para falar. E a presidente tem o tempo que for necessário para dar sua resposta sem réplica. Essa nova, esse novo intervalo começa agora e só deve parar às sete. Voltamos com você. Obrigado, Mariana. E nós estamos aguardando aí o início da sessão que abriu nesse momento. É o que a gente está sabendo. Acompanhe. Passa as questões à senhora presidenta da República. Ilustre presidente Ricardo Lewandowski, senhor presidente do Senado Renan Calheiros, senhora presidente afastada Dilma Rousseff, Eu não poderia imaginar, e acredito tampouco, vossa excelência, que depois de nos despedirmos no último debate presidencial, nos encontraríamos aqui hoje, no Senado Federal, nessa condição. Digo isso porque, acredite, não ajo hoje com nenhum sentimento de alegria ao questioná-la, mas ajo com o sentimento da mais absoluta responsabilidade que a minha função de senador me obriga a manter. E é exatamente por esse sentimento que começo por fazer algumas referências ao pronunciamento inicial de vossa excelência, que, por mais de uma vez, remonta às eleições de 2014, apontando como causa, talvez, das dificuldades ou do momento delicado que passa vossa excelência, o inconformismo daquele que vossa excelência chamou de derrotado nas eleições presidenciais. Em primeiro lugar, quero dizer, senhora presidente, que não é desonra alguma perder as eleições, sobretudo quando se defende ideias e se cumpre a lei. Eu não diria o mesmo de quando se vence as eleições, faltando com a verdade e cometendo ilegalidades. Vossa excelência aponta para o partido que eu presido, ao culpá-lo pela ação iniciada no Tribunal Superior Eleitoral. Mas, vossa excelência, esquece de dizer ao país que foi o pleno daquele tribunal, a mais alta corte eleitoral do Brasil, que, por maioria dos seus membros, abriu uma ação investigativa em relação às contas de campanha de vossa excelência, por encontrar ali, segundo perícias mais atuais, inúmeras ilegalidades. Portanto, é aquela corte, não ao PSDB, que, acredito eu, vossa excelência deve responder, aliás, como já vem fazendo o seu partido. Por outro lado, vejo que vossa excelência recorre permanentemente aos votos que recebeu como justificativa para todas as atitudes que tomou. O voto, sabemos todos, senhora presidente, não é um salvo conduto. Ele é uma delegação que pressupõe deveres e direitos. E o maior dos deveres de quem recebe votos é exatamente o respeito às leis, o respeito à Constituição. Mas eu me permito, rapidamente, até nesse passeio pelo retrovisor da história, lembrar-me de dois ou três fatos que possam, de alguma forma, nos trazer ao momento atual. No dia 1º de setembro, há exatos dois anos atrás, em um debate em uma rede de televisão, perguntei a vossa excelência quais medidas vossa excelência tomaria para controlar a inflação, já renitente naquele instante, apesar dos preços controlados artificialmente pelo governo. Abro aspas para a resposta de vossa excelência. A inflação está próxima de zero, mas sempre tem os pessimistas de plantão. E o que ocorreu? Inflação em 2015 de 10,6% e, nos últimos dois meses, a de alimento de 16%, retirando, aí sim, da mesa do trabalhador aqueles pratos de comida que, tão competentemente, o seu marqueteiro, João Santana, apresentou ao Brasil. Em outro debate, no dia 20 de outubro, questionei vossa excelência sobre os baixos índices de crescimento da economia e a necessidade de ações que pudessem revitalizá-la. E citava dados do FMI, que apontavam para um crescimento de 0,3%. Vossa excelência respondeu, candidato, eu não sei porquê, mas o senhor é muito pessimista em relação ao crescimento do país. Eu não concordo que o Brasil vai crescer 0,3%, candidato. Acho melhor o senhor rever as suas contas. Fomos obrigados a rever as nossas contas. O Brasil cresceu 0,1% e mergulhou, nos anos seguintes, na mais profunda recessão da nossa história, trazendo consigo um exército de 5 milhões de desempregados. Ainda neste debate, questionei vossa excelência sobre o fato dos bancos públicos não estarem sendo remunerados pelas ações que fazia, em especial o Banco do Brasil, onde já existia um débito de cerca de R$ 8 bilhões do Tesouro. Vossa excelência desdenhou e sequer respondeu a minha indagação. Portanto, vossa excelência está aqui hoje, respondendo ao Congresso Nacional por ter editado decretos sem autorização do Congresso Nacional e por ter transferido aos bancos públicos o que não fez aos bancos privados as responsabilidades que são do Tesouro em afronta à lei de responsabilidade fiscal. Digo a vossa excelência e é o questionamento, senhora presidente, afastada Dilma Rousseff, que faço. Em que dimensão vossa excelência e o seu governo se sentem sinceramente responsáveis por essa recessão, pelos 12 milhões de desempregados no Brasil, por 60 milhões de brasileiros com suas contas atrasadas e uma perda média de 5% da renda dos trabalhadores brasileiros? Era isso que eu queria dizer, senhora presidente. Vossa excelência tem a palavra, senhora presidenta. Senador Aécio Neves, eu também jamais imaginaria que depois dos nossos debates todos durante essa campanha eleitoral que envolveu o voto de 110 milhões de brasileiros e brasileiras, nós nos encontrássemos aqui hoje. Tenho certeza, senador, que ao longo de todo o processo eleitoral nós debatemos e nos respeitamos. O que eu tenho dito, afirmei no meu discurso e reafirmo aqui para o senhor, é que a partir do dia seguinte da minha eleição, uma série de medidas políticas para desestabilizar o meu governo foram tomadas, infelizmente. Primeiro pediu-se a recontagem dos votos. Depois pediu-se a auditoria nas urnas. Nos dois casos, após um ano, verificou-se que isso não tinha nenhuma irregularidade. Na sequência, senador, antes da minha diplomação, arguiu-se no TSE e levantou-se a necessidade de deauditar as minhas contas. E isso foi feito, senador, e está em processo. Não sei se o senhor se lembra, mas o TSE permitiu a minha diplomação porque não encontrou nenhuma irregularidade no meu processo. Mas essa foi uma questão sistematicamente tornada objeto da disputa política que ocorre no Brasil após a minha posse no segundo mandato. Além disso, senador, quero lembrar o senhor que também foi aberto, contra as suas contas, investigação pela Maria Tereza, juíza do TSE. Portanto, senador, não é esta questão. A partir daí, senador, sistematicamente o senhor vem me acusando. Eu queria lembrar ao senhor que nós tivemos um ano específico e muito diferente em 2014. Só para a gente lembrar alguns fatos. Em 2014, apenas a partir de outubro, acentuando-se, depois de dezembro de 2014, mas começa em outubro, há uma grande queda, a primeira grande queda no preço das commodities. Isso vale para o petróleo, para o minério de ferro, vale também para todas as commodities. Impacta a arrecadação na medida em que é através da tributação de lucros que nós temos essa contaminação no Brasil pela queda do preço do petróleo e do minério de ferro. Além disso, no dia 29, três dias, portanto, da saída, aliás, da nossa eleição no segundo turno, no qual eu ganhei a eleição do senhor, o que ocorreu? Não tem nada de mal ganhar ou perder a eleição. Não tem de mal ganhar e não tem mal perder. Aliás, eu saúdo todos aqueles que participam de eleições diretas, e o senhor é um, e tenho meu maior respeito por isso. Mas, continuando, três dias após a minha vitória nas eleições, portanto, nós, eu tive o segundo turno do dia 26, no dia 29, começa o que se chamou tapering, ou seja, a saída, a saída dos Estados Unidos da política de expansão fiscal. Qual é a consequência? A consequência é elevação dos juros americanos e desvalorização generalizada das moedas. Este é um processo extremamente comprovável. Por quê? Porque não foi só o real, foram todas as moedas atingidas, provocando um efeito na inflação via o câmbio desvalorizado. A segunda ação, senador, foi que, não sei se o senhor sabe, mais o período úmido no setor de energia elétrica no nosso país, ele começa entre outubro e vai até abril. Em geral, no caso do Brasil, nós vínhamos de uma situação razoavelmente sob controle. E o que enfrentamos no final deste período úmido no sudeste? Nós enfrentamos uma das maiores secas, que provocou, como eu já disse antes, por exemplo, a necessidade do contingenciamento da energia elétrica lá em São Paulo, por meio, inclusive, do fato que chegou-se ao volume, ou seja, um volume menor que o volume mínimo necessário para o abastecimento de água. Este fato levou, no caso do setor de energia elétrica, a uma situação gravíssima. Os reservatórios, que estavam em 42% um ano antes, caíram para 9%, mas só acelerou essa queda também a partir de novembro, dezembro e, fundamentalmente, a partir de janeiro. Enfim, todas essas três questões, elas são acentuadas gravemente final de 2014 e início de 2015, para não falar na questão relativa à desaceleração da China, que compromete a todos os países emergentes. Enfim, naquele momento, a crise que tinha sido contornada pelos países emergentes ao longo de 11, 12, 13, 14, inclusive, a partir de 9 e 10, elas atingem fortemente os países emergentes. Eu vou lembrar de uma fala do Prêmio Nobel Stiglitz, que diz o seguinte, a crise no Brasil estava precificada, a crise econômica, ela ia ocorrer. O que não estava no cômpoto era uma crise política das dimensões que o Brasil enfrentou. E essa crise política, ela se caracteriza pelo seguinte fato. Dois meses após a minha eleição, é pautada a questão do impeachment. É pautada não só pela pauta política da oposição de então, mas também pela pauta jornalística. E esta crise aprofunda de forma acentuada a situação econômica do país também. Ademais, elege-se o senhor Eduardo Cunha, presidente da Câmara de Vereadores, com o apoio da atual situação. A esta eleição do senhor Eduardo Cunha, a presidente da Câmara, em fevereiro, ela produz uma situação complexa para o meu governo. Essa situação complexa se caracteriza pelo fato de que os projetos que nós enviamos para buscar uma saída fiscal para a nossa situação, e lembrando que nós prevíamos, nós e o mercado, não fomos nós só, nós e o mercado prevíamos que isso no final de 2014, nós íamos ter um crescimento do PIB de 0,8. Nós e o mercado. Bom, diante da ação sistemática, de praticamente uma ação negativa no sentido de não aprovar as medidas que nós mandamos. Ou elas são aprovadas parcialmente, ou elas são rejeitadas. Soma-se a isso algo que se chamou pautas-bomba. Não foi eu que botei esse nome, pautas-bomba. Pautas-bomba é algo que a imprensa criou, um nome que se caracterizava pelo fato que, ao invés da gente ter medidas para sanar a questão fiscal, uma vez que caía vertiginosamente a receita, o que se faz é o contrário, aumenta-se a receita. Além disso, quero lembrar que agora, no ano de 2016, isso atinge o clímax de janeiro de 2016. Obviamente o Congresso não estava funcionando, mas a partir de fevereiro é obrigação do Congresso funcionar. No caso específico da Câmara, não estou falando aqui do Senado, estou falando da Câmara. No caso específico da Câmara, entre a abertura do Congresso até cinco dias antes de eu ser tirada do exercício da Presidência, não da Presidência, mas do exercício, o Congresso não funcionou. O Congresso não, desculpa. A Câmara não funcionou. Quem não funcionou na Câmara? Não funcionou. A Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Orçamento, a Comissão de Fiscalização e Controle, enfim, todas aquelas comissões que os senhores senadores e as senhoras senadoras sabem que impactam, impactam diretamente a questão fiscal, não funcionaram. Algo incrível acontece nesse país quando é possível um Congresso ser atingido, porque o Congresso foi atingido, porque ao não aprovar na Câmara, não tem como aprovar no Senado. Ao não ser não ser objeto sequer de consideração, porque não tinha comissão funcionando, é algo que mostra uma artificial conduta no sentido de inviabilizar o meu governo. Isso é extremamente grave. Isso é extremamente grave e eu não vi ninguém, principalmente na mídia, ficar estarecido diante desse fato, esse fato que é, na verdade, uma, isso sim, um descompromisso com a coisa pública. Além disso, eu quero deixar claro, senador, que eu respeito o voto direto nesse país. Acho que o voto direto é uma grande conquista nossa. Sempre disse que eu prefiro o barulho das ruas, o barulho das disputas eleitorais, as divergências eleitorais e, por isso, eu respeito todos aqueles que concorreram comigo às eleições. Agora, não respeito, senador, a eleição indireta que é produto de um processo de impeachment sem crime de responsabilidade. Isso eu não posso respeitar. Posso, senador, ao longo do meu mandato, ter cometido erros, não ter cumprido tudo aquilo que era esperado de mim. Muitos acreditam que eu não poderia ter ampliado a redução do gasto fiscal. Muitos acreditam nisso. Nós vimos aqui um economista como o Luiz Gonzaga de Melo Beluso, que falou em despedalada. Esta é uma discussão, senador, que sinto é necessário informar aqui que não é uma pauta minha. É uma discussão que emerge da constatação feita por vários técnicos do Fundo Monetário no sentido de que não é possível supor que, pura e simplesmente, a política a política de forçar a redução do gasto público leva necessariamente à saída da crise. Quem discute isso hoje é o Fundo Monetário Internacional, que diz o seguinte, faça-se uma mudança mais flexível no curto prazo e uma mudança olhando mais a reforma no longo prazo. Foi isso, senador, que nós pretendemos fazer. Podemos ter desconhecido o fato que, naquelas circunstâncias, com aquela forçação política, nós não conseguiríamos aprovar as medidas necessárias. Mas as medidas que nós propusemos, senador, são aquelas necessárias para esse país sair da crise. E mais, nós falaram aqui que o Brasil é um canteiro de obras. É um canteiro de obras que nós nos dispomos a concluir quando mandamos para o Congresso, no início de 2016, as nossas propostas de alteração do resultado primário de 2016. Por quê? Nós achávamos que tratava-se de pagar todas as dívidas. Foi isso que nós propomos. Nós não propomos gastar esse dinheiro no momento de crise em outras coisas. Nós propomos gastar no pagamento dos orçamentos que nós já tínhamos comprometido e que, portanto, tinham sido reduzidos, porque a receita tinha caído, o que tornava impossível a execução do orçamento naqueles padrões. Além disso, nós propusemos também um aporte à saúde. Então, tudo isso configura uma situação que eu queria dizer ao senhor. Não acho, não acho de maneira alguma que a situação que eu enfrentei, a situação que qualquer presidente da República enfrentará, diante de crises que são cíclicas no mundo atual em relação à economia internacional e não só ao Brasil. Que essas flutuações cíclicas podem ser encaradas sem uma cooperação entre os diferentes órgãos do poder. Não podem, senador. E caso se tente, certamente, o 0,8 que nós e o mercado esperávamos no final de 2014, quando começa a queda do petróleo, quando começa a saída dos Estados Unidos e a elevação do dólar e a redução do valor do real, nós não podemos aceitar, senador, que se insista e que se faça a política do quanto pior melhor. Por quê? Porque eu acredito no direito sagrado da oposição defender uma política contrária da situação. Ela deve fazer isso, porque isso faz parte da riqueza democrática. O que ela não pode fazer em nome do quanto pior melhor? Impeça, impeça o país com graves consequências para a população de sair da crise. Isso não é possível. Eu tenho clareza, senador, que uniu-se duas forças diferentes. Uma força que, não sou eu que digo, foram gravados falando isso. Uma força que queria impedir que a sangria continuasse, com uma força que queria impedir que nós saíssemos da crise. É essa, é essa a grave situação em que estamos. E não estamos só à frente dos olhos da população brasileira, estamos à frente dos olhos de todo mundo. Muito obrigada, senador. Agradeço a senhora presidente. Concedo a palavra ao nobre senador Ronaldo Caiado. Sr. Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Evandor, presidente do Congresso, Renan Calheiros, a senhora presidente afastada Dilma Rousseff, aos meus colegas senadores e senadoras, aos representantes dos movimentos de rua que se fazem aqui presentes. Eu inicio o pronunciamento, a senhora me recorrendo à fala que Vossa Excelência se dirigiu a todos nós aqui no início da sessão. Entre os seus defeitos, Vossa Excelência disse que não está o de quebra de compromisso. Eu pergunto à Vossa Excelência em relação a essa realidade que a senhora iniciou a campanha eleitoral, onde nós tínhamos um processo de inflação, patamares do teto, e que nós temos hoje uma inflação de 10,67%, um desemprego que chega hoje a 12 milhões de desempregados, um PIB de 3,91% positivo, chegando hoje a negativo a 3,85%. Eu pergunto à Vossa Excelência, este por acaso foi exatamente o discurso de Vossa Excelência para os eleitores? Esse quadro foi desenhado no momento da eleição? Os eleitores teriam votado em Vossa Excelência se eles tivessem a noção que o Brasil caminharia para tudo isso? Quando Vossa Excelência diz que este é um processo que tem muito mais a ver com a crise internacional. Mas como crise internacional, que ela só apareceu no dia 25 de outubro de 2014, depois do segundo turno? Não havia nenhuma previsibilidade? O governo não tinha informação alguma? Todo o mercado já sabia? O candidato colocava aquilo a todo momento nos debates? Eu pergunto à Vossa Excelência, neste momento, se trata como sendo uma ação indevida o processo de impeachment? Não seria um estelionato eleitoral se dirigir aos eleitores com aquilo que não poderia cumprir? Eu pergunto à Vossa Excelência, quando diz exatamente da situação dos decretos, rapidamente passando por eles, existe a assinatura de Vossa Excelência no decreto? Com a data? A senhora não pode tergiversar das respostas, porque as perguntas não foram respondidas até o momento, aonde a prerrogativa de assinar esse decreto usurpou uma condição que ela é do Congresso Nacional, ou seja, ela jamais poderia ter assinado o decreto sem aprovação do PLN? Nós vamos mais adiante, quando Vossa Excelência diz sobre as pedaladas, veja bem, isto não é função minha, é função de ministro de Estado. Eu pergunto à Vossa Excelência que me recorro a um ex-ministro, ao ministro Jacques Wagner, que na entrevista disse que quem banca política econômica é a presidente da República, quem vai bancar política econômica e quem decide, ouvindo outras pessoas, o ministro é ela. Então, fica claro que a senhora sempre teve o comando da política econômica. Mas um outro ponto que é fundamental, e agora chegando na reta final, é dizer exatamente daquilo em que falam aqui que, olha, este processo que nós estamos assistindo aqui é um processo que ocorreu das pedaladas, mas isso a presidente não tem noção. É importante o seguinte, que todos prestem atenção. Só o Banco do Brasil, FAT, BNDES e Caixa Econômica não foram pagos semestralmente. Todos os bancos privados foram pagos mensalmente. Todos esses bancos praticaram equalização da taxa de juros. Por que a preferência aos privados em detrimento ao público? Por que a preferência aos bancos privados em detrimento aos bancos oficiais? Pois não, vamos conceder a palavra ao senador Caiado para terminar. Que, V. Exª, está impedida de usufruir dos bancos oficiais que são controlados por V. Exª. Os bancos privados foram pagos, os bancos oficiais tiveram que bancar com 60 bilhões de reais de pedalada. E as opções do governo, V. Exª, emprestar para estes países, aqui, governados por tiranetes e penalizar programas sociais. Agradeço a V. Exª, senador Caiado. Senhora Presidente, com a palavra. Senador Caiado, meus cumprimentos. Senador Caiado, o governo brasileiro não tem controle sobre a política monetária do Federal Reserve. Não tem controle sobre a política monetária do governo americano. Nem nós, nem vocês, nem tampouco o mercado. O ano de 2000, se o senhor não sabe, mas o ano de 2014, aliás, no final de 2013, começa a especulação. Mas quando é que sai do... Quando é que os Estados Unidos param de expandir o crédito livremente, livremente, quase 65 bilhões de dólares por ano, por mês, às vezes 40, quando que ele vai parar? Porque o dia que ele parar, o que vai acontecer? O dia que ele parar, os juros americanos vão subir. O dia que os juros americanos vão subir, todas as moedas terão um impacto e sofrerão um grande impacto. E isso aconteceu no mundo, independentemente de ser o Brasil. Aconteceu com todas as moedas dos países emergentes. Além disso, senador, eu queria dizer que duas coisas têm de ser levadas em consideração. Eu não posso considerar que o plano safra, feito pelo BB, eu não vou falar dos outros, mas vou usar o plano safra como uma referência. O plano safra da agricultura comercial e da agricultura familiar, ele era fundamentalmente, é fundamentalmente, desde a época dos governos que o iniciaram, Itamar, Fernando Henrique, Lula e eu, ele é executado substantivamente pelo Banco do Brasil. Como é que os bancos privados entram, senador? Eu escutei isso na última sessão e gostaria de discutir. Os bancos privados entram, senador, através... Eu fui perguntar como é que eles entram. Como é que eles entram? Entram dois bancos cooperativos que têm uma participação, menor do que... É bem menor do que 10% no total dos empréstimos. E os demais bancos privados entram via o Banco do Brasil. Então, se o Banco do Brasil quer transferir para algum banco privado a execução de parte, principalmente no que se refere a financiamento do investimento, especificamente de bens de capital, se ele quiser fazer isso, é através dele que o Tesouro se relaciona. O Tesouro não se relaciona diretamente. É diferente do BNDES, que algumas vezes passa, mas mesmo o BNDES passa através dele para os bancos privados. Então, não é possível dizer que nós tivemos um tratamento diferente. O dos bancos cooperativos é muito pequeno, é muito mais fácil de controlar. O pagamento que o Banco do Brasil executa, senador, envolve uma quantidade imensa de operações. São milhares de agricultores, para não dizer milhões de agricultores, pequenos, médios e grandes, que têm várias formas de crédito, não tem uma só. Tem uns, senador, que se pagar, tem bônus da inadimplência, da inadimplência, aliás, né? Bônus da inadimplência, de não ter inadimplido. Outro, senador, tem outras vantagens. Em cada caso, o Banco do Brasil tem de tratar essa questão. Não é algo que a regra é essa. Não, depende do segmento, depende do tamanho do produtor, depende do produto que é financiado. Tem várias questões que estão neste problema. Por isso que é muito mais complexo do que dois bancos cooperativos, mas muito mais complexo. E isso é importante que a gente perceba, para voltar àquele assunto, que eu disse, eu acredito que o plano safra para a agricultura comercial e para a agricultura familiar é importante para o pequeno agricultor, que vai lá e tem acesso ao Pronaf, aliás, criado lá atrás. Eu não sei se no governo Itamar ou Fernando Henrique, mas criado lá atrás. Esse Pronaf que nós estimulamos muito, que hoje monta a 26 bilhões de reais, é algo fundamental. Por quê? Porque permite, foi uma das formas da gente combater a pobreza. Daí a importância dele. Nós combatemos a pobreza, não só através da valorização do salário mínimo do Bolsa Família, mas também criando uma poderosa agricultura familiar, que tem a sua força baseada no crédito do Pronaf, no programa de aquisição de alimentos, em programas de assistência técnica, em vários outros programas. A mesma coisa, eu tenho orgulho no caso da agricultura comercial, que fornece para o Brasil riqueza, que garante ao Brasil acesso a vultosos, avultosos recursos na área fundamental das reservas. A agricultura tem um papel muito expressivo no Brasil. Então, eu acredito que a nossa contribuição ao agricultor, que se esforça, que coloca seu trabalho, é esse apoio que o governo federal deu ao setor agrícola. Então, a discussão sobre essa questão não é uma discussão que nós definimos. Por que que é? Essa história que a lei está sendo rompida não é verdade. A Constituição estabelece. Eu vou ler a Constituição para ninguém dizer que eu não... Você quer me dar outra vez? Eu vou... O artigo... O que que a Constituição, no seu artigo 67, diz? No inciso V, a abertura de crédito suplementar ou especial, sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes, não pode ser feita. Está certo? É isso mesmo. A Constituição fala isso. Aí, qual é... Quem é que deu a autorização legislativa? O Congresso. Não foi eu. Não foi ninguém. Foi o Congresso. Qual? A lei orçamentária de 2015, que estabeleceu no artigo 4º, em que condições se podia abrir. O executivo, é explícito, pode abrir créditos suplementares. Isso é uma coisa. E, portanto, a contabilidade... O decreto de contingenciamento estabelece o limite, impede que esses créditos virem despesa. É a importância da lei de responsabilidade fiscal, a grande conquista na execução orçamentária. Aí, nós chegamos à questão dos bancos. A questão dos bancos era disciplinada pelo Bacen. É algo que a lei permite que se faça. Ou seja, a lei estabeleceu, em 1992, que haveria subsídio à agricultura. Aliás, a agricultura era o único setor que o pessoal engolia que a gente fizesse subsídio. O único. Então, quando ela estabelece isso, ela cria as condições, regulamenta como é que vai ser isso. É a lei. Ninguém fez isso de cabeça própria. Aí, segunda questão. Quem define a metodologia de cálculo e define como é que a gente registra? É o governo? Não. É o Banco Central. É o Banco Central da República. Então, senador, eu digo ao senhor, eu entendo a sua preocupação, eu entendo toda a fala do senhor. E queria finalizar dizendo o seguinte, senador. Veja o senhor. Senador, era, na minha campanha, senador, era criminoso, criminoso, considerado um absurdo que o Brasil tivesse financiado o Porto de Mariel. Pois, muito bem, o senador, o senador não, o presidente Obama, tem no registro do seu mandato um grande feito, restabelecer as relações comerciais com Cuba, acabar com todo o processo de isolamento de Cuba. Sabe por quê, senador? Porque essa é a melhor forma para ajudar a sociedade cubana. E o nosso Porto de Mariel, hoje, é disputado por todos aqueles que querem investir em Cuba, e não são só os americanos, é os americanos e os europeus. Não podemos supor e ter uma visão fundamentalista, ideológica, de uma questão fundamental que é ajudar o povo cubano. E nós sempre tivemos, senador, uma política externa. Começa lá no Lula, eu continuo ela, uma política externa de respeito, de respeito aos diferentes países. Você não pede que eles tenham a mesma ideologia sua, mas você coloca uma política altiva, autônoma e, ao mesmo tempo, exigindo e dando certas contribuições que são aquelas necessárias para que esse país seja respeitado pelo que ele é. Sabe o que ele é, senador? Uma grande potência regional. Não é imperialista. E não é imperialista porque respeita seus pares, porque nós respeitamos os africanos, nós respeitamos todos os países da América do Sul. Nós temos, senador, o apoio dos africanos. Nós tivemos o apoio, nós tivemos o apoio dos asiáticos. E é esse apoio, senador, que garantiu que o nosso país fosse capaz de eleger, como presidente da OMC, a Organização Mundial do Comércio, um brasileiro, que foi capaz de eleger um presidente da FAO. Porque nós não temos uma posição disruptiva, conflitiva. Nós sempre buscamos intervir e garantir uma forma de resolução da crise. Sem publicizar, senador, porque a gente respeita os países que estão neste continente e todos os países do mundo nós respeitamos. Muito obrigada, senador. Agradeço a vossa excelência. Convido a eminente senadora Lidice da Mata para fazer uso da palavra. Está presente? Pois não. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, excelentíssima senhora presidente Dilma Rousseff, É uma honra recebê-la e receba a minha admiração por sua coragem, pela coragem de sua presença e pela paciência de nos responder em detalhes a todos que perguntaram. Mas isso tudo não nos afastam da tristeza desse momento. Como diria o poeta, página infeliz da nossa história. Como a senhora sabe, sou uma senadora que não integrava a base do seu segundo governo. E inicio a contextualização das minhas perguntas. Temos todos, cidadãos e cidadãs do Brasil, vivido dias difíceis e de intensa luta política e ideológica, desde o dia seguinte de sua vitória eleitoral. Para qualquer observador mais atento aos fatos, nesses dias é como se nós estivéssemos assistindo ao derretimento espetacular de uma geleira. A cada dia, a cada sessão, a cada testemunha, assistimos à insustentabilidade das frágeis teses da acusação. E confirmamos que não há crime de responsabilidade. A autorização legislativa aos decretos foi dada pelo Congresso. Não houve aumento de despesas. Especialistas afirmam que não houve operação de crédito no Plano Safra. A condição para a condenação de um processo de impeachment exige a caracterização cabal de um crime de responsabilidade a ser imputado contra a Presidente da República. Um grave atentado à Constituição. Daí a necessidade da acusação dizer que seu impedimento seria pelo conjunto da obra. O que temos assistido desde então é a rigorosa observação dos ritos, das formalidades da lei, das regras do processo, enquanto dissolve-se a materialidade das denúncias. Mas uma suposta maioria parlamentar parece determinada a abstrair da justiça e a senhorar-se do governo. É nessa circunstância que se baseia a afirmação do golpe parlamentar, quando se refutam as supostas provas do crime. E é por isso que o golpe não é contra a senhora, e sim contra a democracia. Porque é resultado, desde o início, de uma trama, uma conspiração unida a um alto grau de traição de parte de seus ex-aliados. E o mais grave é que no regime parlamentarista o voto de desconfiança leva diretamente a novas eleições. No nosso caso, praticamente transforma este Senado num colégio eleitoral resultante das negociações e interesses os mais diversos. Usa-se a crise econômica como pretexto para impor um novo programa de governo ao povo, por meio do qual direitos são suprimidos e o patrimônio nacional entregue. Gostaria de ouvi-la sobre dois aspectos. Qual a contribuição que tiveram para o agravamento da crise? As ações protagonizadas pelo senhor Eduardo Cunha, até hoje não caçado, e sua base parlamentar na Câmara dos Deputados, com a aprovação das chamadas pautas-bomba. Em segundo lugar, durante o entendimento que envolveram a definição de sua chapa, o PMDB defendeu profundos cortes nos programas sociais agora anunciados e ainda a liquidação do Sistema Único de Saúde, que agora já não cabe no orçamento. A redução de verbas para educação, como anunciado, a entrega do patrimônio nacional, mudança das regras da Previdência Pública, críticas à sua política do governo, foram feitas, econômicas do governo, durante a existência dessa aliança, durante o seu governo, antes do seu afastamento. Quais as consequências para o nosso povo dessas medidas? Me parece, senhora presidente, que a ponte para o futuro foi menos um aponte para o futuro do povo brasileiro e mais um aponte para chegar-se rapidamente e de forma ilegítima a um governo. Muito obrigada. Agradeço a senadora Lidice. Senhora presidente, com a palavra. Senadora Lidice, é de fato um prazer respondê-la e escutar as suas ponderações. Senhor presidente, eu acredito que nós estamos aqui todos para evitar, conforme também disse o poeta, que o nosso povo hoje não olhe de lado nem fale para o chão. senhora, senhora, que o voto de desconfiança no parlamentarismo, de fato, leva a eleições diretas de todos os parlamentares para a escolha de um novo primeiro-ministro. No presidencialismo, como não tem voto de desconfiança e como o presidente não pode ficar alheio à sua responsabilidade, há o processo de impeachment. Mas há esse processo de impeachment, como eu já disse, ele requer, requer, ele exige o crime de responsabilidade. Não cabe um processo só político. Não cabe um processo só político justamente porque o governante, o chefe de Estado e o de governo são a mesma pessoa. E, portanto, para a estabilidade do país é necessário também uma outra característica. É que cometa-se um crime para poder se tirar um chefe de Estado e um chefe de governo. Essa é uma questão discutida tanto no caso do Brasil como de todos os países que adotam o sistema parlamentarista, notadamente nos Estados Unidos, de onde nós tiramos as principais referências para a nossa legislação constitucional. A senhora me pergunta qual a contribuição do deputado Eduardo Cunha, então presidente da Câmara. A contribuição foi a mais danosa possível, senadora, e era a mais danosa possível porque vinha sendo já bem danosa quando tentamos aprovar, ainda antes, em 2014, a Lei dos Portos, com todas as dificuldades possíveis, porque o deputado não queria a aprovação sem contemplar alguns interesses estranhos. Além disso, agradeço a esse Senado, porque se essa lei está aprovada, deve-se à condução desse processo pelo Senado que o aprovou rapidamente. Obviamente, o senador presidente Renan Calheiros teve um papel decisivo. Quando o deputado Eduardo Cunha é eleito presidente da Câmara, em fevereiro de 2015, o processo de desestabilização parlamentar do meu governo tem início de forma acelerada. Muito se tem dito, tanto pela imprensa, vários jornalistas que não primam por apoiar o meu governo, mas também por pessoas, por pessoas integrantes do sistema judiciário, enfim, por várias pessoas, que o senhor Eduardo Cunha tinha uma relação não muito republicana quando se tratava de aprovação de projetos. No caso do governo, do meu governo, nós enviamos tanto propostas que implicavam em melhoria da execução dos nossos gastos, como uma reavaliação deles e, em outros momentos, uma redução da desoneração que fizemos. Somado ao que nós fizemos, nós tivemos um corte de centro, um corte fiscal, um esforço fiscal de R$ 130 bilhões. Mas faltou, faltou porque esse corte era, sobretudo, feito por cortes de despesa, quando todos os países do mundo, para sair da crise, usam aumentos na arrecadação. Não há um único país que não usou ou aumento de arrecadação ou aumento de dívida para sair da crise. Não houve, nos últimos tempos, repito, nem na Europa, nem em nenhum outro país do mundo que enfrentou uma crise grave, a não ser, é claro, a Grécia, que teve e sofreu imposições desmedidas. Mas, continuando, senadora, então, o senador, o deputado Eduardo Cunha, ele, de fato, promoveu um grande rombo na nossa capacidade de superação da crise. Além disso, uma outra situação emergiu, repito, no início de 2016, quando a Câmara de Deputados não funcionou, não houve aprovação de nenhuma medida, de fevereiro até o dia, dois dias antes da minha saída. Se isso não é um dos maiores boicotes que se tem notícia na história do Brasil, eu não sei o que é. Finalmente, eu quero dizer que nós nos esforçamos por manter os projetos sociais. Todas as medidas que nós tomamos eram de radicalização de uma atitude. Qual era essa atitude? Preservar os projetos. Como? Fazendo uma revisão deles e buscando, de forma sistemática, mantê-los e torná-los mais eficientes. Foi isso que nós fizemos. Então, eu quero dizer para os senhores o seguinte. Nós enviamos, em fevereiro desse ano, para o Congresso Nacional, uma proposta que, se autorizada, daria a nós condições de completar, não só investimentos estratégicos, como é esse, esse investimento na integração do São Francisco, com todas as questões nele envolvidas, que diz respeito também à recuperação do São Francisco, do ponto de vista ambiental e social, mas levou a uma série de atitudes, que também seriam, no caso, a questão da saúde. Em momento algum, nós propusemos corte por 20 anos na saúde nem na educação. Isso é uma temeridade num país jovem, que precisa, por exemplo, da educação, para segurar para o povo brasileiro, primeiro, que os ganhos relativos à distribuição de renda, da redução da desigualdade que nós conquistamos nesses 13 anos, não voltem atrás, sejam permanentes. É a educação que faz isso. E a segundo fator é a educação que garante também que nós geremos ciência, tecnologia e inovação. Sem educação de qualidade, nós não vamos assegurar ciência, tecnologia e inovação. Então, acabar com o Fiesa, acabar com o ProUni, ou reduzi-los, no caso do Pronatec, acabar, diminuir as dotações para as universidades, tudo isso vai provocar uma decorrência muito grave nas próximas décadas. Senhora Presidente, obrigado. Eu convido agora a fazer uso da palavra o eminente senador Magno Malta. Senhora Presidente Dilma Rousseff, quero cumprimentá-la. Meus respeitos por estar hoje aqui, nessa sessão conosco, uma sessão importante, ímpar, significativa para a história do Brasil, para a história do nosso povo. A lei em si é como um ímã, ela nos convida à interpretação. Fato é que a senhora tem uma advogada de defesa, tem advogada de acusação, e tem o juiz, que somos nós, presidido pela Suprema Corte desse país. E se ela nos convida ao entendimento, à interpretação, é mistério que a interpretação de cada um seja diferente e algumas que tenham convergência, até porque, quando tem convergência, a senhora tem pessoas a seu favor, a favor dos argumentos do doutor Zé Eduardo e outros que não são, porque tem outro tipo de interpretação. Digo isso, presidente, porque eu fui vereador, fui deputado estadual, deputado federal e senador da República. E aprendi desde a Câmara de Vereadores, e nós temos hoje no Brasil N ex-prefeitos que foram jogados na vala da ficha suja, N governadores, N governadores, gestores, que se tornaram ficha suja, exatamente porque se autossuplementaram, ou seja, suplementaram os seus orçamentos de autodeliberação, sem que fosse buscar autorização da Câmara, sem que fosse buscar autorização da Assembleia Legislativa, ou que fosse buscar autorização do Congresso Nacional. Aqui eu tenho o meu foco, e aqui cabe uma das minhas perguntas, dentro de todo esse bojo, e V. Exª, quando evoca o conjunto da obra para justificar o seu mandato, não tem nada de errado nisso. Não vejo nada de errado nisso. Como também não vejo nada de errado para evocar o conjunto da obra, do pós, do que está posto, exatamente porque parece que o conjunto da obra daquilo que foi feito, em seguida, foi feito com essa mão, e foi tirada do povo com a mão seguinte. Alguns senadores aqui hoje, aliados da senhora, ferrenhos aliados, e parabéns para eles, porque eles têm espírito de cachorro, porque cachorro morre com dono, e um monte tem espírito de gato, gato gosta do ambiente. Estavam em um ambiente com a senhora, depois foram embora, acharam um ambiente melhor. Mas esses aqui não, estão que estão e vão morrer junto. E isso é absolutamente admirável, e eu sempre falo isso para eles, que defendem com unhas e dentes. Quando a Câmara absorveu o pedido de impeachment, eles se arvoraram a fazer discurso dizendo não, ela pedalou mesmo, mas foi para pagar o Bolsa Família, para pagar Minha Casa Minha Vida. Inclusive, eu tenho o discurso aqui do ex-presidente Lula em São Paulo falando a mesma coisa. Dilma fez pedalada, mas foi para pagar Minha Casa Minha Vida, foi para pagar Bolsa Família. E aí, quando os números chegaram para a Bolsa Família desse tamanzinho, para Minha Casa Minha Vida desse tamanzinho, e um tamanzão desse para o BNDES, exatamente quando a senhora diz, eu respeito todos os países, é bom mesmo respeitar. Mas esse buraco do BNDES, parte dele, foi para contemplar os colegas, amigos da América Latina. A minha pergunta, V. Exª, é o seguinte, por que o PL5, de número 5? Por que ele? Ele veio exatamente para poder resolver um problema. Um problema que esses prefeitos, coitados, que foram cassados, foram por fim, não tiveram. Mas o PMDB, que hoje é tão criticado, e eu não sou PMDB, nem sou PSDB, sou um homem absolutamente independente, esticaram a lei para que pudesse caber um ano e quatro meses de pedalada. Eu pergunto à senhora o seguinte, esses senadores estavam desinformados? Desinformados estavam os marqueteiros da campanha da senhora. Porque o que a senhora falou no processo eleitoral, o que a senhora disse com tanta veemência, que não ia subir juro, que não ia faltar comida, a sua veemência no processo eleitoral, a senhora tinha respaldo para isso, lidera o respaldo para isso. E a senhora é uma mulher muito inteligente, preparada, e tinha conhecimento. Mas a senhora falou isso no processo eleitoral. Agora eu pergunto, quem mentiu no processo eleitoral? Foram os marqueteiros? Foram os que me emitiram as informações? A senhora não tinha as informações? E eu pergunto com a pureza d'alma. Uma pergunta que o Brasil todo quer ouvir, até porque, tecnicamente, fazer contorcionismo jurídico, todos os advogados que aqui estão, senadores fazem, outros senadores da base fazem, outras senadoras que não são da base fazem também, cada qual faz a sua jiboia jurídica, para poder chegar onde ele quer. A minha pergunta é o seguinte, a senhora mentiu no processo eleitoral? Pois não. Passo a palavra, eminentes, presidente da República. Senador Magno Malta, um prazer respondê-lo. Quero dizer, senador Magno Malta, que eu, ao responder o senador Aécio Neves, respondi a sua questão. Eu não menti no processo eleitoral, senador. O que o senhor não pode querer é que só nós antecipássemos o tamanho da crise que vinha pela frente. Ninguém sabia, senador, que nós teríamos uma queda de mais de 40 dólares neste processo que inicia em outubro, senador, durante a eleição, mas que fica intenso, senador, no início de 2015. Nós não controlamos, senador, nem nós, nem ninguém controla a política do Banco Central americano, nem do governo americano, portanto, não sabia que nós teríamos uma das maiores desvalorizações do real. Nós, o que o mercado temia é que isso podia acontecer, mas não na proporção como ocorreu. E tantas outras explicações que eu poderia dar ao senhor. Eu não menti no processo eleitoral. Só, senador, que nós não temos uma bola de cristal para antecipar a realidade. Eu sei que todo mundo quer isso. É próprio do ser humano querer controlar o futuro. Só que o senhor não controla o futuro. Nós estamos no reino das estimativas. Para o senhor ter uma ideia, o mercado e o governo acertavam num valor de crescimento do PIB ao longo de 2005, de 0,8%, e deu, senador, no final, menos 3,75. Aí eu pergunto ao senhor, quem mentiu, senador? Sinto muito, senador. É que o senhor não controla a realidade. E aí, quero dizer para o senhor que não se trata de uma relação de verdade ou mentira. Se trata de uma relação de estimativa. Repito o que disse o senhor Joseph Stiglitz, Prêmio Nobel de Economia. A crise no Brasil, a crise econômica, está precificada desde o momento que há a maior queda, o maior debacle econômico nos países desenvolvidos. O que se tratava era de saber qual era o tamanho dela. E o que não era esperado, senador, era uma crise política dessas dimensões que o Brasil enfrentou. Que país do mundo, senador, por conta da crise, teve um processo de impeachment baseado em três decretos suplementares. E, senador, baseado em subsídios e subvenções à agricultura, que aumentam a demanda e não reduzem, do ponto de vista macroeconômico. Que país, senador? Aonde que a crise que afeta os Estados Unidos derruba algum presidente da República. O mesmo acontecendo nos demais países, senador. Então, o que eu digo é o seguinte, não é uma questão que a gente pode tratar de forma a tornar a questão mentira ou verdade. Trata-se do seguinte, da responsabilidade dos diferentes poderes do país de enfrentar uma crise quando ela inicia e começa em dimensões que ninguém sabe aonde vão parar. E isso, senador, vale para aquele momento, vale para ontem, para o ano de 2015. E vale para hoje, senador. Vale para hoje. Se não se souber enfrentar a crise de forma a buscar uma saída para ela, o que se vai conseguir é só aprofundá-la cada vez mais. Além disso, eu quero explicar por que o PLN 5. Eu, senador, acredito que o grande instrumento de execução fiscal no Brasil é a lei orçamentária. A lei orçamentária, ela não é inconstitucional, nem tampouco a LOA é inconstitucional. O que a LOA faz é estabelecer as condições em que a autorização legislativa vai ocorrer. E ela estabelece o decreto de suplementação, o decreto de suplementação. Ela faz isso. O que acontece, senador? Aí tem o contingenciamento. O contingenciamento impede que haja um aumento da despesa provocada pela... provocada... um aumento da despesa provocada pela abertura dos créditos suplementares. Pois bem, senador, aí vem o que é o PLN 5. É que, justamente, essa crise que se acelerava, essa crise que era profunda, essa crise que começa caindo de 0,8 positivo para 1,5 negativo na metade de julho, ninguém, ninguém tinha controle da queda da arrecadação. Nem nós, nem ninguém. E aí, senador, o que é que nós propusemos? Nós propusemos, nós constatamos que era necessário mudar a meta. Mudar a meta. E aí fizemos o quê? Diminuímos o esforço fiscal, porque não íamos conseguir entregar. O que é que acontece com esse tipo de acusação que me fazem, que é indevida? Porque, até então, tanto, ninguém nunca, nem o Congresso, nem o TCU, disse que não podia fazer o que nós fizemos. O que é que acontece? A consequência mais grave do que acontece é o que vocês viram acontecer. Sabem os 170 bilhões? Na verdade, no nosso cálculo, seria 126. Por que que botam os 170 bilhões? Porque ninguém, senador, diante dessa política de criminalizar decreto, lei, sabe o que é que faz, senador? Afrouxa, afrouxa. E aí, o que fizeram? Afrouxaram os números, ampliaram o valor. Sinto muito, mas fizeram isso. Por que, senador? Sabe por quê? Por um motivo muito simples. Porque se criminaliza, a reação vai ser afrouxar o gasto. E aí, explodem. Aí sim, aí explodem tanto a dívida quanto a meta. Aí explodem. Por quê? Porque a reação é essa. A reação, diante do fato que é crime fazer isso, é crime fazer aquilo, não era assim antes, agora virou crime. A reação, senador, é uma meta de 170 bilhões superestimada, é essa a reação. E é isso que aconteceu no Brasil e vem acontecendo. E isso sim, isso, senador, esse incentivo a metas superestimadas é péssimo, péssimo para a recuperação da economia. Péssimo, senador. Ele não contribui. Por quê? Você tem de fazer duas coisas diante da crise. Você tem de se esforçar para ter um orçamento e uma meta fiscal compatível. E tem de saber onde gastar, senador. O liberou geral leva a gastos absolutamente insustentáveis. Agradeço a senhora presidente. Convido agora a fazer uso da palavra a eminente senadora Lúcia Vânia. Senhor presidente, Ricardo Lewandowski, que comanda essa sessão. Senhor presidente do Senado, Renan Calheiros. Senhora presidente. Não me move aqui, senhora presidente, nenhuma motivação política, partidária ou ideológica. Reconheço as conquistas do governo de V. Exª. Como também não posso deixar de reconhecer que V. Exª. não hesitou em atropelar os limites da legalidade no tocante à administração financeira e à legislação orçamentária. Cumprimento V. Exª pela força e dignidade com que tem enfrentado o duro embate sobre as contas do seu governo. Reitero aqui, como fiz ao longo de toda a discussão sobre o impeachment, o devido respeito ao processo legal. Senhora presidente, o ministro Nelson Barbosa, no último sábado, citou o decreto que V. Exª. assinou em outubro de 2015. Esse decreto estabelece uma nova regra sobre a contratação das instituições financeiras com poder executivo. Fixou em cinco dias o prazo para o pagamento de débitos devido pela União junto a essas instituições. O prazo de cinco dias estabelecido no decreto é significativamente diferente do tempo gasto anteriormente pelo governo federal para quitar as suas obrigações no plano safra junto ao Banco do Brasil. Vale dizer que em 2015 o governo federal ainda devia ao Banco do Brasil valores referentes a 2008. Deixando o passado de lado e falando apenas em 2015, observamos que obrigações devidas a partir de janeiro daquele ano só foram pagas em dezembro, ou seja, passaram-se 11 meses entre a data em que a equalização se tornou devida e o seu pagamento. Esse novo prazo de cinco dias mostra, de forma clara, como os atrasos anteriores eram inconcebíveis. Os atrasos nos pagamentos aos bancos públicos ampliaram de forma enganosa o espaço fiscal, pois inflaram indevidamente o resultado primário. E esse espaço fictício permitiu a expansão dos gastos primários sem sustentação, mediante a utilização ilegal dos bancos públicos como fonte de financiamento de despesas primárias. A maquiagem das contas públicas resultou em aumento acentuado do endividamento público, causou perda de credibilidade ao País, perda do grau de investimento e crise fiscal e econômica sem precedentes. A não contabilização dos passivos referente à equalização nos bancos públicos e os créditos suplementares se combinam, um para deixar o orçamento mais livre e o outro para conseguir verbas necessárias para executar mais gastos. A queda da arrecadação, a qual reconheço, não foi prevista por grande parte dos agentes econômicos, combinada com o pagamento intempestivo das dívidas com os bancos públicos, após decisão do TCU, levou a um contingenciamento rigoroso que paralisou programas sociais, interrompeu investimentos e obras de infraestrutura. A sociedade brasileira sofre as consequências. Fala-se que a recessão é consequência do cenário externo, da crise política, da operação lava-jato, da queda do preço do barril de petróleo. Não tenho dúvidas de que esses elementos tenham contribuído, mas, certamente, a ocultação de uma dívida de R$ 50 bilhões, que acumulada, chegou a 1% do PIB, assim como a concessão de subsídios e desonerações fiscais à larga, em um cenário adverso, foram responsáveis pelo desequilíbrio das contas públicas. Diante disso, Sra. Presidente, eu pergunto, Vossa Excelência tinha ciência do comportamento dos passivos do Tesouro Nacional, junto ao Banco do Brasil, relativos ao Plano Safra, em 2015, o acúmulo das obrigações do Tesouro Nacional, junto ao Banco do Brasil, afetava a capacidade do governo de alcançar a meta de resultado primário? Eram essas as minhas perguntas, Sra. Presidente. Agradeço a Vossa Excelência, Sra. Lúcia Vânia. Concedo a palavra ao eminente Presidente da República. Primeira pergunta, Sra. Senadora Lúcia Vânia. Também, para mim, é um prazer responder a Sra. A primeira pergunta da Sra. é se eu tinha ciência dos passivos do Banco do Brasil junto ao Tesouro Nacional. Então, Senadora, é importante que a gente tenha uma posição. Faço uma preliminar, senhora. Não dá para ter duas atitudes. Se eu contingencio, eu acabei com o programa fiscal. Se eu não contingencio, eu cometi crime de responsabilidade. Nós temos de acertar o que é para fazer, se é para contingenciar ou não. Essa é uma pergunta preliminar que eu deixo a todos os senadores. Mas se eu tinha ciência dos passivos do STN junto ao BB. Jamais, senadora, veja bem que isso data de 2008. Jamais, senadora. Em nenhum momento, de 2008 até o dia do pagamento, que foi em dezembro de 2015, houve qualquer obstáculo a essa situação. E aí eu vou explicar como é que foram os obstáculos que surgiram ao longo do ano de 2015. Primeiro, em abril, questiona-se esta política a respeito dos passivos e do resultado primário. O que acontece, senadora? Nós, o TSU promove, proclama uma decisão. Nós recorremos dela por entender justamente o que a senhora disse, que seria um peso enorme numa conjuntura de crise nós, de forma retroativa, tratarmos algo que vinha desde 2008, passando por 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. No mínimo, senadora, há que considerar que é um princípio legal a não retroatividade da lei. Ela não retroage, senadora. Daí porque nós pedimos o reexame. Nós pedimos o reexame porque estávamos inconformados com essa súbita mudança do TCU. Inconformados. Porque, até então, nem o Senado, nem tampouco o TCU tinha, ao longo do tempo, falado nada para essa metodologia do Bacen. Porque, repito, senadora, a metodologia não é minha. Esta metodologia é do Bacen, do Banco Central, e foi aplicada pelos governos anteriores. Então, havia uma mudança. Aí, o que acontece, senadora? Durante o período de abril de 2015 até dezembro de 2016, aliás, dezembro de 2015, leva o TCU um tempo para decidir definitivamente sobre a questão. Só era de convir que R$ 55 bilhões é algo que você tem de considerar para ver como paga. A situação, eles decidem que é para pagar e modificar a forma de registro da estatística. Começa uma discussão se a gente podia pagar parcelado ou não. Nós queríamos pagar parcelado. Chega um momento, senadora, que o risco é imenso de tentar fazer um parcelamento. Então, senadora, a bem da estabilidade das regras em relação a nós, nós pagamos à vista. Caso, senadora, nós não tivéssemos pago isso, obviamente a situação fiscal seria maior. É por isso que eu digo, senadora, que não se pode, no meio do jogo, principalmente quando o país enfrenta a dificuldade que nós enfrentamos, mudar as regras para não facilitar, para dificultar a execução, para impedir sistematicamente que o país saia desse processo de crise. Asseguro à senhora que isto é algo que não está correto, não considero correto, não acho correto, por todos os critérios de responsabilidade fiscal e de exação fiscal. Então, senadora, não é possível supor que isso seja diferente. No caso de como é que nós resolvemos pagar, quando eles decidem que nós temos de pagar, nós adotamos um processo. Nós vimos que eles estavam adotando esse processo e que ia resultar nisso. Então, para o ano de 2015 e daqui para frente, o que é que nós acertamos? Paga-se. Paga-se como? Vence de seis em seis meses. O banco apresenta o pagamento e a partir daí é cinco dias para pagar, mas é de seis em seis meses que vence. É importante sinalizar, porque caso contrário, vão começar a exigir o pagamento diário, que é inviável, impossível e insustentável. Finalmente, eu quero dizer para a senhora que a meta de resultado primário, eu vou insistir, já falei, espero que eu não esteja incomodando e aborrecendo os senhores senadores e as senhoras senadoras. Vou insistir, senadora, meta de resultado primário é financeira, é financeira desde a lei de responsabilidade fiscal. E eu acho surpreendente que aqueles que defenderam a lei de responsabilidade fiscal abandonem esse critério de meta financeira. A meta, senadora, é financeira. Isso não tem nada que contrarie o orçamento. A Constituição prevê que não é possível fazer decretos de crédito suplementar sem autorização legislativa. Daí porque a lei, anualmente, todo santo ano, vai lá e fala o seguinte, é possível fazer os decretos de crédito suplementar? Isso é o artigo 4º. A lei aloa, desde que seja compatível com a obtenção do resultado primário. E daí, senadora, quando não é compatível com o resultado primário, porque você sofre uma queda de arrecadação na proporção que nós sofremos, numa crise profunda que aqui ninguém pode ignorar, nós mudamos a meta fiscal. Nós mudamos a meta fiscal. E tem de ser assim, senadora, porque uma das questões que hoje se discute na questão das contas públicas, das finanças públicas, é o fato do seguinte. Você, em momentos de crise fiscal profunda, não tente fazer o ajuste de curto prazo, acentuando o caráter pró-cíclico, pró-cíclico da queda do investimento. Faça um ajuste de longo prazo, reformas fiscais e não tente colocar um fator de queda maior ainda da arrecadação, quando, além da queda do investimento público, cai o investimento privado. Não sou eu, senadora, que inventei isso. É fruto, senadora, do que aconteceu no mundo diante da crise. E vamos lembrar, senadora, que além disso, disso tudo que eu falei, até hoje, senadora, nenhum país do mundo se recuperou da crise de forma sustentável. Até hoje, nenhum. Então, é uma preocupação que deve ser compartilhada por todos nós. Como fazê-lo? Como levar a recuperação a voltar com o emprego? E eu tenho muito orgulho de ter tido a menor taxa de desemprego. Um dos fatores é a política anticíclica que nós adotamos e da qual eu tenho muito orgulho. Agradeço a vossa excelência. Convido a eminente senadora Vanessa Graziotin a fazer uso da palavra. A senhora presidenta Dilma Rousseff, presidente Lewandowski e Renan Calheiros. Eu quero, antes de iniciar, cumprimentar aqui o ex-presidente Lula, que aqui está assistindo a nossa sessão, ao lado de vários ex-ministros, lideranças populares, lideranças sindicais, artistas, intelectuais. São todos muito bem-vindos a esse momento triste, infelizmente, mas histórico para o nosso país. Quero cumprimentar da mesma forma e dizer aqui que aqui falo, não apenas em meu nome, mas em nome do meu partido, aqui está a nossa presidenta nacional, deputada federal Luciana Santos e tantas outras lideranças, Renato Rabelo, Aldo Rebelo. E dizer, senhora presidente, em primeiro lugar, que a senhora, quando foi eleita a primeira mulher presidente do país, a senhora deixou todas nós, mulheres brasileiras e do mundo todo, muito orgulhosas. Foi motivo de muito orgulho, senhora presidente. Mas motivo de orgulho para todos nós e todas nós também foi a sua administração, foi todos os seus governos. A senhora continuou, manteve a trajetória de avanço social e econômico, iniciado no ano de 2003, com a vitória e a posse de Luiz Inácio Lula da Silva. Isso resgatou o orgulho do nosso povo. E apesar desse momento tão grave em que nós vivemos, senhora presidenta, A senhora também nos dá orgulho quando se senta nessa cadeira e responde e fala de forma altiva, de forma corajosa. Porque assim só falam aqueles que não têm culpa. Nós não a vemos, apesar de formalmente terem lhe trazido aqui como ré, nós não a vemos como ré. Tenho certeza absoluta que em breve a unanimidade da população brasileira assim verá, lhe verá como uma vítima. E como tantos disseram aqui, não é a senhora a única vítima. Aliás, nem é a principal, presidenta Dilma. A senhora talvez seja a representante principal. Porque a maior vítima é a nação brasileira, é o povo brasileiro. O que eles estão fazendo não é um embate jurídico, político, como determina a Constituição Federal. A Constituição Federal prevê, sim, prevê o impeachment e prevê seus aspectos e análises políticas. Mas não pode jamais andar dissociado. O jurídico do político. Os dois elementos têm que estar impostos. E nesse caso só há um elemento posto. E qual é esse único elemento posto? O elemento político. Porque o jurídico não há. Não há. Presidente da República não cometeu nenhum crime de responsabilidade. Presidenta Dilma, presidente Lula, não fez nada diferente do que V. Exª fez durante seu mandato, do que Fernando Henrique fez durante o mandato dele, seja nos decretos, seja no Plano Safra. E aí eles vêm aqui e mostram mapas. Então vamos mostrar mapas. Está aqui o Plano Safra. Está aqui o passivo da União junto ao Banco do Brasil. Vem desde 2 mil. E o Ministério Público disse isso. Ou há de se condenar todos desde 2 mil ou ninguém. E mais uma questão. Mais uma questão. Não é operação de crédito. Não era com Lula, não era com Fernando Henrique. Aí o relator roda, roda, roda e criou um prazo. Para poder justificar que empréstimo tem que ter prazo e aqui não tem, criou o tal do prazo anastasiano. Nos decretos a mesma coisa. Olha, nos decretos a mesma coisa. Eu pedi para imprimir bem grande. Escola de Zé Eduardo Cardoso. Imprimi bem grande. O que diz o artigo 4º? A senhora é acusada de não cumprir a lei, dizendo que não tinha autorização do Congresso para abrir decreto. Tinha. Está aqui, ó. Artigo 4º. É autorizada a abertura de crédito, contanto que seja compatível com a obtenção da meta do resultado primário. Para o exercício de 2015. Que meta é essa? É para o exercício de 2015. Aí inventam outra figura jurídica inexistente na nossa legislação. As metas bimestrais, quadrimestrais, as metas que a lei nunca falou. Mas, senhora presidenta, esse aqui é o embate político de quem perdeu nas eleições. Isso aqui é uma página, uma página de papel timbrado do PSDB, que está formalmente dentro do processo. Por quê? Porque o PSDB pagou R$ 45 mil por essa denúncia. R$ 45 mil por essa denúncia. Que depois, que depois, no tribunal de contas... Silêncio, por gentileza. Silêncio, silêncio, por gentileza. Senadora Graziotinho, por gentileza, eu peço a Vossa Excelência que faça uma questão objetiva, senhora presidenta, para que nós nos mantenhamos dentro do curso que traçamos de comum acordo. Senador, está superado. Senadora Vanessa, com a palavra, descontado o tempo da nossa intervenção. Senhor presidente... Não falei nenhuma mentira. Foi este partido aqui, PSDB, que pagou por esse processo e infelizmente teve a ajuda de alguns membros do Tribunal de Contas da União. Mas, presidenta Dilma, eu pergunto a Vossa Excelência. Quais, presidenta, os ganhos para o Brasil, caso este Senado decida pela sua volta? E que falasse para todos nós, a senhora divulgou uma carta, que falasse de dois pontos da carta, do pacto e do plebiscito, presidente. As perguntas, é a pergunta que deixo... Obrigado, senadora Vanessa, pelas suas indagações. Devolvo a palavra, eminente, ao presidente da República. Senadora Vanessa, muito obrigada pela sua intervenção. Então, eu não vou me estender sobre a parte das questões relativas ao crédito suplementares, nem dos subsídios do Plano Safra, porque a senhora foi absolutamente sintética e eu não podia falar melhor que a senhora. quanto à questão relativa, quais as consequências, em especial aquelas relativas ao plebiscito e à eleição direta e a um pacto nacional que eu propus na minha mensagem, eu quero dizer à senhora senadora que eu acredito sinceramente que, em havendo, em havendo uma decisão que autorize o impeachment sem crime de responsabilidade, nós não só estaremos diante de um golpe, mas, sobretudo, senadora, diante de uma verdadeira eleição indireta, portanto, um retrocesso às práticas que nós superamos depois da resistência democrática e do fim da ditadura militar. Então, senadora, por que é que eu defendo que, hoje, um pacto não seja por cima, não seja possível por cima, mas tenha de ser um pacto tecido com a população brasileira? Que ela seja chamada a se posicionar tanto no que se refere a eleições diretas como também no que se refere a reformas políticas. Por que, senadora? Eu considero absolutamente difícil para todos os presidentes, não só para mim, mas todos os presidentes que virão, no futuro, a governabilidade, quando esse país possui 35 partidos, eu não sei se a estatística está atualizada, se já é mais de 35 partidos, mas esse fato, junto com a fragmentação partidária, junto com todas as questões relativas à fidelidade partidária e a dificuldade que o povo brasileiro tem de reconhecer a sua representatividade política hoje, isso me leva a considerar a importância da reforma política. Quero crer, senadora, que essa seria uma das respostas que eu poderia dar à senhora. Quanto às demais que eu poderia adiantar, eu vou pedir à senhora para passar uma vez que eu estou sendo um pouco repetitiva e eu gostaria, então, de economizar o tempo dos senhores. Não que eu não me disponha a responder aquilo que os senhores quiserem, mas considerando essa observação que eu recebi. Muito obrigada, senadora. Senhora Presidenta, agradeço a consideração com a Igreja Plenária, a concisão e a objetividade da resposta de V. Exª. Senador Cássio Cunha Lima, com a palavra. Excelentíssimo Sr. Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski. Excelentíssimo Sr. Presidente do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros. Excelentíssima Sra. Presidente da República, Dilma Rousseff. Faço questão de tratá-los de maneira absolutamente formal para mostrar, na inauguração da minha palavra, que não pode haver golpe com uma mesa composta com o chefe e a chefe dos três poderes da República. Sua Excelência, Presidente Dilma, optou, mais uma vez, por um discurso político. Perde a derradeira oportunidade de se defender contra os graves crimes que lhe são imputados. E esquece, Sua Excelência, Presidente Dilma, que este impeachment não nasceu no Congresso Nacional. Esse impeachment nasceu nas ruas do Brasil. E é por isso que eu quero saudar a representação do povo brasileiro. A senadora que me antecedeu saudou o governo de V. Exª, deste lado de cada tribuna, de um lado o ex-governo, deste lado o povo do Brasil. Representado por jovens destimidos, abnegados, apartidários, que foram para as ruas para manifestar a sua indignação. Porque golpe é vencer uma eleição mentindo a um país. Golpe é quebrar uma empresa como a Petrobras. Golpe é fazer terrorismo contra os mais pobres, como em todas as eleições fez o partido de V. Exª. V. Exª diz que respeita o Senado Federal, desde que seja absolvida. Respeita o devido processo legal, desde que seja absolvida. Me parece aquele pai que diz ao filho, meu filho, você pode torcer por qualquer time, desde que seja pelo Flamengo. V. Exª. Ora, o que estamos vendo aqui hoje é um espetáculo político e não uma defesa. Com a máxima vênia, com a máxima vênia, V. Exª não responde às perguntas. Tem um script pronto. Tanto faz se perguntar sobre pedalada fiscal, sobre decretos, que a resposta é a mesma. E creia que justificativas e desculpas em torno de crises internacionais, que foram chamadas, inclusive, no passado, de marolinhas, não funcionam como defesa. A proporcionalidade da pena que V. Exª reclama não pode ser questionada, porque é o que está previsto na nossa Constituição. E os atos criminosos praticados, por sua Excelência, por V. Exª, dos quais não há defesa, porque quando a lei orçamentária autoriza a abertura de crédito suplementar, é sob uma condição. E esta condição foi desrespeitada, por V. Exª. Não estamos aqui discutindo contingenciamento, meta fiscal, não se trata disso, isso é fugir do crime. O crime reside, e eu quero que, por gentileza, V. Exª, se encare essa questão, é a abertura do crédito suplementar sem autorização legislativa. A pena é severa demais? Não, severo são 12 milhões de desempregados. Duro é conviver com um país que está há três anos em recessão, indústrias fechando, comércio encerrando suas atividades, um povo sem esperança, desiludido. Isso, sim, é grave. E toda essa grave crise, a maior da nossa história, é consequência dos crimes que V. Exª cometeu. O Brasil vive hoje a maior crise da sua história, com um custo altíssimo para o nosso povo, em decorrências desses crimes. E não é pouco isso, presidente Dilma. E, ao final, lhe pergunto, quantas reuniões a senhora participou para discutir, elaborar, criar o Plano Safra? Qual era o tratamento que a senhora dispensava na sua rotina de trabalho ao relatório resumido de execução orçamentária, o REREL? Espero que a senhora não fuja das perguntas e possa responder as minhas indicações. Obrigado, senador. Senhora Presidente da República, com a palavra. Senador Cascunha Lima, obrigado pelas perguntas, porque vai me permitir esclarecer muitas coisas. Senador, eu estou dizendo que haverá um golpe parlamentar se votarem a favor do impeachment e contra a minha absolvição sem que haja crime de responsabilidade. Então, senador, a discussão é crime de responsabilidade por três decretos e as operações de crédito do Plano Safra. Eu, senador, não perdi a oportunidade de me defender porque eu estou aqui discutindo com os senhores, debatendo com os senhores, escutando as opiniões dos senhores. Estou aqui debatendo e afirmando que nem os três decretos, nem as operações de subsídio, de subsídio dos agricultores, da grande agricultura comercial, dos médios agricultores, da agricultura comercial e dos pequenos agricultores desse país receberam financiamento subsidiado. Então, senador, eu não concordo com o senhor, primeiro, que esse processo de impeachment veio das ruas de forma espontânea. Nenhum de nós aqui, senador, é ingênuo de não saber quem é que é o responsável pela aceitação desse processo de impeachment. Então, eu vou lembrar ao senhor o que foi amplamente noticiado pela mídia e que até o próprio acusador, um dos acusadores aqui presentes, declarou à imprensa, que a aceitação do meu pedido de impeachment tratava-se de uma chantagem explícita do senhor Eduardo Cunha, com a qual, infelizmente, vocês se aliaram. E aí, senador, o que acontece? Acontece que esse processo começa com 500 propostas diferentes. No início, senador, ele vai sendo ajustado aos poucos, vai havendo um ajuste das próprias acusações, a ponto de, no final, no último momento, a acusação apresentar algo induzida pelo próprio Eduardo Cunha, conforme se pode ler, não em qualquer declaração minha ou de alguém aqui presente, mas na imprensa. A imprensa noticiou. E noticiou, inclusive, que a ameaça era ou vota comigo ou o impeachment é aceito. E essa foi o início desse processo, desse lamentável processo. E uma das características disso, senador, é que eu, que não sou julgada por lavagem de dinheiro, por ter contas no exterior, nem tampouco por utilização indevida de legislação, aprovação de legislação, ou por desvio de dinheiro público, estou aqui sendo, me defendendo na fase final do processo de impeachment. enquanto uma pessoa pública e notoriamente que cometeu crimes está protegida, senador. Disso, há que se envergonhar, e muito. Disso, há que se perceber que todos aqueles que operaram para adiar esse julgamento, para evitar esse julgamento, são cúmplices de um processo que começa com uma chantagem explícita. tem na sua origem um pecado original, desvio de poder. Desvio de poder para atender aos seus próprios interesses. Então, senador, é disso que se trata, não de movimentos de rua, porque, infelizmente, essas mesmas lideranças, algumas delas, não todas, é verdade, algumas delas, eram as mais enfáticas e esfuziantes em tirar retratos com o senhor deputado Eduardo Cunha. Além disso, a vida é assim, senador, dura. Então, senador, não há como se falar da espontaneidade desse processo. Eu acho, senador, que a gente aqui tem o direito de se expressar, tem todo o direito de uns e outros disserem, não, é verdade, não, outro fala, não, é mentira, mas nós não podemos, nós não podemos adulterar os fatos que estão registrados na imprensa brasileira, apesar de todos os preconceitos que ela expressou contra meu governo. Eu acredito, senador, que desde que se prove crime de responsabilidade isso não será um golpe. O meu problema é que eu tenho certeza absoluta que não se trata de crime de responsabilidade. Eu não estou dizendo que é em si um golpe, o que eu estou dizendo é que agora, se aprovado esse processo de impeachment sem crime de responsabilidade, ele será um golpe parlamentar, um golpe que não é, não foi nós que inventamos essa terminologia, amplamente integra toda a literatura política a esse respeito. Eu não vou aqui repetir os decretos de crédito suplementar, nem as autorizações legais para subvenção aos subsídios, aliás, para pagar as subvenções ou subsídios dos agricultores familiares. Mas eu queria concluir, senador, dizendo o seguinte, é fato, é fato que o plano safra é algo que não fomos nós que criamos. Nós não inventamos o plano safra. O plano safra é uma prática, eu já disse, talvez, a única autorização de subvenção que não havia divergência contra ela, explícita pelo menos, não conheço, explícita não conheço, contra subsidiar o Minha Casa Minha Vida, eu sei que tinha, contra pagar a Bolsa Família, eu sei que tinha, mas contra o plano safra, não havia questionamento da importância dele para a economia brasileira, para os agricultores pequenos, médios e grandes. Ninguém discutia, ninguém discutia que era importante financiar o aumento da produtividade agrícola e pecuária do Brasil através da maior ampliação feita no que se refere a financiamento de máquinas e equipamentos agrícolas. Desafio a mostrar aqui quando, quando e onde foi feito o maior financiamento do que nós fizemos. Então, senador, eu quero concluir dizendo o seguinte, dura mesmo, senador, é o não reconhecimento de que houve uma crise no Brasil. Se nós vamos começar a mostrar tabelas, eu também vou. Vou mostrar tabelas. Não gosto de mostrar tabelas, não, porque sempre me acusaram de gostar de PowerPoint. Mas eu vou mostrar tabelas. Basicamente, aquelas que dizem respeito ao momento da queda ao momento da queda tanto dos preços do petróleo, dos preços do petróleo, quanto o momento da queda de todos, de todos os, as commodities. Então, vamos, e do aumento da taxa de câmbio. Vamos, então. O petróleo. O petróleo. Este, esta parcela, esse, esse, quadrado, não, essa, retângulo, ele mostra justamente que começa em outubro de 2014. Não está dado ao longo de todo o ano de 2014. A queda é brutal aqui, mas ela é mais ainda, mais forte, a partir de janeiro que aqui. Aí ela cai abruptamente. Um dos fatores da crise é esse. o preço da soja por tonelada, ele vem caindo antes, ele cai antes do que cai o preço do petróleo. E ele é bastante baixo a partir de outubro de também de 2014. Aí a queda é extremamente forte. E esse patamar, quando é atingido, é mantido. A partir de então. além disso, senador, a taxa nominal de câmbio, a taxa nominal de câmbio tem início, tem início à elevação nominal dela justamente nesse momento aqui. É aqui que começa a elevar. E se eleva acentuadamente, mudando o patamar. Ninguém tem bola de cristal para perceber isso em toda sua dimensão. Quero dizer também, para me não alongar muito, que o próprio índice de todas as commodities, ele passa por um processo de queda que é influenciado, só não é maior porque o petróleo segura, mas é influenciado pela queda de todas as commodities. Não inventamos isso, senador, e não inventamos o momento em que ocorreu. Então, é muito difícil começar-se a discussão dizendo que a culpa da crise são três decretos e a operação do Plano Safra. Já disse que a operação do Plano Safra, baseada nos seus subsídios, tem efeito positivo sobre a demanda e não um efeito restritivo. Muito obrigado, senador. Agradeço a Vossa Excelência, Senhora Presidente. Só para situarmos um pouco ou projetarmos o tempo que ainda temos pela frente, tanto para a Senhora Presidente, os senhores senadores, as senhoras senadoras, jornalistas, servidores, nós temos 34 inscritos ainda. Se contarmos que cada qual tem cinco minutos, teremos 170 minutos, que equivale mais ou menos a três horas de perguntas. Se contarmos o tempo equivalente de respostas, mais três horas aproximadamente, teremos mais seis horas de trabalho. Não contamos aqui a defesa ainda, que tem também a sua intervenção e acusação. Então, nós estamos estimando que, com o intervalo de uma hora que faremos a partir das 18 até as 19, nós terminaremos em torno das 23 horas aproximadamente, pouco mais, um pouco menos. Então, essa é a nossa estimativa de trabalho para que vossas excelências possam mais ou menos calcularem o tempo que nos resta com esse fim estimado. Obrigado. Eu queria agora convidar o eminente senador Cidinho Santos a fazer uso da palavra. Boa tarde, senhora presidente Dilma Rousseff, meus respeitos e a minha consideração. Na sessão de pronúncia do impeachment, eu disse e reitero que considero a senhora uma pessoa honrada. Tanto é que nas eleições de 2014, na sua reeleição, a senhora teve meu voto e meu empenho no Estado do Mato Grosso pedindo voto para a senhora. Não só eu, como 54 milhões de brasileiros lhe confiamos o voto acreditando no seu projeto de reeleição. em 2014, presidente, tínhamos um ambiente favorável com a infração controlada nas casas dos 6%, o desemprego em 6,8% e o mercado de crédito se expandindo chegando a 11% ao ano. Os programas sociais estavam funcionando. Me lembro que em junho de 2014, a senhora lançou, anunciou no programa Minha Casa Minha Vida mais 3 milhões de unidades habitacionais. no meu Estado do Mato Grosso, meu, do senador José Medeiros e também do senador Welton, várias obras em andamento, como duplicação de rodovias, construção de rodovias, casas, creches, entre outras. Isso nos fez acreditar no seu projeto de reeleição. Entretanto, logo no início do seu segundo mandato de 2015, vimos uma realidade totalmente diferente. Fechamos em 2015 com déficit de 115 bilhões, em 2016, nos números do atual governo, 170, nos números que a senhora apresenta aqui, 126, com infração em 2015 de 10,67. A energia elétrica, só em 2015, aumentou 51% ao longo do ano e o da gasolina, logo no começo do ano, de 2015, o reajuste de 20%. vimos a escalada do desemprego chegando hoje a quase 12 milhões de desempregados. Tivemos cortes em programas importantes como o Fies, Pronatec, nas creches, hoje muitas paralisadas ao longo de todo o Brasil e no programa também Minha Casa, Minha Vida. isso tudo aconteceu de forma unilateral e que as pessoas não entenderam, principalmente também a questão do crédito, porque as pessoas tinham um financiamento bancário, um capital de giro, o custeio, qualquer operação que ele tinha, ele foi pagar como ele pagava religiosamente em dia, quando ele pagou foi fazer uma nova operação e nesse momento o crédito tinha sido suspenso. Isso causou os transtornos que hoje temos. No Mato Grosso, todas as obras foram interrompidas, foram paralisadas e para fazer o chamado superávit, o governo deixou de pagar as empresas. Em outubro de 2015, o governo devia 50 bilhões às construtoras e quase 5 mil unidades do programa Minha Casa, Minha Vida estavam paralisadas. Várias pessoas perderam seus empregos e essas construtoras, a maioria delas, ou entraram em recuperação judicial ou faliram. O descontrole financeiro que o governo fez com que tomasse ações e essas ações custam hoje a senhora esse processo e que estamos julgando no Senado Federal. Eu gostaria de perguntar à senhora se durante a sua campanha à reeleição de 2014, a senhora tinha conhecimento da gravidade de situação em que a economia brasileira se encontrava? Como a senhora justifica uma mudança tão brusca na política econômica do governo? A senhora propôs um programa de governo e logo em janeiro, pós a posse, começou executando o outro totalmente ao contrário daquilo que se propôs. E ao constatar o descontrole financeiro, a senhora não deveria ter sido mais transparente propondo um pacto nacional junto à sociedade e ao Congresso para a superação dessa crise? São as suas perguntas. Muito obrigado. Agradeço ao eminente senador Cidinho Campos Santos pela concisão de suas perguntas. Senhora Presidente, com a palavra. Senador Cidinho Campos, quero dizer ao senhor que, ao longo de 2015, nós fizemos alguns ajustes, mas acho que o senhor não está informado. nós não suspendemos o Minha Casa Minha Vida. Quem suspendeu o Minha Casa Minha Vida, senador, foi recentemente o governo provisório. Nós não só mantivemos o Minha Casa Minha Vida, como entregamos inúmeras casas que estavam em construção. Esses são dados, senador, públicos e integram o fato de que nós contratamos 4 milhões de casas entregamos 2 milhões e 600 mil. Assim sendo, senador, não concordo com os dados que o senhor apresentou. Há aí uma confusão de época. O que nós fizemos em 2015 foi iniciar o processo de revisão da fase 3. E na fase 3, a gente apresentou algumas alternativas. Primeira alternativa, nós apresentamos a criação de mais uma faixa que era 1,5. Nós ampliamos o Minha Casa Minha Vida identidades e nós continuamos pagando o Minha Casa Minha Vida faixa 1. Quem interrompeu a faixa 1, que é a faixa que ganha até no máximo 1.800 e poucos reais, 2 mil, dependendo de como é que eles colocaram hoje, eu não acompanhei essas últimas modificações do governo provisório, dependendo do que colocaram, sem sombra de dúvida tem uma característica. A faixa 1 do Minha Casa Minha Vida foi interrompida, sim, e foi substituída, senador, pelo crédito Minha Casa Minha Mansão. Por conta do que, senador? que só os empreendimentos acima de 3 milhões eram objeto do financiamento. Quando nós sabemos que o déficit habitacional, 70 a 80% do déficit habitacional do nosso país é até a população que ganha 2 mil, 2.200. Então, acabar com a faixa 1 é acabar com o programa Minha Casa Minha Vida, não fomos nós. Nós, continuamos mantendo a contratação e mais, quando o ano vira, em fevereiro, nós mandamos para o Congresso um pedido de autorização para pagar todos os atrasos que havia porventura no Minha Casa Minha Vida. Quanto ao Pronatec, senador, nós não acabamos com o Pronatec. agora, o senhor pode perguntar aos nossos parceiros quem são os nossos parceiros no Pronatec. Os nossos parceiros no Pronatec são o Sistema S. E o Sistema S, senador, pode dizer ao senhor que a suspensão do Pronatec se dá agora, em 2016. Quanto ao Fies, senador, nós não suspendemos o Fies. o que acontecia é que nós melhoramos a gestão do Fies. O Fies tinha um problema sério. Ele financiava pessoas que tivessem zero em português. Nós acabamos com isso. Além disso, nós escolhemos as instituições. Instituições classificadas com nota baixa pelo MEC não foram consideradas. Só as instituições de qualidade eram financiadas para as pessoas de baixa renda. Não tem por que aceitar que as pessoas de baixa renda têm acesso a uma educação piorada. E isso, senador, eu posso dizer para o senhor em várias outras áreas. Por exemplo, o Ciência Sem Fronteira, que foi suspenso, posso dizer para o senhor em todas as áreas relativas a processos em que estava em questão o continuamento de algumas continuidade de algumas obras. Veja, senador, se eu amplio para 170 milhões o déficit, significa, senador, que eu tenho dinheiro para continuar as obras em andamento, que eu tenho recursos suficientes para fazer isso. Nós, em fevereiro, pedimos para elevar para 120 bilhões, pedimos ao Congresso para elevar a 120 bilhões. Por que, senador? Porque queríamos pagar todas as obras do Minha Casa Minha Vida, toda a infraestrutura de mobilidade urbana, queríamos pagar também todos os usos e os recursos utilizados, aplicados, na área de saúde. por isso, eu não concordo com o senhor em dizer que nós não mantivemos os programas sociais. Pelo contrário, nós fizemos um imenso esforço, apesar de tudo, para preservar os programas sociais. E acho estranho, senador, porque aqui me cobram por não ter contingenciado na metade do ano. Ora, senador, eu não contingenciei porque se contingenciasse não sobrava meio programa social. Nós tivemos a responsabilidade de não fazer isso e por ela estamos sendo punidos. Além do que, não é admissível a retroatividade da lei no tempo. Mas, é interessante que o senhor me faça uma pergunta que é, na sua essência, contrária com um dos itens da acusação. Um dos itens da acusação que é que eu deveria fazer um contingenciamento de 50 e poucos bilhões já em julho, comprometendo 96% dos gastos. Então, há que ter e decidir o que que, de fato, nós queremos nesse processo. Ou bem, eu gastei a mais, ou bem, eu gastei a menos. O que não dá, senador, é para ser acusada de gastar a mais e de gastar a menos. Obrigado, senhor presidente. Convido agora a fazer uso da palavra o eminente senador Armando Monteiro. excelentíssimo, senhor presidente dessa sessão, Ricardo Lewandowski, quero fazer, quero saudar a presidente Dilma de forma especial e dizer, presidente, que eu tive o privilégio de servir ao seu governo durante 16 meses e não poderia deixar nessa hora de dar um testemunho da sua seriedade, da sua correção e do seu espírito público. muito pudemos fazer nesse curto período graças ao seu apoio fundamental e que se traduziu no reposicionamento da política comercial brasileira, na celebração de uma série de acordos comerciais importantes com diferentes regiões do mundo. Mas, presidente, eu não vim aqui falar hoje disso, não é esse o tema dessa sessão, mas quero lhe dizer que desde o momento em que essa Casa fez o juízo de admissibilidade, desde então, eu só fortaleci a minha convicção em todas as fases desse processo de que não há razão que justifique do ponto de vista do que dispõe a Constituição da República, não há como configurar de forma inequívoca o crime de responsabilidade. É, no mínimo, questionável atribuir essa responsabilidade à sua excelência. Portanto, o que se verifica é que há um imenso descompasso entre a conduta que se deseja punir e a sanção extrema que se pretende imputar a senhora? Creio que temos todos a consciência da responsabilidade histórica que assumimos e do quanto se vier a ser consumado o seu afastamento do que representará essa grave lesão nas instituições democráticas do país. Eu diria que essa será uma cicatriz que vai deslustrar, que vai imacular um longo processo de construção e de sedimentação das nossas instituições democráticas. Quero lhe dizer nessa hora, presidente, que me impressiona ver, de repente, como o Congresso Nacional se tomou de um fervor e de uma irresponsabilidade fiscal que até em certos momentos nos impressiona. Mas eu quero dizer que o seu governo, sobre qualquer que seja o critério, ele foi um governo responsável do ponto de vista fiscal. Há pouco vi os números dos resultados primários dos quatro anos do seu primeiro período de governo. E quando ajustamos esse resultado primário, já descontando o efeito das chamadas pedaladas fiscais, o que se verifica é que no seu primeiro período de governo, há um superávit consolidado, acumulado e corrigido pela inflação de mais de 250 bilhões de reais. E quando a economia começou a se desacelerar fortemente, em 2014, aí sim, presidente, no início de 2015, o seu governo assume medidas muito duras de ajuste no plano fiscal. que se traduziu em medidas muito duras, inclusive, para o setor produtivo, de revisão de desonerações, de eliminação de subsídios, de elevação de taxas de juros e de um contingenciamento muito importante que foi promovido, sobretudo, e só poderia ser, nas chamadas despesas discricionárias. 10% em valor real. Tivemos, presidente, em valor nominal um número inferior ao do ano de 2014. Portanto, o seu governo teve, sim, uma postura fiscal responsável. Se amargamos hoje um déficit dessa proporção, isso tudo decorre da queda da atividade econômica, que se deu de forma muito mais pronunciada do que qualquer analista econômico poderia prever. No Brasil, quando a economia cai, as receitas tributárias caem quase que o dobro da queda da atividade econômica. Portanto, presidente, eu não poderia deixar... Vossa Excelência termina se errando. Mais do que promover um ajuste fiscal de curto prazo. O Brasil precisa criar as bases de um novo regime fiscal que, independentemente dos ciclos econômicos, possa garantir a sustentabilidade das contas públicas. Eu queria ouvi-la sobre isso. Como poderemos construir um novo regime fiscal no Brasil na perspectiva das reformas que são tão necessárias ao nosso país? Agradeço a Vossa Excelência e devolvo a palavra à Presidente da República. Eu agradeço ao senador Armando Monteiro. Faço das suas palavras as minhas e queria dizer que justamente é o que eu estava falando quando falei, quando disse a respeito das novas interpretações que os analistas, por exemplo, do Fundo Monetário, têm adiantado no que se refere às situações de crise. Eles têm dito que se trata não mais de políticas fiscais pró-cíclicas de curto prazo e políticas neutras no longo prazo. O que eles dizem é que é fundamental que no curto prazo os governos não façam movimentos de redução drástica do investimento porque ao fazê-lo contribuirão para acentuar a queda da arrecadação porque diminuirão ao reduzir o investimento público, diminuirão os lucros, os salários, os empregos e, portanto, criando todo um círculo vicioso que leva a mais queda, a mais queda. Nós acreditamos e por isso que enviamos em fevereiro deste ano de 2016, nós acreditamos que a fase de ajuste de curto prazo ela não tem mais fôlego que era fundamental agora procurar fazer as reformas necessárias ao país. Reformas necessárias essas que têm também de olhar os interesses dos trabalhadores e da classe média e os programas sociais de nosso país. Não é uma política de corte de gastos por 20 anos em que o que se está fazendo é a redução per capita dos valores pagos por cada brasileiro e por cada brasileira. Porque se se congela o valor e as pessoas continuam demandando educação e saúde, o que se está fazendo é, na prática, uma redução per capita. e ainda mais com um horizonte de 20 anos passando por cima de cinco presidentes da República mantidos o mandato de quatro anos. Assim sendo, nós teremos de buscar aquelas modificações que de fato ensejem no Brasil uma alteração da estrutura de despesa e também da estrutura de receita. Não é possível que se ache que sem mexer nas estruturas de despesa obrigatória o Brasil sairá da crise. Mas também não é admissível supor que sem revisão da nossa estrutura tributária nós possamos sair da crise. Esse é um país que tem uma estrutura tributária altamente regressiva ou seja paga mais quem menos tem paga menos quem mais tem. Tem algumas jabuticabas do nosso sistema tributário que são inclusive compartilhadas por países que eu saiba um único que a meu ver se eu estou bem lembrada seria a Eslovênia. que é o único país que não tributa lucros e dividendos. Nós somos capazes de tributar o ganho dos assalariados o ganho do profissional liberal mas não tributar o ganho das empresas. Somos também e não passamos essa aprovação pelo Congresso quando se trata por exemplo de outra mais meia-jabuticaba que é o juros do capital próprio. Enfim o Brasil tem de mudar sua estrutura tributária não há como sair da crise em nenhum país do mundo sem alternativas algumas nos países desenvolvidos passaram pela ampliação da dívida pública não tem nenhum país desenvolvido que tem menos de 100% da relação dívida pública sob PIB não tem é fato que além disso eles têm um juros baixo um juros compatíveis com dívidas dessa proporção mas é importante que se diga eles saíram como eles saíram como nós pensávamos em sair através de algumas ações aproveitar a desvalorização cambial e dar dar um fôlego dar um imenso fôlego às exportações eu lembro aos senhores que estava previsto que nós no ano de 2015 teríamos 5 bilhões de saldo comercial e chegamos a 19,7 ou vírula 6 bilhões de reais de dólares de saldo comercial este ano nós estávamos prevendo chegar entre 40 a 50 bilhões de reais de dólares desculpa de dólares de saldo comercial temo que esta política fiscal aliás que esta política cambial em operação no Brasil que valorizou novamente o real impeça esse fato e inviabilize ao contrário do que ocorreu nos Estados Unidos como se pode ver pela declaração da própria secretária de de a secretária de comércio americana ela disse que um dos fatores que levaram os Estados Unidos a sair mesmo assim não completamente da crise foi a política exportadora americana quando eles desvalorizaram brutalmente o dólar o dólar então eu queria dizer que eu acredito que nós teremos de buscar através do entendimento de um fórum que articule trabalhadores empresários que articule representantes parlamentares membros do governo buscar de fato quais são essas reformas que deverão ser feitas no país muito obrigado agradeço a vossa excelência convido agora a fazer uso da palavra o eminente senador Eduardo Amorim senhor presidente ministro Ricardo Lewandowski senhora presidente Dilma Rousseff senhoras senhores colegas a todos que nos acompanham pelos diversos veículos de comunicação senhor presidente vossa excelência está aqui apresentando legitimamente sua defesa expondo sua versão sobre os crimes de responsabilidade que eles são imputados enfim defendendo seu mandato tais crimes que são objeto do presente processo de impeachment geraram na verdade amplas e diretas consequências na vida dos brasileiros e colocou o país uma das piores crises não só econômica mas também fiscal de toda nossa história desde o início tudo está sendo conduzido dentro da mais absoluta normalidade constitucional e democrática veja vossa excelência que neste momento aqui neste plenário o chefe de cada um dos três poderes da república o executivo o legislativo e o judiciário que preside a sessão também estão aqui presente a mais elevada representatividade da imprensa nacional e mundial traduzindo toda a transparência do processo entretanto o fato é que lamentavelmente seu governo não foi caracterizado pelo diálogo todos sabemos que essa relação saudável faz-se com o diálogo e respeito e vossa excelência não apenas distanciou-se do congresso nacional mas também desrespeitou quando infrigiu o artigo 85 da nossa constituição atentando contra a lei orçamentária ao editar os decretos de créditos suplementares sem a devida autorização do congresso nacional a suprema corte de contas do país o tcu por unanimidade rejeitou as contas do ano de 2014 do governo de vossa excelência e alertou da ilegalidade da edição dos créditos suplementares ainda no ano 2015 sem autorização do congresso nacional bem como a prática de pedaladas fiscais que causaram prejuízo superior a 6 bilhões de reais dito aqui aos cofres públicos atos eixos contrário ao nosso ordenamento jurídico assim como eu a maioria dos brasileiros acreditou nas promessas do seu governo mais do que vimos durante essa gestão foram inúmeros casos de corrupção no país que corroeu o patrimônio de dezenas de empresas nacionais o aumento do desemprego com o agravamento dos problemas das famílias brasileiras uma queda vestiginosa da nossa atividade industrial um constante aumento da inflação e uma desordem das finanças públicas e fico digo a senhora fiquei muito decepcionado com consequências estruturais com graves danos aos diversos setores da nossa economia nacional a crise não é mundial é nossa é brasileira pois bem senhora presidente nos quase seis anos do seu governo tanto no campo social quanto econômico o estado brasileiro teve um fraco desempenho pergunto todo respeito se a culpa de toda essa situação não é de vossa excelência a quem devemos imputá-la eu digo que no primeiro mandato eu fui apresentado à senhora como uma supergerente aquela pessoa que iria cuidar zelar com extrema cautela a coisa brasileira a coisa pública confesso que me decepcionei perdoe a honestidade e a franquia pergunto de novo como vossa excelência poderia reverter esse quadro nefasto em pouco mais de dois anos que ainda lhe restariam e finalmente pergunto ainda qual a credibilidade que vossa excelência ainda espera receber do povo brasileiro já que dentro não foi possível realizar ou não aquilo que foi prometido ou aquilo que foi dito nos pouco mais ou nos quase seis anos dos seus dois governos digo para finalizar senhor presidente eu fui um daqueles brasileiros que também acreditei também acreditei e por algumas vezes eu disse à senhora dialogue mais presidente converse mais ouça as opiniões e fico muito tranquilo em estar aqui não é bom o momento mas é necessário estamos cumprindo a nossa missão o nosso dever cívico e vamos fazer com muita responsabilidade porque sempre agir nessa casa com muita consciência e com muita responsabilidade sobretudo o amor ao meu país e à minha parte eu quero ver um país muito melhor agradeço senador devolvo a palavra à senhora presidente da república senador Eduardo Amorim prazer responder responder as suas questões senador eu já acho que foi que fui exaustiva aqui explicando porque eu não considero crime de responsabilidade os três decretos e o plano safra primeiro senador porque eles estão aprovados principalmente os três decretos estão aprovados na constituição que estabelece que lei lei do congresso vai estabelecer os casos em que é possível abrir decretos de crédito suplementar e assim o faz o artigo 4 da LOA que o senhor aprovou estabelecendo que é possível abrir não estou contrariando nenhuma norma legal abrindo desde que eu respeito desde que seja compatível como diz a lei textualmente com a obtenção do superávit primário e o que nós provamos senador é que era compatível porque a forma pela qual se dá execução implica em que nenhum decreto pode ultrapassar aquilo estabelecido nos decretos de contingenciamento quanto ao plano safra também acredito senador que já expliquei exaustivamente primeiro que é a lei que estabelece que se pode fazer subvenções e que essa lei é de 1992 que o próprio ministério público disse se há crime há crime desde 2000 se não há crime não há crime desde 2000 porque só foi reconhecido como plano safra o plano safra como operação de crédito depois de dezembro quando o plano safra estava em realização e neste caso foi pago passivo então senador é muito difícil nessas circunstâncias a gente falar em crime de responsabilidade queria destacar senador que uma 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 afirmação que eu acho que a gente deve respeitar que a gente deve considerar melhor dito é que o respeito a forma do rito processual não necessariamente significa que se respeitou o conteúdo o que que eu quero dizer com isso que ao longo da história há muitos processos que respeitaram o rito constitucional e que condenaram inocentes não será a primeira vez na história não só do Brasil como do mundo e aí senador eu quero dizer ao senhor que eu repito isso nós não descumprimos o artigo a constituição estabelece que autorização legislativa é necessária o que será a lei orçamentária de 2015 que se não uma autorização para abertura de crédito suplementar o que será é a autorização orçamentária e além disso estabelece ainda que se deverá cumprir os requisitos da lei de responsabilidade fiscal o principal requisito da lei de responsabilidade fiscal é decreto de contingenciamento que impede que decreto suplementar amplie a despesa porque ele tem de compensar ele tem de reduzir se aumentar uma despesa tem de reduzir outra então senador repito não há que se falar não há que se falar de crime quanto a questão da corrupção no país senador o senhor e nós todos aqui sabemos que ela não começou nem no meu governo nem no governo do presidente Lula pelo contrário senador foi no meu governo e no governo do presidente Lula que a corrupção vem sendo investigada quero dizer ao senhor que no Brasil nós temos instrumentos para combater a corrupção alguns são os instrumentos legais outros são os institucionais no que se refere aos institucionais o que aconteceu senador foi que nós respeitamos a autonomia do Ministério Público indicando o primeiro da lista não nomeamos nenhum engavetador de processo senador também demos as condições para que a polícia federal não utilizasse a sua estrutura para perseguir quem quer que seja além disso senador modificamos a legislação não só através de legislações que ampliaram que ampliaram que deram condições a maior transparência como a lei de acesso à informação o portal já feito no governo do presidente Lula e todos os crimes todas as instituições de integração para combate de crimes financeiros e mais em 2013 encaminhei ao congresso senador uma lei lei de organizações criminosas que estabeleceu primeiro item 1 pela primeira vez ficou claro que o corruptor seria punido na mesma proporção do corrupto em segundo lugar criou o estatuto da delação premiada foi o meu governo que enviou as duas leis a esta lei além disso senador eu quero dizer para o senhor que o fato de eu ter enviado esta lei não autoriza a utilização do combate à corrupção como instrumento político nesse país há um sepulcro caiado um sepulcro caiado como dizia a bíblia que transforma alguns em investigados outros são denunciados e nunca mais investigados o que não é possível senador não é a lei é o uso indevido político ideológico dessa lei porque se nós queremos se nós queremos respeito e sustentabilidade de uma lei nós devemos fazer por onde e fazer por onde significa o que primeiro no caso do combate à corrupção significa em tratá-lo não como fenômeno político de combate mas como fenômeno que nós temos de combater para impedir que isso signifique perda de eficiência comprometimento dos recursos públicos e prejuízo à população quero também dizer ao senhor que eu tenho certeza senador que infelizmente a mim foi dado dirigir o país durante o momento de queda da atividade econômica internacional não estou colocando a responsabilidade em nada ou em ninguém estou constatando um fato senador há uma forte desaceleração econômica no mundo nós todos dizemos esse país se insere na economia internacional devido à globalização pois bem um dos ônus da globalização é justamente que nós não estamos enfrentos a crises internacionais no primeiro momento nós conseguimos combatê-la nós reduzimos o desemprego nós desoneramos para segurar que houvesse mais instrumentos para os nossos empresários e também para os nossos trabalhadores diante do que estava acontecendo no mundo que era redução brutal do pagamento de salários queda brutal do financiamento então senador diante desse fato que não é possível é considerar que três decretos três decretos e um programa safra são responsáveis pela crise não é possível senador não é algo que faça parte de uma análise mais substantiva a respeito da economia brasileira e da internacional Obrigado senhor presidente tenho a honra agora de chamar o senador Assir Gurgax para fazer uso da palavra com a palavra vossa excelência senhor presidente Ricardo Lewandowski senhora presidenta Dilma Rousseff prazer tê-la aqui na nossa casa no senado federal senhora presidente senhoras e senhores senadores nossos amigos que nos acompanham através da tv senado e da rádio senado em primeiro lugar quero cumprimentar o presidente do senado senador Renan Calheiros pela condução dos trabalhos com imparcialidade desde o início do processo aqui no senado presidente cumprimento também presidente ministro Ricardo Lewandowski pela serenidade e firmeza na condução desse julgamento cumprindo todos os ritos constitucionais previstos como todos aqui sabem senhora presidente me foi dada a missão pela presidente da comissão missa do orçamento do ano passado senadora Rosa de Freitas de relatar o parecer das contas do tribunal de contas da União sobre as contas de 2014 estudamos profundamente essa questão do ponto de vista técnico e jurídico e dentro da legalidade com o apoio dos consultores do senado da advocacia geral da União dos técnicos do Banco do Brasil do Banco Central da Caixa Econômica e é importante que se coloque todos técnicos de carreira servidores de carreira de professores de universidades públicas e privadas enfim de especialistas de diversos setores e chegamos à conclusão por unanimidade desses técnicos pela aprovação das contas com ressalvas embora esse parecer não tenha sido votado ainda mas encontra-se lá na comissão missa do orçamento fundamentos similares estão sendo usados pela acusação nesse julgamento agora mas há outro e maior problema no meu entendimento presidente para ser muito bem objetivo como sempre fui nos meus questionamentos eu entendo que é a questão da governabilidade e a aprovação da população brasileira sobre o seu governo portanto diante disso meu único e direto questionamento presidente é de que maneira a senhora pretende reconstruir a governabilidade caso volte ao exercício da presidência da república essa para mim é uma questão da maior importância muito obrigado senhor presidente obrigado senador acir gorgax sobretudo pela objetividade com que vossa excelência ouve o questionamento devolvo a palavra a senhora presidente muito obrigado senador acir gorgax pelas suas palavras eu queria esclarecer que eu acredito que nós diante desse fato da abertura do processo de impeachment tivemos uma ruptura do pacto democrático que iniciou-se em 1988 com a constituição cidadã acredito que naquele momento o Brasil fez um pacto e nesse pacto nós tivemos algumas grandes conquistas que estão expressas na constituição esse pacto senador gorgax eu acredito que com essa abertura do impeachment sem crime de responsabilidade ele será rompido ele será rompido e aí como é que nós recompomos a governabilidade a governabilidade do meu ponto de vista e foi por isso que eu fiz a proposta atendendo até algumas sugestões dos senhores senadores de que eu apoiaria a convocação de um plebiscito que tratasse da questão das eleições diretas e também da reforma política considerando que o nosso povo não só nós aqui sabemos como está numa situação extremamente delicada o nosso sistema político então eu acredito que a base da governabilidade hoje ela é política senador ela tem por base a recomposição desse pacto e acho que as pessoas a população tem de participar não acredito num governo que não teve os votos na urna o governo que teve os votos na urna foi o meu governo e esse governo meu ele teve um programa também aprovado na urna a questão da legitimidade não só está afeta ao fato de que eu estou sendo condenada por um crime aliás por um processo por um impeachment sem crime de responsabilidade mas também que o plano de governo que foi aprovado nas urnas não vai ser implementado pelo contrário em nenhum momento nós falamos vamos parar o Pronatec em nenhum momento nós falamos vamos acabar com ciência sem fronteira as opções do governo são diferentes da nossa bom para recompor a governabilidade diante de um quadro de crise econômica e política eu decidi apoiar a convocação de um plebiscito assim que voltar ao governo e também uma discussão clara que esse país tem de fazer sobre a reforma política não é possível que se continue fazendo partidos no Brasil tendo em vista o tempo de televisão e o fundo partidário não haverá governo que será capaz de governar o país quero lembrar aos senhores durante o governo Fernando Henrique Cardoso três partidos faziam a maioria simples quatro partidos faziam a maioria a maioria de dois terços no governo do presidente Lula foram oito e onze no meu governo passou a ser e aí tem um problema muito sério passou a ser para a maioria simples às vezes 14 partidos e para a maioria de dois terços 20 partidos este é um processo de fragmentação partidária responsável pela uma forte crise política que afeta o Brasil que afeta a governabilidade eu lamento e fico assim extremamente impactada quando o senador Amorim fala sobre diálogo eu pergunto aos senhores como conseguir dialogar de forma sistemática com 14 partidos e 20 20 olhe lá porque dependendo há um processo de fragmentação dentro dos partidos com segmentação regional com segmentação por vários outros critérios a partir daí é quase incompreensível para muitos países do mundo como é que o nosso sistema político funciona e eu duvido que 35 partidos possam ser programáticos não há 35 diferentes programas no nosso país não é possível que tenha 35 caminhos diferentes daí porque senador eu acredito que a governabilidade vai passar necessariamente por uma repactuação se não vai estar instaurada a instabilidade política sistemática em nosso país Obrigado senhor presidente tenho a satisfação de conceder a palavra a eminente senadora Glaise Hoffman senhor presidente levandóvis senhora presidenta Dilma Rousseff eu queria fazer uma saudação aqui ao ex-presidente Lula que esteve conosco até há pouco tempo pelo legado que deixou esse país também ao nosso poeta compositor Chico Buarque de Holanda que acompanhou essa sessão e toda essa comitiva dizer que é uma honra muito grande estar ao lado de vocês ao lado certo da história presidenta eu não posso dizer que tenho prazer de tê-la aqui não e que é uma alegria que pra mim como mulher como mãe como militante política e sobretudo como senadora é uma imensa tristeza vê-la sentada aí sendo julgada por esse senado fruto de uma farsa jurídica e uma violência política um atentado à democracia e à constituição brasileira nunca pensei que como senadora tivesse que viver um momento tão deprimente da história do parlamento não foi pra isso que quis ser eleita o que pra mim é uma alegria senhora presidente uma honra é ser sua companheira de caminhada ter sido sua ministra defender a senhora defender a democracia aliás sua vida é uma homenagem à democracia é um exercício ao espírito público sua primeira prova de dignidade e força começou aos 19 anos quando enfrentou seus algozes quem não lembra daquela foto ontológica em que os homens de cabeça baixa o rosto coberto pelas mãos e a senhora altiva enfrentando determinada ainda uma menina aqui os seus algozes não vão colocar as mãos sobre os rostos não mas já estão reclamando muito dos documentários que estão sendo filmados aqui pra deixar pra história o registro daqueles que estão ofendendo a constituição e a democracia porque eles preferiam ficar invisíveis presidente não serem lembrados por esse momento tão cretino por qual passa o parlamento brasileiro aqui não tem tanques não tem baionetas não tem torturas físicas mas não faltaram a tortura emocional psicológica política a senhora sabe bem disso a política não veste saias presidenta por enquanto não ainda ela ainda é um ambiente misógino a senhora foi vítima de conspiração de pautas bombas de oposição institucional do presidente da câmara dos deputados de uma campanha de desconstrução da grande mídia nacional que aliás está aqui cobrindo esse evento já dando o seu diagnóstico desconhecendo completamente a opinião da mídia internacional que é praticamente unânime de dizer que o Brasil é vítima de um golpe é vítima de uma farsa isso não quer dizer presidenta que a senhora não tenha cometido erros e equívocos com certeza os cometeu quem nos comete nós todos aqui aliás se somarmos os nossos erros vão ser muito maiores do que os seus o que nos dá o direito de julgá-la de apontar-lhe os dedos se a crise política e econômica que nós estamos vivendo nesse país teve muita da colaboração desse parlamento do congresso dos senhores senadores que estão sentados nessas bancadas presidenta para justificar esse processo o processo farcesco aqui sabe da importância que foi o PAC sabe da importância que foi o Minha Casa Minha Vida o programa de investimento em logística brigavam para ter investimento em seus estados nunca vi nenhum senador aqui se preocupar para ter responsabilidade fiscal ou ter meta no final do exercício aumentavam a receita para garantir investimento rodovias portos aeroportos metrôs aqui no Distrito Federal senador Cristóvão que é tão crítico da senhora é uma pena que não esteja aqui mas a concessão do aeroporto JK aliás os aeroportos estão muito bem senhora presidenta todos elogiados foi o principal elogio da Olimpíada graças ao seu esforço e sua dedicação mas nós também tivemos obras importantes no Rio Grande do Norte do ex-ministro Garibaldi Alves que foi o aeroporto de São Gonçalo do Amarante a duplicação da 101 no Amazonas do ex-ministro Eduardo Braga os terminais hidroviários no Pernambuco do ex-ministro Fernando Bezerra a integração do Rio São Francisco a construção da Transnordestina em São Paulo da ex-ministra Marta Suplicy a construção do Rodoanel inúmeros investimentos eu gostaria senhora presidenta que a senhora pudesse dizer se a senhora seguisse o que o Tribunal de Contas lhe recomendou aquele ajuste fiscal que foi fruto de um conluio quero repetir aqui de servidores do Tribunal de Contas para dar base naquele parecer se a senhora teria conseguido realizar tudo isso e gostaria que a senhora falasse dos seus investimentos e também com essa proposta de limitação de gastos desse governo interino se é possível continuar os investimentos importantes para esse país os investimentos importantes para esse Estado porque parece senhora presidenta só para terminar porque parece que é isso que os senadores que estão aqui querem que parem os investimentos em seus Estados eu quero saber como os senhores vão justificar para a população brasileira apoiando esse golpe e dizendo que os investimentos acabaram porque a política econômica do interino não é por investimentos presidenta além de ser uma farsa um golpe esse é um processo marcado por traições e uma grande ingratidão obrigada senhora presidenta eu devolvo a palavra a vossa excelência eu apenas peço a vossa excelência que se cinja as respostas cinja as suas respostas ao seu governo e não ao governo interino por gentileza Obrigado pela orientação presidente Lewandowski Obrigada senadora por suas palavras eu tenho certeza e agradeço muito a senadora Gleice que foi minha chefe da casa civil eu tenho certeza senadora que nós nesses anos que estivemos a senhora inclusive participou nós tivemos no exercício do governo nós conseguimos muitas realizações nós sabemos o que que foram todos os programas de mobilidade urbana metrôs VLTs e todas as iniciativas que tivemos em vários estados da federação eu vou destacar o que aconteceu nas olimpíadas vou destacar todos todas as obras de mobilidade urbana vou destacar também aqui não só as obras de mobilidade urbana mas toda a estrutura esportiva na vila olímpica e na vila lá no parque que deu que deu base para várias competições que foi o parque de Deodoro vou destacar todo o programa de subsídios senhores senadores e senhoras senadores subsídios de Bolsa Atleta Bolsa Pódio Brasil Medalhas que assegurou um grande incentivo para os atletas de alto rendimento mas atletas de alto rendimento como eles eles mesmo disseram e aqui está Orlando Silva nosso ministro do esporte na época do presidente Lula que começou lá com o segundo tempo incentivando os jovens das periferias às práticas esportivas no Brasil nunca houve um programa dessa envergadura nós modificamos a feição dos aeroportos desse país não há um aeroporto nas principais capitais e mesmo em outras cidades que não tenham passado por uma profunda reforma que assegurou o fim das filas que assegurou o desaparecimento daqueles incômodos que eram característicos por muitos anos principalmente depois que nós elevamos a renda da classe mais pobre desse país que passaram a ter acesso a viagem aérea quero dizer que o primeiro programa de grande envergadura não os planos pilotos usuais o primeiro grande programa habitacional desse país que foi o Minha Casa Minha Vida Minha Casa Minha Vida que fez que contratou 4 milhões e 100 mil 100 mil moradias entregou 2 milhões e 600 mil quando fizeram nesse país um programa que entregou 2 milhões 600 mil moradias nós fizemos obras de segurança hídrica em todo o semiário do nordeste brasileiro nós atendemos todos os estados da federação tem muito orgulho das obras do meu estado a BR que fez a ponte se eu não me engano a 364 quero dizer aqui que o que eu mais orgulho é o fim da miséria nós tiramos o Brasil do mapa da fome eu tenho muito orgulho de ter tirado o Brasil do mapa da fome e nós tiramos o Brasil do mapa da fome por meio do Bolsa Família Bolsa Família é esse que muitas vezes foi chamado Bolsa Esmola eu lembro quando Minha Casa Minha Vida quando foi lançado era chamado Minha Casa Minha Dilma tentando desqualificar o programa milhões de famílias brasileiras pela primeira vez realizar o sonho da casa própria então eu encerro senador Lewandowski e queria acrescentar algo à fala do senador Amorim eu acho senador que se faltou diálogo posso dizer ao senhor que em que pese que a falta de diálogo não pode ser alegada como crime de responsabilidade pela legislação brasileira ela pode sim ser alegada como uma necessidade de um presidente que tem de estabelecer com o Congresso um diálogo sistemático e qualificado então senador senhor receba as minhas desculpas por não ter atendido as suas expectativas quanto ao diálogo é algo que eu tenho clareza que é importante que seja feito extrema clareza mas repito não é base para nenhum crime de responsabilidade Obrigado senhora presidente da república concedo a palavra agora ao eminente senador Paulo Paim que permutou com a senadora Cátia Abreu originalmente senhor presidente supremo tribunal federal Ricardo Lewandowski senhora presidenta da república Dilma Rousseff presidente Dilma eu venho lá do sul da terra de Getúlio Vargas de João Goulart de Brizola todos tão perseguidos como vossa excelência digo aqui que eu tenho muito orgulho muito orgulho mesmo de ter acompanhado a sua trajetória nos últimos 40 anos e digo a senhora tem uma história impecável honesta e fiel às causas do povo brasileiro é com tristeza que eu vejo esse momento que foi criar por uma maioria eventual em parceria com aqueles que estavam dentro do palácio e traíram vossa excelência calculo o seu sofrimento a senhora que lutou contra a ditadura mediante esses ataques à alma e ao coração da nossa querida democracia a dor presidenta eu sei que a senhora sentiu a dor de uma traição é pior que as balas e as baionetas a maioria sabe aqui nesse plenário que a senhora é inocente esse processo já está desmoralizado não perante o Brasil mas perante o mundo o professor de direito geral do prato desta sessão aqui onde a senhora está sentada nesse momento disse se esse absurdo que eu estou vendo aqui no Brasil fosse aplicado na Europa não sobraria nem um presidente o que mais me surpreende ainda senhora presidenta é ouvir aqui hoje a seguinte frase mas o rito está sendo seguido então eu digo calcule os senhores e senhoras se uma maioria eventual numa cama de vereadores de forma oportunista e irresponsável que são maioria apliquem o rito constitucional e comecem a destituir todos os prefeitos e todos os governores é esse o precedente que nós estamos abrindo aqui senhora presidenta os que atacam e a criticam fazem isso porque a senhora trabalha com uma força que é indestritível que é a força da verdade se compararmos os últimos 13 anos de Dilma e Lula com aqueles que os antecederam veramos que mesmo no desemprego a geração foi 25% a mais mesma coisa poderíamos ver nas universidades escolas técnicas valorização do salário mínimo de 300 para 80 dólares a classe média que avançou em 38 milhões de pessoas gastos com saúde e educação e aí poderíamos avançar a importância das cotas para negros brancos e índios pobres chegaram à universidade pronatec lei das domésticas fiéis os estatutos da cidade da juventude da igualdade racial pessoa com deficiência lei Maria da Penha e tantas outras criamos inclusive uma alternativa ao fator previdenciário que foi sancionado por vossa excelência o que eles querem afinal o que eles querem é claro está aí a ponte para o futuro do interino atacando direitos sociais trabalhista querendo revogar a CLT com tal de negociado sobre o legislado terceirização da atividade fim regulamentar o trabalho escravo desvincular receita da saúde e educação privatizar tudo até a operação acabaram com o Ministério da Previdência que é em que as pessoas se aposentem só depois dos 70 ou 75 anos já baixaram uma medida provisória caçando os direitos de aposentados por invalidez e os que estão no auxílio doença quer desvincular o PIB do salário mínimo senhora presidenta o que eles não aceitam é que a senhora entrará para a história como uma das filhas mais digna dessa nação termino dizendo os escravocratas são aqueles que atacam a democracia e acontecerá como foi com Rui Barbosa que mandou queimar o nome deles porque ficou com vergonha perante a história do nosso país já os abolicionistas como vossa excelência entrarão para o país o que eles não aceitam Entre as maiores realizações sociais do meu governo e o do governo do presidente Lula estão a política de valorização do salário mínimo. Ela foi um dos esteios da redução e de uma redução significativa da desigualdade social em nosso país, aliás, na contramão do que vinha ocorrendo nos países desenvolvidos. Uma literatura variada sobre a desigualdade tem aparecido no mundo. Inclusive, se atribui à saída do Reino Unido da União Europeia, se atribui à ampliação da desigualdade, apesar da ampliação da riqueza. A mesma coisa nos Estados Unidos. Certos fenômenos eleitorais têm a ver com a redução da desigualdade aqui, com a ampliação da desigualdade, com 1% abarcando a renda de toda uma população. Acredito, senador Paim, que as nossas políticas de redução da desigualdade, que estão escoradas na valorização do salário mínimo, no respeito à valorização das aposentadorias de base, 23 milhões de pessoas, com reajuste no salário mínimo. O Bolsa Família, o fato de termos no Bolsa Família percebido que a parte mais pobre da nossa população não são os mais idosos, nem são os da faixa etária média, mas, sobretudo, são as crianças. E as crianças, para terem possibilidade de ascensão, elas precisam do aporte do Bolsa Família. Eu acredito também, senador, que há ganhos substantivos na lei de cotas que permite que todos aqueles de rendas baixas que tenham cursado o ensino público possam acessar as universidades, além disso, os negros e, além disso, os indígenas. Isso mudou a cor da nossa universidade pública e tornou-a muito mais democrática. E, ao contrário do que uns diziam, não diminuiu a qualidade dessa educação, porque essas pessoas demonstraram um grande impulso quando tiveram acesso à oportunidade. Tenho muito orgulho, senador, do Mais Médicos. O Mais Médicos, que se não aprovado a medida provisória, corre o risco de ser suspenso. E aí eu quero ver como nós explicaremos para 63 milhões de brasileiros que, pela primeira vez, tiveram acesso ao atendimédico direto. Como nós explicaremos que isso acabou por preconceito contra médicos cubanos? Isso é um absurdo. Além disso, senador, eu acho que a infraestrutura urbana importante foi a nossa política de saneamento. Nós construímos. Eu sou da época, senador, que no início do governo Lula se considerava um grande gasto, 2 bilhões e meio de reais. E nós investimos, senador, já investimos 32 bilhões de reais. Então, senador, eu tenho orgulho dessas políticas sociais e encerro aqui, atendendo um pedido de concisão. Agradeço, senhora presidente. Eu chamo agora o eminente senador José Aníbal, que fará uso da palavra. Vossa Excelência falará sentado. Pois não. Sr. Presidente Lewandowski, senador Renan Calheiros, senhora Dilma Rousseff, nos conhecemos há 50 anos. Terminada a adolescência, tínhamos iniciado nossa militância política em Belo Horizonte, no movimento estudantil de resistência à ditadura. Queríamos mudar o Brasil. Também iniciamos uma amizade que, espero, perdure no apreço recíproco. A senhora sabe, eu torci por você como presidente do Brasil, até meados de 2012, quando publicou a famigerada medida provisória 579, que artificialmente desorganizou o setor elétrico e o fez mergulhar numa crise que perdura. Por sua determinação, nenhuma das 400 emendas apresentadas à MP foi considerada. Afinal, movida por uma postura autocrática, a senhora tinha um claro propósito político-eleitoral. Então, constatei que sua motivação impulsiva em reduzir a conta de luz na marra resultaria em dar com mão pequena o que, logo a seguir, seria retirado com mão grande. Com efeito, como gostava de dizer, céus furtado, que estudamos juntos, pouco depois, todas as famílias brasileiras pagaram, em média, cinco vezes mais o equivalente ao desconto que receberam. Não estou aqui para julgar a senhora, seria penoso para mim, mas vou julgar suas pedaladas, seus decretos, seus crimes de responsabilidade e o conjunto de sua obra que tanto sofrimento impõe ao povo do Brasil. Presidente, seu governo já não existe mais. Em horas, já não existirá mais a sua presidência. Nós não faremos aqui mais do que o que determina a Constituição e o que é o anseio da imensa maioria dos brasileiros, mobilizados aos milhões pelo desejo intenso de mudanças. Afinal, o legado que a senhora nos deixa nos está levando a um retrocesso devastador, a começar pelos programas sociais praticamente inviabilizados por sua gestão no período final, mas que serão mantidos pela determinação do novo governo e pelo voto responsável e comprometido com as mudanças do Congresso Nacional para acertar as contas públicas duramente depredadas nos últimos anos. É a condição para a recuperação do emprego. Será crucial para que os brasileiros que vivem do seu trabalho também possam recuperar suas contas. Pesquisa da semana passada indica que 30% das famílias que vivem de aluguel estão com atraso no pagamento. Desgraçadamente, é o que tem que fazer para garantir a compra de comida e a conta de luz. Presidente, a senhora se tornou uma especialista, e nós vimos aqui ao longo do dia hoje, em terceirizar suas responsabilidades. O BC americano é o culpado pela desvalorização do real. A crise internacional é culpada pela queda do PIB. No entanto, a economia brasileira, nos últimos três anos, cresceu 2,72% menos do que as demais economias, em média, da América Latina. Os técnicos planejamentos são os culpados pelos decretos. O Banco Central é o culpado pelo não reconhecimento das pedaladas. Eduardo Cunha é o culpado pelo desastre fiscal. O fato é, presidente, que as empresas do Brasil, estatais, os bancos públicos, os fundos de pensão para os quais, no caso dos Correios funcionários, 100 mil ativos inativos ou mais, vão ter que contribuir com mais 17% durante 23 anos para recuperar o rombo deixado por sua gestão. E não é diferente nos outros. A senhora sabe que não tem a mais mínima condição de continuar a governar. Durante essas longas horas aqui hoje, a senhora não teve a humildade de reconhecer qualquer dos seus graves erros, seja como presidente do Conselho da Petrobras, Passadena, seja em todos os outros episódios desastrosos e, finalmente, na devastação das contas públicas. Alguns segundos para complementar, por gentileza. Não resta a nós outra alternativa, senão puni-los em obediência à Constituição e às leis. Pois não. A senhora presidenta, com a palavra. Senhor senador José Aníbal Alquim, eu conheço há 50 anos. Sei perfeitamente da forma pela qual o senhor se conduz. Espero que o senhor tenha em relação a esse processo uma posição de imparcialidade. E que o senhor não me condene antes da hora. Acho que é, o senhor me desculpa, mas acho que é uma falha profunda no devido processo legal. E eu nunca soube que isso era possível. Um julgador, na hora em que uma testemunha está depondo, externe o seu julgamento. Lamento, senador José Aníbal, que o senhor não cumpra os mínimos princípios do devido processo legal que me assegura amplo direito de defesa. E fico estarrecida por isso partir do senhor que me conhece há muitos anos. Além disso, senhor senador, eu queria dizer ao senhor que o senhor se me julga pelo que aconteceu em 2012 no caso do setor elétrico, ou o senhor desconhece o que havia naquele momento no setor elétrico, ou o senhor tem uma interpretação diferente da lei que eu tenho. Por que, senador? Porque aquela mudança não se deve a uma tentativa de reduzir eleitoralmente, ou para efeitos eleitorais, reduzir em 12 para efeitos eleitorais, em 14, a tarifa de energia elétrica. Se deve a uma coisa, senador, que esse país tem de passar a respeitar. A gente tem de respeitar o contrato. Para respeitar o contrato, a gente respeita o contrato quando beneficia o concessionário. E a gente respeita o contrato, senador, quando beneficia o usuário, quando beneficia a população. Naquele momento, senador, os contratos que foram diminuídos foram aqueles que estavam vencidos, senador. Por quê? Porque os contratos no setor elétrico duram de 30 a 35 anos e têm direito de renovação. Ao completar-se a renovação, o que ocorreu foi, pura e simplesmente, que, a partir daí, não tinha sentido continuar pagando a amortização que já tinha sido paga pela população brasileira. É papel do Estado defender aqueles mais frágeis. E foi isso que nós fizemos. Pela primeira vez nesse país, nós utilizamos o contrato em benefício da população. Ele estava vencido. Não tinha por que continuar pagando e dando lucro a quem não devia ter lucro. Naquele momento, tinha-se de passar à população, pela lei contratual expressa e clara nos contratos, tinha de se passar à população esses ganhos. Sinto muito se foi por isso que o senhor teve essa posição e essa conduta. Além disso, senador, é importante sinalizar que não se trata, não se pode tratar aqui de inocentar o senhor Eduardo Cunha. Ele não é inocente nesse processo de impeachment. Não, senador. Este processo de impeachment tem um desvio inicial, o chamado pecado original, reconhecido, inclusive, por um dos meus acusadores, a chantagem explícita. Então, senador, não pretendo transferir as minhas responsabilidades, mas peço ao senhor que também não transfira as tuas, como já tentaram transferir aqui. Para quem? Para os movimentos de rua. Quando eu já disse os movimentos de rua, apoiavam o senhor Eduardo Cunha. e se tem fraude nessa história, senador, era que a defesa da corrupção, aliás, do combate à corrupção, era feito neste momento. Não, senador, não foi isso que nós vimos. Nós vimos o oposto. Ademais, senador, as quedas, eu não posso deixar de reiterar o fato de que nós vivemos uma conjuntura de declínio da atividade econômica no mundo. Eu não estou dizendo que todas as coisas que aconteceram no Brasil derivam-se disso. Os reajustes na tarifa de energia se derivam da mais grave, da mais grave falta de água, sendo bem simples para aqueles que me escutam entender. A última vez, antes disso, que tinha havido uma crise dessa proporção, senador, sabe o que aconteceu? O maior racionamento da história desse país. Nós, diante da queda brutal, da queda brutal do nível de águas que no seu Estado resultou no chamado volume morto, abaixo do volume morto, no setor elétrico, nós utilizamos o mecanismo que a lei aprovou, que é ligar as térmicas, porque esse sistema hoje no Brasil é hidrotérmico. E as térmicas, senador, custam caro, porque o senhor paga combustível. Com as hidrelétricas, o senhor não paga água, o senhor não paga o combustível. Só paga o combustível, água, neste caso, entre aspas, quando há uma brutal escassez de energia. E aí, senador, a queda para 9% do maior reservatório do país, que não é Itaipu, é Furnas, é Furnas, queda para 9% no passado, senador, criava todas as consequências adversas e perversas do racionamento. Hoje, o que criaram? Criaram o aumento da tarifa de energia. Agora, senador, durante o nosso período, em 2016, como os reservatórios foram recuperados para 52%, em média, no Sudeste, o que acontece, senador? Nós pudemos tirar as bandeiras que aumentavam a tarifa de energia. Novamente, pelo que eu tenho lido na imprensa, o governo interino está pretendendo retomá-las. Por que, senador? por alguma maldade do governo interino? Não. Aí eu vou ser justa, porque começou a faltar a água no Nordeste de forma muito preocupante. Muito preocupante. e aqui eu gostaria de dizer ao senhor que não é possível ter dois pesos e duas medidas. Atribuir, atribuir, e é o que está em julgamento, a três decretos, atribuir a três decretos e ao plano safra, que tem por base subsídio à agricultura, é, de fato, desproporcional a qualquer análise econômica séria, mas é o instrumento político escolhido por aqueles que querem, de fato, que têm outros objetivos políticos que me condenar antecipadamente, como o senhor fez. Mostrando claramente que a história do rito não basta, senador. é preciso que o rito formal seja seguido, mas é possível, é necessário, imprescindível que o conteúdo também seja objeto da maior consideração e lamento que o senhor não tenha sido. Obrigado, senhor presidente. Eu concedo a palavra agora ao eminente senador Ataíde de Oliveira. Obrigado, senhor presidente. Presidente Dilma, já dizia um ditado popular que o diabo mora nos detalhes e é verdadeiro. Eu vejo que vossa excelência pode perder o mandato tão somente por esses dois crimes diante de tantos outros que eu imagino que vossa excelência venha responder. com relação à emissão de decretos de crédito suplementar. Vossa excelência poderia sim ter emitido os, desde que vossa excelência tivesse cumprido a meta de superávit primário, compromisso que vossa excelência fez com este Congresso Nacional e com o povo brasileiro, de 55 bilhões em 2015. Mas, na verdade, no mês de julho do mesmo ano de 2015, vossa excelência já sabia que não havia déficit primário e sim superávit primário e sim um déficit primário em julho de 2015 na ordem de 15 bilhões e 200 milhões de reais. E a lei é muito clara e abundante, não dá para a gente ficar repetindo tanto a nossa Constituição Federal no seu artigo 67, quinto, como também na lei 1079, que diz que é proibida a abertura de créditos de suplementar sem a prévia autorização legislativa, ou seja, do Congresso Nacional. Isto é fato e não dá mais para discutir. Se foi um decreto, se foi dois, se foi dez, se foi cinquenta, o crime ocorreu. Com relação à tomada de dinheiro emprestado junto a bancos estatais, isso também ali é muito clara. Tanto a lei de crime de responsabilidade como a lei de responsabilidade fiscal. É proibido o gestor tomar dinheiro de banco estatal o qual ele mesmo é o controlador. Isso não tem como sair fora. E de 2015, de 2010, então, 2014, melhor dizendo, passou com a dívida de quase 11 bilhões e, quando chegou em dezembro de 2015, pagou-se 55 bilhões. Pois bem, eu, presidente, eu queria fazer muitas perguntas, mas eu não posso, mas o povo queria saber por que o Fies foi usado em 2014 para ganhar eleições, ou seja, em 2013, o Fies, nós gastamos 7 bilhões, em 2014, nós gastamos 13 bilhões e 700. o seguro-defeso, em 2013, nós gastamos 500 e poucos milhões, quando foi em 2014, nós gastamos, então, 2 bilhões e 117, hoje, suspenso. Esses programas tão espetaculares, que foram utilizados tão somente para ganhar as eleições de 2015. a dívida do Brasil, esse é o maior problema do governo do PT. Em 2003, o Brasil devia interno e externamente 852 bilhões de reais, hoje, o Brasil deve 4 trilhões e 100 bilhões de reais, em 2010, quando V. Exª pegou o governo, era 1 trilhão e 690 bilhões de reais, ou seja, os senhores, o governo do PT gastou um rio de dinheiro e gastou erradamente. Não gastou em estrada, em aeroportos, em ferrovias, como deveria gastar. Só o ano passado, nós pagamos 501 bilhão de reais, bilhões de reais desta dívida. Ou seja, eu gostaria de fazer muitas perguntas, mas eu não posso fazer, mas eu queria saber o porquê dessa nomeação de ministros para a Casa Civil, para o Supremo Tribunal Federal. Enfim, Sr. Presidente, eu quero lhe parabenizar, Presidente Lewandowski, pela forma que V. Exª está conduzindo os trabalhos desta sessão e desse processo tão difícil. Eu não tenho pergunta a fazer, Sra. Presidente, porque são tantas, mas eu volto a repetir. O presidente Temer pegou uma herança maldita. Ele vai ter que trabalhar muito com essa nova equipe dele, econômica. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, senador Ataídes. Devolvo a palavra ao eminente Presidente da República. Senadora Ataídes, eu considero, agradeço as suas considerações. Eu só queria fazer uma ponderação. se há tantos crimes, tantos outros crimes, por que eles não estão na denúncia? Se há tantos crimes, senador, onde eles estão? Por que que se recorre a três decretos e a um plano safra de subsídio? Essa é a primeira questão. A segunda questão, senador, talvez, infelizmente, o senhor não foi informado por nós, mas nós, sistematicamente, olhamos programas sociais. Para o senhor ter uma ideia, esses que me acusam que nós usamos os programas sociais para a minha eleição em 2014, esquecem que o Bolsa Família, por exemplo, que é tido e havido por os meus opositores como um dos instrumentos principais que leva à eleição, esse Bolsa Família, senador, nós fizemos uma auditoria em todos os anos. E no ano de 2014, nós consideramos que havia mais de um milhão e trezentas mil pessoas que não estavam em situação adequada para receber o Bolsa Família e as retiramos antes das eleições. Então, senador, é difícil falar que nós usamos programas para nos eleger, porque o maior programa, o maior programa foi objeto da mais profunda auditoria. no caso do FIES, senador, nós fomos ajustando o FIES, nós jamais acabamos com o FIES, talvez o senhor não saiba disso. Eu não tenho informações se ele foi acabado ou não agora pelo governo interino. Pelo meu governo, ele não foi. O que nós fizemos foi mudar as exigências. Primeiro, quem recebia o FIES tinha de ser, não podia ter zero na prova. E, segundo lugar, nós mudamos também o critério de qualificação das entidades que recebiam o FIES, as entidades privadas que recebiam o FIES. O MEC pontua as universidades de zero a cinco. E nós só aceitamos entidades qualificadas de três a cinco na pontuação do MEC. A mesma coisa foi com o seguro defeso, senador. Nós mantivemos o seguro defeso. O que nós não mantivemos foi o recebimento do seguro defeso, onde não havia local para pescaria, nem tampouco pescadores. O que nós fizemos é algo que se deve fazer, que é melhorar a execução dos planos sociais ou econômicos. Finalmente, senador, eu agradeço a sua fala, mas eu acho que, mais uma vez, o devido processo legal não está sendo respeitado. Muito obrigado. Obrigado, senhora presidente. Concedo a palavra agora ao nobre senador Álvaro Dias, que falará de pé. Senhor presidente, Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, presidente Renan Calheiros, do Congresso Nacional, presidente Dilma, advogados Eduardo Cardoso, dos advogados da acusação, Miguel Reale Júnior, Janaína Pascal, senhores senadores, senhoras senadoras. Volto ao pronunciamento inicial da presidente Dilma, retoricamente bem elaborado, os cumprimentos ao redator, senhoras senadoras senadoras. Em vários momentos, a realidade cedeu lugar à ficção. Eu inicio pela ficção do golpe. O senador Castro Cunha-Lima fez referência ao fato de que o golpe não existiu porque o apelo pelo processo de impeachment nasceu nas ruas do Brasil. Eu concordo com ele. Brasileiros, como ervas benditas dos campos e das cidades, enchendo as praças públicas desse país, apelaram por mudança, tendo como ponto emblemático o impeachment da presidente da República. Evidentemente, o que o povo brasileiro deseja não é apenas a substituição de quem preside o país, deseja muito mais, deseja a substituição desse perverso modelo de governança, o do balcão de negócios, do aparelhamento do Estado, do loteamento dos cargos públicos, verdadeira usina de escândalos de corrupção, matriz de governos corruptos e incompetentes e que se tornou suprapartidário e foi clonado e transplantado para muitos estados e municípios desse país. É isso que deseja o povo brasileiro. A presidente Dilma insinuou a hipótese de que, por detrás dos movimentos que levaram multidões às ruas, existiria algo. Nós contestamos porque os brasileiros foram às ruas motivados por movimentos populares que hoje aqui se encontram, que dispensaram inclusive a presença dos políticos, dos partidos políticos e de entidades representativas da sociedade. Organizaram-se espontaneamente pelas redes sociais inundaram as ruas desse país para escrever o seu manifesto de protesto contra a corrupção e a incompetência. Que golpe é esse? O processo de impeachment é decorrência do golpe contra a Constituição do país, é decorrência desse atentado à Constituição brasileira e essa afronta ao Congresso Nacional. Um poder vilipendiado por ações do Executivo que muitas vezes o transformou em verdadeiro almoxarifado à sua disposição. Que golpe estamos vivendo? Eu pergunto à presidente Dilma e gostaria que não se esquecesse de responder a essa pergunta. O impeachment do presidente Collor foi golpe? A posse do presidente Itamar Franco foi uma eleição indireta? Esta é uma pergunta essencial. Em relação, senhor presidente, aos decretos, ao crime de responsabilidade praticado pela presidente, condolo, porque desde a apreciação das contas de 2012, o Tribunal de Contas alertava nas ressalvas para as irregularidades que vinham sendo praticadas. Especialistas escreviam sobre a contabilidade criativa, a mágica fiscal, a manipulação dos números. E a presidente levantou suspeição e eu gostaria que respondesse também a essa indagação em relação ao procurador do Ministério Público de Contas e também o auditor e, por consequência, os conselheiros do Tribunal de Contas. Indago-se, Vossa Excelência, haverá de adotar alguma providência de natureza judicial para... Vossa Excelência, prossegue para terminar. ...concluir. Presidente, agradeço. Outro ponto que a realidade cedeu lugar à ficção foi quando Vossa Excelência falou no sucesso do seu governo. Para nós, há um rotundo fracasso, seu governo fracassou, nos levou a uma crise sem precedentes na história, com inflação, com recessão, com desemprego e dívida. Muito obrigado. Agradeço a compreensão. Muito obrigado. Senhora Presidente, com a palavra. Sr. Senador Álvaro Dias, gostaria de iniciar dizendo que a questão do golpe, eu acredito que eu já tenha esclarecido qual é a minha visão desta questão, a visão da defesa desta questão e, sobretudo, eu só reitero que golpe parlamentar, senador, está amplamente debatido e analisado por vários especialistas políticos, vários especialistas em ciência política. Nós sempre respeitamos as ruas, senador. Eu sempre disse que eu preferia a voz, preferia a voz rouca das ruas ao silêncio das ditaduras. E eu, senador, me comportei como tal em nenhum momento qualquer, houve qualquer tentativa da minha parte de impedir qualquer manifestação em qualquer espaço público. Nunca interferi em movimentos de rua que pediam ou movimentos em estádios que pediam o fora-dioma. Mas não foi isso que eu vi recentemente, senador, porque ninguém aqui é ingênuo de supor que esse pedido de proibição tenha saído dos órgãos olímpicos. Tenho certeza, senador, que não se pode coibir de maneira alguma a manifestação das ruas. Agora, o que eu me nego a aceitar é que este processo de impeachment que nós estamos aqui discutindo, ele surge das ruas, ele surge do senhor deputado, presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que chega a instruir a acusação a respeito de como devia apresentar um novo aditivo ao processo que tinha feito, porque aquele processo não passaria de acordo com pareceres da própria Câmara. É só o senhor acessar os autos. Este é um golpe que começa, uma tentativa de golpe do senhor Eduardo Cunha, que começa com ele fazendo uma chantagem explícita com o governo, o meu governo, que nós não aceitamos. a imprensa nacional divulga com absoluta ênfase que, caso nós não aceitássemos, ele aceitaria o processo de impeachment. Este é um fato inarredável, comprovado e comprovado por órgãos de imprensa. Ora, senador, eu não vou me estender aqui porque já falei de forma bastante exaustiva respeito da existência de um novo tipo de golpe. Aliás, o golpe não começa com golpes ditatoriais. Os golpes começam na França com substituição de governos. Não é característica dos golpes terem de ser necessariamente, como pensam alguns, militares apenas. Não, senador, né? É considerado um golpe o 18 Brumário do Luiz Bonaparte. É considerado o golpe vários outros, várias outras iniciativas. E não sou eu que digo isso. Agora, senador, nós estamos diante de um golpe parlamentar, sim, enquanto não provarem, não provarem o crime de responsabilidade. Que, eu repito, não é o que alguém quer aqui, é o que foi aceito pela Comissão de Admissibilidade, da Câmara e pela Comissão de Admissibilidade do Senado. Eu, que respeito o Congresso, digo, só podem tratar de dois assuntos, três decretos e um projeto, um plano safra. Então, senador, fica muito difícil essa discussão se nós não respeitamos o artigo da Constituição que prevê a existência, ou melhor, a necessidade de crime de responsabilidade. Agradeço ao senhor. Obrigado, senhor presidente. Senador Lindenberg, com a palavra. Presidenta Dilma, eu às vezes me pergunto de onde a senhora tira tanta força, tira tanta coragem. Eu considero a senhora uma mulher admirável, que lutou contra a ditadura, defendeu a liberdade, defendeu a democracia, foi presa e condenada pela justiça militar, mas não baixou a cabeça. E essa foto virou uma foto histórica. Agora a senhora está aqui, novamente de cabeça erguida, buscando justiça, novamente enfrentando um julgamento de exceção, em que provas não valem nada. Todos os senadores aqui presentes sabem que não há crime de responsabilidade. Há um autor italiano chamado Michele Taruffo, que diz, não se pode usar um processo como pretexto, um processo no qual as provas são absolutamente irrelevantes. É por isso que afirmo, isso aqui é um tribunal de exceção. E quando nos encontramos diante de um tribunal de exceção, as posições se invertem. O acusado se torna acusador e vira o jogo hoje, senhora presidente, aqui no Senado, a senhora virou o jogo, está desmontando o golpe, está comovendo o país. E eu, presidenta, quero usar esse momento para acusar quem está por trás desse golpe. Eu acuso Eduardo Cunha e Michel Temer de liderarem uma conspiração parlamentar contra o seu mandato a partir do dia em que o PT decidiu votar pela cassação de Cunha e que culminou com aquela vergonhosa sessão de 17 de abril que foi chamada de Assembleia Geral de Bandidos comandada por um bandido pelo escritor português Miguel de Souza Tavares. Eu acuso que a conspiração teve continuidade no Senado Federal como provam as gravações de Sérgio Machado com Romero Jucar. Dizem eles tem que mudar o governo para estancar essa sangria referindo-se a Lava Jato. É um acordo. Botar Michel num grande acordo nacional aí parava tudo. Isso, Presidenta Dilma, porque antes do seu governo e do governo do presidente Lula praticamente não havia investigação no Brasil. No governo de Fernando Henrique Cardoso em oito anos houve apenas 48 operações da Polícia Federal uma média de seis por ano. Lula deu autonomia à Polícia Federal que passou a mais de 300 operações por ano. Na época deles o procurador-geral era conhecido como engavetador-geral da República. Geraldo Brindeiro foi o sétimo colocado na lista. Fernando Henrique o nomeou. Só com Lula e Dilma o Ministério Público teve autonomia. Passou-se a nomear o mais votado da lista. Eu acuso as elites dominantes à burguesia brasileira que está por trás de tudo isso e que nunca tiveram um compromisso verdadeiro com a democracia. Foi assim com Getúlio, Juscelino, Jango e agora está sendo com a senhora Presidenta Dilma. Eu acuso a mídia, a Rede Globo que há três anos atrás pediu desculpas ao Brasil pelo apoio à ditadura e agora embarca em outro golpe. Eu acuso essas elites de quererem dar um golpe de classe para aumentar suas margens de lucro retirando o direito dos trabalhadores. Querem de uma vez só acabar com o legado do Lula, rasgar a Constituição cidadã do Dr. Ulisses e a CLT de Vargas. Eu acuso as elites de abrirem mão de uma política externa independente. nunca aceitaram Mercosul, BRICS, CELAC, como diz Chico Buarque. Querem voltar ao tempo em que falavam grosso com a Bolívia e fino com os Estados Unidos. Eu acuso de querer entregar o pré-sal às multinacionais do petróleo, vender nossas terras a estrangeiros, privatizar tudo que for possível, como diz Michel Temer. Por fim, eu acuso o PSDB por não ter aceito o resultado das eleições, por ter feito uma aliança com Eduardo Cunha, partindo para essa aventura do impeachment que mergulhou o país numa crise política que paralisou a economia. Presidenta, quero que a senhora fale o que está por trás desse golpe, a vingança de Eduardo Cunha, a traição de Michel Temer e o que há por trás dos interesses das elites brasileiras em retirar o seu mandato. Presidenta, são as mesmas aves de rapina que estavam na carta testamento de Getúlio, que continuam querendo sugar o... O senador tem direito de concluir, foi a mesma decisão que eu tomei com outros senadores. Vossa Excelência, conclua, por favor. esse é um golpe contra a senhora, é um golpe contra a democracia, mas é fundamentalmente um golpe contra os mais pobres, um golpe contra os trabalhadores, é um golpe de classe, senhora presidente. Muito obrigado. Obrigado, senador Lidberg. Senhora presidenta, com a palavra. Senador Lidberg Farias, eu queria dizer que eu concordo em substância com a fala do senhor e vou ser porque ela é muito forte, eu vou só fazer alguns acréscimos. Eu acredito que o que está por trás do golpe são duas razões principais. A primeira, esta que o senhor destacou, senhor senador, a partir das gravações feitas quando um delator é gravado e emerge desta conversa a frase de que é preciso estancar a sangria e impedir que a Lava Jato chegue a atingir a classe política conforme foi dito neste depoimento. Acredito que uma segunda questão tem a ver com a crise. Em toda crise, senador, há um conflito distributivo e ela, esta questão ficou clara quando o pato apareceu no cenário das ruas. Quem paga o pato, ou seja, quem fornece os recursos necessários para o país sair da crise? Alguns acreditam, senador, que só são os trabalhadores, a população mais pobre, as classes médias, os profissionais liberais, os pequenos empresários. Isto não é possível, senador. Diante da crise, não se pode implantar um programa ultraliberal em economia e um programa ultraconservador que tira direitos pessoais e coletivos e adota uma pauta extremamente reacionária, é a palavra, contra as mulheres, os negros, a população LGBT. Assim sendo, senador, esse golpe é porque não chegariam às urnas, não chegariam a partir das urnas com esta proposta que está sendo implantada e que não há ninguém aqui que pode dizer que foi aprovada nas urnas. Ora, senador, se ela não foi aprovada nas urnas e se não tem a menor chance de ser aprovada, o que entra na pauta? entra na pauta um processo de impeachment sem crime de responsabilidade para garantir que este processo de impeachment sem crime de responsabilidade que chama golpe é também ao mesmo tempo uma eleição indireta. A tentativa de desmontar em um período de tempo se não comprometerem as próximas eleições de desmontarem um projeto que foi vitorioso nas urnas. É isso que está por trás do golpe. Mas eu queria acrescentar mais uma coisa. As razões que levam ao golpe, as condições que levam ao golpe ferem esse golpe, mancham essa proposta de impeachment, mancham com a indelével marca da chantagem, do desvio de poder e da tentativa de se furtar a investigações. Esta proposta, ela tem um padrinho, esse padrinho se chama Eduardo Cunha. Os outros foram coadjuvantes e como coadjuvantes emprestaram o seu nome, a sua credibilidade para o mais vergonhoso processo de impeachment que tinha por base evitar o julgamento do senhor presidente então da Câmara, Eduardo Cunha, que estava em curso na Comissão de Ética. Se não é assim, eu pergunto por que estão fazendo todas as gestões possíveis para evitar este julgamento na Comissão de Ética? por que ele está sendo adiado para as calendas gregas? Por que isso está acontecendo? Não há dúvida, senhor senador, que eu não tenho contas no exterior, não tenho imóveis e não usufruir de benesses seja de aprovação de medidas provisórias, seja de utilização de recursos públicos em meu benefício da minha família ou de quem quer que seja. Assim seno, senador, como condenam uma pessoa, condenam uma pessoa que é inocente por três decretos e um plano safra e adiam o julgamento, criam o conluio, e aí eu falo isso para a população brasileira, criam o conluio para evitar esse julgamento. Obrigado, senhor presidente. Eu declaro suspensa essa sessão até às 19 horas. Muito obrigado a todos. Boa noite. São 5 horas e 59 minutos em Brasília e o plenário do Senado faz neste momento o segundo intervalo de uma hora no julgamento da presidente Dilma Rousseff. Nesta sessão de defesa, Dilma veio pessoalmente falar aos senadores que devem atuar como juízes. Durante este intervalo, nós vamos rever os principais momentos da sessão que começou exatamente às 9 horas e 32 minutos desta segunda-feira, 29 de agosto. Para as análises, nós convidamos o professor de Direito Constitucional Daniel Villanova com quem eu converso daqui a pouco. Antes, vamos saber como está a movimentação nos arredores do plenário onde estão os repórteres Tânia Hormann e André Luiz Rego. Primeiro você, André. Boa noite. Boa noite, Hermes. Boa noite, Hermes. Até agora foram 27 dos 51 inscritos os senadores apesar do clima do embate político o ambiente foi tranquilo, respeitoso sem maiores incidentes. Em resumo, os parlamentares favoráveis ao impeachment procuraram fazer perguntas de cunho técnico sobre as acusações de crime de responsabilidade. Já a oposição usou o tempo das perguntas para fazer uma defesa do governo afastado e tentar reforçar a tese do golpe parlamentar. Basicamente, a presidente afastada repetiu durante toda a tarde três pontos. Que não cometeu crime de responsabilidade, que a questão do plano safra não se tratava de operação de crédito e que os créditos suplementares não constituem nenhuma ilegalidade. A sessão será retomada às sete da noite e o primeiro senador inscrito é Tasso Gereissat. Vamos à galeria do plenário com a repórter Mariana Capello. Boa noite, André. Eu estou aqui na galeria do plenário. A sessão acabou de ser suspensa. Aqui embaixo ainda está bem cheio. Os parlamentares a favor do impeachment e contra o impeachment começaram a se manifestar. A presidente foi muito aplaudida quando estava descendo ali da mesa. Os senadores que são a favor do impeachment também se manifestaram, começaram a vaiar. E aí ficou um pouco... Foi o momento mais tenso da sessão. Agora, esse intervalo era o último intervalo previsto. Não tem mais previsão da sessão ser suspensa. Agora, quem decide se essa sessão é suspensa ou não, é o presidente, ele pode decidir suspender. Os convidados continuam aqui. O ex-presidente Lula esteve aqui mais cedo, ele falou com a imprensa mais cedo, não quis gravar, mas foi perguntado sobre o que ele achava do discurso da defesa da presidente Dilma. Ele disse que estava satisfeito e que esperava que os senadores não estivessem escutando o que ela tinha a dizer com os ouvidos tapados. Ele saiu um pouco antes do intervalo e ainda não voltou. agora essa sessão, a sessão deve ser retomada agora às sete horas da noite e não tem hora para acabar. Lembrando que amanhã às nove começa a discussão do impeachment. Já tem cinquenta senadores inscritos e também não tem hora para terminar. Agora a gente vai falar com a repórter Tânia Hormann. Olá, você que nos acompanha de casa. Boa tarde, Hermes, você que está capitaneando essa cobertura. nós estamos aqui com o senador Armando Monteiro e a nossa pergunta é quais são as expectativas depois que o Senado Federal enfrentar o processo de impeachment. Senador, como é que o senhor acha que fica o cenário econômico e político depois de uma decisão dessa? Olha, eu reconheço que é um cenário muito desafiador, qualquer que seja o desfecho desse julgamento. Por quê? Porque o Brasil tem uma agenda dura que precisa ser enfrentada e sem a resolução dessas dificuldades nós não vamos poder retomar o crescimento em bases sustentáveis. Então, o desafio agora é retomar a agenda de reformas que o Brasil precisa. E o Congresso Nacional, que tem revelado no curso desse debate tanta preocupação com a questão fiscal, está na hora do Congresso Nacional dar uma demonstração de que pode adotar as medidas duras e restritivas que são necessárias para que o país possa construir o que eu chamo um novo regime fiscal. Portanto, o verdadeiro teste do Congresso se dará em seguida, ou seja, estará o Congresso brasileiro, vamos dizer, disposto a assumir a corresponsabilidade junto com o novo governo, qualquer que seja, sendo a presidente Dilma retornando ou o governo interino se efetivando. Estaria o Congresso Nacional disposto a assumir essa agenda verdadeiramente? Esse, para mim, é o grande desafio que temos. Grata pela atenção, senador. Nós voltamos agora a falar com o André. Ok, Hermes, aqui ao meu lado o senador Hélio José, que é tido como um dos indecisos. A senhora acredita diante do que se viu hoje à tarde, já estão consolidadas as posições dos senadores em relação à votação do impeachment? Creio que sim, esse processo já vem ao longo do tempo se arrastando, já pudemos entrar em vários detalhes, mas a presença da presidente da República hoje foi muito importante, para tirar algumas dúvidas, para confirmar a legitimidade dessa situação da análise do impeachment e deixar claro o amplo direito de defesa, onde a presidente da República está tendo a oportunidade de responder aos questionamentos de todos os colegas senadores da República. Eu tenho consciência que não muda o resultado, mas fortalece o processo democrático, fortalece a oportunidade para que o Brasil todo tenha na sua história o registro de um fato que aconteceu e que todos tiveram o amplo oportunidade de defesa. Obrigado, senador. Vamos agora com Tânia Hormann. André, nós estamos aqui com o senador Otto Alencar e a nossa pergunta continua a mesma. Enfrentado o processo de impeachment, senador, qual será o desafio diante de uma agenda dura que o Congresso vai ter que enfrentar? Qual a sua expectativa? Olha, eu creio que depois do processo aqui, o resultado que vier a acontecer, eu acho que tem que se tomar uma providência para pensar mais no Brasil, entender que a crise não é só dos partidos, não é só de facções políticas, a crise é de todos nós, estamos aqui no Congresso Nacional, dos senadores, deputados federais, para resolver as reformas importantes, a partir da reforma política que eu acho a mais importante de todas elas, com seriedade, fazer os principais ídios da reforma política, que é acabar com a ligação proporcional, que isso é uma coisa super importante, restabelecer a cláusula de barreiras, para acabar com essa quantidade imensa de partidos políticos, que a presidente Dilma agora se referiu, não se pode ter trinta, trinta e tantas legendas políticas, com trinta e tantos programas políticos, no país ninguém vai poder governar, na época do Fernando Henrique era três ou quatro partidos, agora são trinta e tantos partidos que vão em busca do fundo partidário, do horário eleitoral, e começa a se ter praticamente uma desorganização do ponto de vista ideológico e partidário, esse é um problema, as outras reformas importantes, que são importantes para fazer e resolver o ajuste fiscal, a partir daí, seja que ganha a presidente Dilma ou Michel Temer, essa é uma solução para amanhã, imediatamente, o povo brasileiro não pode esperar mais por desemprego, por inflação, por falta de segurança jurídica, por perspectiva nenhuma de crescimento da economia e, consequentemente, a solução dos problemas principais da área social, saúde, educação e segurança pública. Senador, o senhor fala da questão da reforma política, há alguma possibilidade que ela seja feita para as eleições de 2018? Eu creio que sim, eu tenho aí a emenda a PEC que vai ser, já está sendo apresentada pelo senador Ricardo Ferraço, que eu avalizo ela completamente, eu acho que nós podemos já começar a discutir, talvez aprovar esse ano para em 2018 já começar a vigorar. Se não começar a vigorar, não haverá nenhuma condição no regime presidencialista que está aí de um presidente da República governar com a base de sustentação que seja sólida e conhecida. Com essa quantidade de partidos que existem de várias tendências ideológicas e até de grupos que vai de grupos do campo, grupos evangélicos, religiosos, enfim, vai dar uma condição de ingovernabilidade total. Esse é o grande problema do Brasil hoje, na minha opinião. Ou se faz a reforma política, então nós vamos caminhar para uma situação bem mais desagradável. Esse regime presidencialista precisa de partidos sólidos com clareza de ideologia, de programa e de projetos que possam realmente resolver o problema do povo brasileiro. Obrigada, senador, pela sua participação. Hermes, é com você. Obrigado, Tânia. Tânia Hormann, André Luiz Rego e Mariana Capello, direto ao vivo dos arredores do plenário, a Mariana lá na galeria do plenário do Senado. Mas agora eu converso com você, Daniel Villanova, e vamos começar fazendo um exercício de futurologia. Vamos supor que a presidente Dilma Rousseff realmente sofra o processo de impeachment amanhã. Isso mostra que a nossa lei, que a gente está vivendo um parlamentarismo de fato, que a nossa lei precisa ser atualizada? Um presidente impopular, então, fica mais fácil dele cair? Boa noite, Hermes, boa noite, telespectadores da TV Senado. Bem, essa é uma pergunta bastante interessante, porque o que a gente está a observar é uma verdadeira aproximação entre dois sistemas de governo. Num modelo parlamentarista, a regra que existe é de que quando o primeiro-ministro não tem a sustentação do parlamento, cria-se um incidente institucional que é chamada moção de desconfiança, por meio da qual o primeiro-ministro perde o seu apoio parlamentar e, por isso, é destituído dessa função. O modelo que a Constituição de 88 adotou é o modelo presidencialista, cuja destituição do presidente da República somente pode acontecer em determinadas situações bastante estritas e mediante a observância de condições que são delineadas pelo próprio texto da Constituição. Então, independente do atendimento de determinados procedimentos, como, por exemplo, a maioria de dois terços no Senado nessa fase de julgamento, a Constituição traz outras exigências, como, por exemplo, a configuração de crime de responsabilidade e também se aquela conduta pode ser ou não imputada de forma direta à pessoa que ocupa a presidência nessa condição. Então, o que ocorre? Se a forma pela qual o julgamento acontecer se basear unicamente em critérios político-partidários, há uma espécie de precedente ou de uso de uma noção aberta de crime de responsabilidade que pode acabar por comprometer essa garantia que a Constituição estabeleceu. Uma coisa que é importante, Hermes, é que, em outros sistemas comparados, fez-se uma opção por alternativas que são menos drásticas, como, por exemplo, o caso da Constituição paraguaia, em que há possibilidade da destituição do ocupante da presidência da República por mau desempenho. Há possibilidade também aqui, em casos comparados da América Latina, do chamado recall, que é quando o presidente não ostenta mais aquele nível de popularidade. Mas a Constituição de 88 não efetuou essa opção e, ao aplicar esse tipo de entendimento pautado unicamente pelo critério político, corre-se o risco de que, de uma maneira indireta, haja uma aproximação de um modelo que é presidencialista de raiz, que foi definido até por plebiscito à população brasileira, para um modelo em que essas garantias ficam um pouco mais instáveis. Eu vou te interromper agora, porque o senador Humberto Costa, que é líder do PT no Senado, ele está com a Tânia Rorman ao vivo. Não é isso, Tânia? Oi, Hermes. Nós vamos, então, falar com o senador Humberto Costa. Senador, durante essa primeira fase aqui na sessão plenária, nós vimos a presidente Dilma falar que pretende recorrer caso o impeachment se confirme aqui no Senado Federal. Nessa possibilidade, continua a interinidade do presidente Temer? Veja, isso é um direito que a presidenta tem e certamente a sua defesa vai aprofundar um posicionamento para tomar essa decisão. Se nós viemos a ser derrotados aqui, ela recorrerá, porém, o interino estará na condição de presidente empossado. O que também não significa que nós não possamos dar continuidade a toda uma luta cujo objetivo é resgatar a legitimidade do cargo de presidente da República que esse cidadão não tem. Então, nós vamos discutir se vamos insistir na tese de um plebiscito para antecipação de eleições ou simplesmente a realização de eleições diretas, porque o que me parece claro é que a população brasileira não reconhece e não quer Michel Temer como presidente do Brasil. A presidente Dilma também, no seu pronunciamento, ressaltou a questão de mudança de políticas públicas, um projeto todo que não passou pelo crivo das urnas. Essa resistência a um outro projeto vai nortear o trabalho da oposição caso o impeachment se confirme? Sim, se nós nos tornarmos oposição, naturalmente que nós vamos fazer uma defesa permanente da preservação dos direitos dos trabalhadores conquistados desde a Constituição de 1988 e especialmente ao longo dos 12 anos dos governos Dilma e Lula, 13 anos dos governos Dilma e Lula. E nós temos denunciado o tempo inteiro que o que move em última instância esse movimento para substituir a presidenta é exatamente a implementação de um projeto que foi derrotado nas urnas quatro vezes e que não vê possibilidade de retornar sem que seja por um golpe como esse que está sendo dado hoje. Então, nós vamos fazer uma oposição dura se formos derrotados. Senador, grata pela sua participação. Nós vamos continuar aqui no turno do tempo agora com o André. Tânia, eu estou aqui do meu lado com o senador Álvaro Dias que vem se notabilizando como sendo um dos mais ferrenhos críticos da presidente afastada Dilma Rousseff. Durante o discurso dela, ela algumas vezes tentou fazer algumas comparações históricas com personagens da política brasileira, inclusive o ex-presidente Getúlio Vargas e o presidente Juscelino Kubitschek. Cabem essas comparações, senador, com o momento atual? Não, caberia ela fazer comparação com o presidente Collor, que houve o impeachment do presidente Collor. Eu fiz essa indagação, ela não respondeu. Eu indaguei se o impeachment do presidente Collor foi também um golpe e se a posse do presidente Itamar Franco foi uma eleição indireta, como ela afirmou em relação a Temer e ela não respondeu. Esse modelo, que é próprio da legislação, compromete o debate, aliás, inviabiliza o debate. Não há debate porque ela não responde às perguntas e não há réplica para a contestação. Por isso, nós ficamos dessa forma com ela tentando vender boa imagem do governo, tentando fazer a mágica de transformar um governo fracassado em governo de êxito e isso é impossível. Obrigado, senador. Voltamos ao estúdio com Hermes Coelho. Obrigado, André. E agora, nós vamos direto ao link que tem a coletiva com o senador Cássio Cunha Lima. ...de sua excelência, presidente Dilma Rousseff. Um discurso burocrático, em alguns momentos respostas enfadonhas, argumentos repetidos, argumentos que estamos escutando há meses pelos dilmistas e petistas no plenário do Senado, no plenário da Câmara. Não há menor possibilidade dela ter revertido um voto sequer porque, simplesmente, ela não se defendeu. Ela se justificou, empurrou para a crise internacional como se fosse uma desculpa e isso não serve como defesa. A gente fala como, inclusive, o governo do governo ainda está com os seis povos. O prefeito está com a cidade. Eles estão blefando desde o início desse processo. O processo de impeachment nasceu das ruas e isso incomoda profundamente eles. se não fosse o impeachment nós teríamos o resultado de condenação na justiça eleitoral. Então, estão perdendo, não conseguem virar votos e tentam criar um clima artificial de virada do jogo. Repito, é um time que, perdendo de 10 a 0, faz um gol no último minuto, comemora como se tivesse virado o placar e corre para o alambrado para comemorar com a torcida. É mais uma enganação, mais um engordo, mais um blefe dos petistas e dilmistas. Você acompanhou, então, trechos do senador Cássio Cunha Lima, líder do PSDB no Senado, dando uma entrevista coletiva a repórteres ali no Túnel do Tempo do Senado. Agora nós vamos direto falar com a repórter Tânia Hoffman, que está com a senadora Glaze Hoffman. Glaze Hoffman. Senadora, muito grata pela sua presença aqui no nosso vivo, né? Qual é a avaliação que a senhora faz do desempenho da presidente Dilma até agora? A senhora concorda que há muitas evasivas, poucas respostas? De jeito nenhum. Tem muitas respostas e poucas evasivas. A presidenta está desmontando os argumentos da base governista. Aliás, acho que nunca a nação brasileira tinha podido ver a presidenta falando dessa forma, abertamente, sobre todas as questões. Está mostrando muito conhecimento sobre o seu governo, sobre a situação econômica, sobre a situação política. está denunciando que isso aqui é uma farsa, dizendo claramente que se for aprovado esse impeachment vai ser um golpe. E mais do que isso, está mostrando a responsabilidade do Congresso Nacional nessa crise. Ou estão achando que é uma crise feita só pelo Executivo? O Congresso Nacional ajudou, teve as pautas bombas, o Eduardo Cunha conspirou, a oposição aqui não deixava tramitar os projetos, tirou a governabilidade da presidenta e agora vem apontar o dedo tentando acusar? Ela está indo muito bem. Na realidade é um desconforto hoje na base do governo. Os senadores estão constrangidos de fazer perguntas à presidenta, estão constrangidos com o que ela está respondendo. Acho que foi muito boa, muito boa a vinda dela aqui e eu espero que agora com os demais senadores, nós ainda temos mais de 20 senadores inscritos, eu não sei se vai terminar hoje ou amanhã, espero que ela ainda deixe mais claras coisas. Grata pela participação, senadora. Nós continuamos aqui na cobertura próxima ao plenário e agora com o André. Aqui ao meu lado o senador Randolfo Rodrigues, eu vou conversar com ele. Qual é o significado da vinda da presidente afastada Dilma Rousseff aqui no Senado? A presença de celebridades nas galerias, inclusive o ex-presidente Lula, isso é capaz de reverter alguns votos ou simplesmente é uma estratégia visando o futuro político? Bom, primeiro é uma resposta à história, ao tempo que virá e é uma resposta à nação brasileira para demonstrar qual é o lado correto e o lado errado nessa história. Vocês sabem muito bem, eu fui oposição, tenho sido oposição ao governo do PT desde 2011. Eu me levantei contra a candidatura de José Sarney à presidência do Senado quando tinha um amplo acordo aqui envolvendo o governo. Mas eu tenho que fazer uma escolha aqui neste momento. Se eu vou entrar pela porta dos fundos da história ou se eu vou entrar pela porta da frente. esse processo já restou provado em vários momentos que é um processo que não tem o crime de responsabilidade caracterizado e, portanto, não tem amparo da Constituição Federal. Obrigado, senador. Voltamos ao estúdio com Hermes Coelho. Obrigado, André. E agora você vai acompanhar um pouquinho de como foi, como está sendo este dia histórico. Da tribuna do Senado, Dilma Rousseff fez um discurso de quase 45 minutos em sua defesa. A presidente afastada reiterou que é inocente. Vamos rever alguns trechos. Democracia. Não luto pelo meu mandato, por vaidade ou por apego ao poder, como é próprio dos que não têm caráter, princípios ou utopias a conquistar. Luto pela democracia, pela verdade e pela justiça. Luto pelo povo do meu país, pelo seu bem-estar. Combate à corrupção. É notório que durante o meu governo e o do presidente Lula foram dadas todas as condições para que as investigações fossem realizadas. Propusemos importantes leis que dotaram os órgãos competentes de condições para investigar e punir os culpados. Golpe. Estamos a um passo da consumação de uma grave ruptura institucional. Estamos a um passo da concretização de um verdadeiro golpe de Estado. Decretos de suplementação orçamentária. Ao editar esses decretos de crédito suplementar, agia em conformidade plena com a legislação vigente. Em nenhum desses atos o Congresso Nacional foi desrespeitado. Somente depois que assinei esses decretos é que o Tribunal de Contas da União mudou a posição que sempre teve respeito da matéria. Querem me condenar por ter assinado decretos que atendiam as demandas da população, as demandas de diversos órgãos, inclusive do próprio Poder Judiciário, com base no mesmo procedimento adotado desde a entrada em vigor da Lei de Responsabilidade Fiscal em 2001? Plano Safra. A execução do Plano Safra é regida por uma lei de 1992 que atribui ao Ministério da Fazenda a competência de sua normatização, inclusive em relação à própria atuação do Banco do Brasil. A Presidenta da República não pratica nenhum ato em relação à execução do Plano Safra. Daqui a pouco você vai ver mais detalhes desta sessão histórica que continua daqui a pouco às 7 da noite. Antes disso, vamos falar com Tânia Hormann que está com a senadora Vanessa Graziottin. Senadora, nós já estamos no vivo e eu agradeço a sua presença aqui. Bom, enfrentado o processo de impeachment pelo Senado Federal, quais as expectativas, perspectivas de trabalho do Congresso? Olha, a gente está vivendo assim dias que valerão por anos, não é? Estamos hoje ouvindo a Presidenta Dilma, amanhã eu estou imaginando que nós devemos reabrir os trabalhos que deverão ser suspensos, ouvindo os advogados da acusação e da defesa e na sequência o início do debate dos senadores para depois a votação. Então, são dias assim fundamentais para a tomada de decisão. É óbvio que do nosso lado nós temos muita expectativa ainda em angariar alguns votos para barrar esse processo de golpe. Por isso que não apenas eu, mas vários senadores e senadoras questionam a Presidente Dilma como será o amanhã caso ela retorne, porque todos temos responsabilidade com o país. Se por um lado eles dizem que ela perdeu a capacidade de governar, por outro lado a gente diz o Michel Temer nunca teve nem legitimidade para isso e muito menos para fazer o que quer fazer com o nosso país. Uma política que foi derrotada nas quatro últimas eleições. Então, é essa perspectiva que a gente imagina que pode trazer votos para o nosso lado. e aí o que venha com o que vai acontecer depois vai depender desse resultado. Se caso a gente consiga derrubar ela imediatamente tem que sentar com todos com absolutamente todos de todos os segmentos não apenas os parlamentares mas de todos os segmentos e aí levar a cabo aquilo que ela prometeu. Ou seja, o pacto um pacto pelo desenvolvimento pela justiça social e o plebiscito. Porque eu acho que aí está a grande saída porque o gesto da presidenta Dilma de se manifestar em apoio ao plebiscito ele é fundamental e ele é nobre porque ela estará abrindo mão de parte do seu mandato em nome de quê? Da democracia. Porque a crise é tão grave que a gente tem que buscar o socorro no povo ou seja, na própria democracia. Ou seja, para legitimar duras medidas que virão há uma necessidade de revalidar o projeto com a sociedade. Olha, eu não sei se seria no caso para legitimar. Digamos que a gente consiga aprovar um plebiscito e a gente sabe que o desejo da população é uma nova eleição. Esse é o desejo. Todas as pesquisas mostram isso. Agora, se vão ter medidas antipopulares ou não, vai depender de quem ganha. A gente vive um momento tão delicado que não sabe nem quem ganha. Mas é o povo que vai dizer quem deva ganhar e quem ganhar terá legitimidade. ou para mudar radicalmente isso que eles querem fazer, que eu acho que é o único caminho que o Brasil tem, ou para aprofundar essa desgraça que é como a PEC 241, que é para congelar recursos de saúde, de educação e até diminuir. Senadora, obrigada pela sua participação. Nós continuamos aqui na cobertura próxima ao plenário, agora com o André. Converso agora com o senador José Agrippino. Senador, as perguntas dos senadores sobretudo favoráveis ao impeachment foram de cunho técnico. As respostas da presidente afastaram, convenceram estes senadores na sua opinião? Na minha opinião, não, até porque ela é muito confusa nas respostas. Você pergunta uma coisa, ela responde parte do que você pergunta, envereda por outros assuntos e para o telespectador, para quem está ouvindo, fica uma coisa confusa. E para o plenário fica a imagem do que a presidente Dilma na verdade é. na verdade, na verdade, a presidente Dilma exerce um governo que começou com Lula. É um governo que no começo, nos tempos de bonança, dispunha de recursos para gastar. Tinha dinheiro para fazer quase o que queria. Depois sobreveio uma crise. Essa crise foi mal administrada no tempo, inclusive, principalmente, no governo dela. ela não soube administrar a bonança, entrou na crise, não fez a avaliação da crise e hoje busca encontrar justificativas para a crise que não soube administrar e que levou o governo a fazer pedaladas, a sacar sem fundo, a fazer tudo aquilo que hoje é investigado. Então, nas perguntas que são feitas a ela, ela mascara as coisas escondendo a realidade dos fatos. E a realidade dos fatos é essa. O governo do PT viveu um tempo de bonança, depois enfrentou um tempo de crise, não soube fazer a transição da bonança para a crise e entrou nas pedaladas e na agressão à lei orçamentária geral. Obrigado, senador. Voltamos ao estúdio com Hermes Coelho. Obrigado, André. E eu volto a conversar com o Daniel Villanova, professor de Direito Constitucional. Daniel, eu vou resgatar um pouquinho da fala da senadora Vanessa Graziottin sobre a possibilidade, caso Dilma Rousseff não sofra o impeachment, de ser feito um plebiscito para saber a opinião da população brasileira a respeito de novas eleições. Isso é viável? É possível? É, Hermes, essa é uma questão bastante interessante porque ela traz à tona a própria noção do princípio democrático em nosso regime constitucional. A nossa Constituição, logo no seu artigo primeiro, parágrafo único, estabelece que todo poder emana do povo brasileiro que o exerce por seus representantes ou diretamente nos termos da Constituição. O Instituto do Plebiscito é uma forma de consulta popular por meio do qual se densifica essa dimensão da democracia direta, ou seja, a própria população daria a sua opinião acerca da forma como o poder deve ser representado. É fato que no que diz respeito ao desempenho dos mandatos de presidente da República, a Constituição ela própria define um conjunto de requisitos e regras. Por exemplo, a duração do mandato de quatro anos, a possibilidade de reeleição, ou seja, a partir do momento em que essa hipótese se concretize e a presidenta Dilma permaneça no cargo, a convocação de um plebiscito dependeria desse debate público em torno da viabilidade dessa opção. O primeiro encaminhamento seria que o Congresso Nacional viabilizasse, ou até mesmo por própria iniciativa da presidenta, essa discussão em torno da legitimidade institucional da renovação da titularidade da presidência da República. Então, do ponto de vista do pano de fundo da nossa Constituição, a convocação de um plebiscito é, sim, compatível com a noção do princípio democrático. Agora, ela dependeria de um amadurecimento desse debate, por exemplo, com quanto tempo se convocaria essa eleição, se haveria ou não alguma regra diferenciada de apuração da vontade da maioria. O que está em jogo aqui, Hermes, em verdade, é como que a maioria direta representada pelo princípio democrático pode ou não se tensionar ou se relacionar com a democracia indireta, que é por nossos representantes. A atual composição do Senado, que vai apreciar e julgar as condutas da presidenta Dilma nos próximos dias, nas próximas horas, por exemplo, foi votado por uma composição de cerca de seis anos, quando o Senado se renovou em seus dois terços. Ou seja, a própria atual composição do Senado em sua maioria foi eleita nas eleições de dois mil e dois mil e seis, né? Dois mil e seis a dois mil e dez, perdão, de dois mil e dez, exatamente, quando se renovaram por dois terços dos votos. Então, é essa, ou seja, até de maneira afastada das eleições que aconteceram em dois mil e quatorze, que só renovou um terço do Senado da República. Perfeito. Antes da gente continuar, e eu tenho mais perguntas para fazer para você, a gente vai ver um pouquinho como foi essa tarde desta sessão. Cada senador tem cinco minutos para fazer perguntas à presidente Dilma Rousseff, mas a maior parte do tempo está sendo usada para discursos políticos. Até agora, pouco mais da metade dos senadores inscritos se manifestou. Nesse ritmo, a expectativa é que a sessão avance pela madrugada. Antes que ela recomece, vamos ver um resumo de como foram as últimas quatro horas. Boa tarde a todos. Declaro reaberta esta sessão. O retorno do almoço foi marcado por um dos embates mais esperados do dia entre a presidente afastada Dilma Rousseff e o senador Aécio Neves, candidato derrotado nas eleições de 2014. Aécio lembrou que as contas de campanha de Dilma estão sendo investigadas pelo Tribunal Superior Eleitoral por suspeita de irregularidades. Afirmou também que Dilma venceu a disputa porque mentiu ao país sobre a situação da economia. Não é desonra alguma perder eleições, sobretudo quando se defende ideias e se cumpre a lei. Eu não diria o mesmo de quando se vence as eleições, faltando com a verdade e cometendo ilegalidades. Dilma rebateu que foi algo de sucessivas tentativas de se desestabilizar o governo petista. Apontou como responsáveis pela desaceleração econômica no cenário internacional e a seca que levou a um aumento do preço da energia elétrica. Também culpou a falta de cooperação do Congresso na aprovação do ajuste fiscal e a crise política acentuada após a eleição de Eduardo Cunha para a presidência da Câmara dos Deputados. Esta eleição do senhor Eduardo Cunha à presidente da Câmara em fevereiro ela produz uma situação complexa para o meu governo. não houve aprovação de nenhuma medida de fevereiro até o dia dois dias antes da minha saída. Se isso não é um dos maiores boicotes que se tem notícia na história do Brasil eu não sei o que é. À tarde convidados da acusação e da defesa continuaram presentes nas galerias do plenário entre eles ex-ministros de Dilma o ex-presidente Lula e o cantor Chico Buarque contrário ao impeachment. Trechos de canções de Chico foram citados pela presidente afastada e por senadores pró-Dilma. Como diria o poeta página infeliz da nossa história. Página infeliz da nossa história Passada indesgotada A memória Das nossas novas gerações Conforme também disse o poeta que o nosso povo hoje não olhe de lado nem fale para o chão. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando para o chão não viu Nas respostas aos senadores Dilma repetiu os argumentos do discurso da manhã para reforçar a tese da defesa de que ela não cometeu crime de responsabilidade. Em havendo uma decisão que autorize o impeachment sem crime de responsabilidade nós não só estaremos diante de um golpe mas sobretudo senadora diante de uma verdadeira eleição indireta portanto um retrocesso às práticas que nós superamos depois da resistência democrática e da e do fim da ditadura militar. Senadores a favor do impeachment reclamaram que Dilma não respondeu as perguntas feitas. Vossa Excelência não responde as perguntas tem um script pronto tanto faz se perguntar sobre pedalada fiscal sobre decretos que a resposta é a mesma e creia que justificativas e desculpas em torno de crises internacionais que foram chamadas inclusive no passado de marolinhas não funcionam como defesa. Já a oposição tem a esperança de que a presença e o desempenho de Dilma mudem os rumos do processo mas temendo um resultado desfavorável não deixou de fazer duras críticas ao Senado. Aqui os seus algózes não vão colocar as mãos sobre os rostos não mas já estão reclamando muito dos documentários que estão sendo filmados aqui para deixar para a história o registro daqueles que estão ofendendo a Constituição e a democracia porque eles preferiam ficar invisíveis presidente não serem lembrados por esse momento tão cretino por qual passa o parlamento brasileiro. O presidente do STF Ricardo Lewandowski estima o fim da sessão para as 11 horas da noite após a manifestação dos mais de 50 senadores inscritos para fazer perguntas a presidente afastada a sessão desta terça-feira começa com o embate entre a acusação e a defesa seguido por discursos de senadores por até 10 minutos cada um só então começa a votação que vai decidir o destino do país nos próximos dois anos e a gente volta a conversar aqui no estúdio com Daniel Villanova professor de direito constitucional Daniel a gente viu como foi a parte da tarde mas eu queria resgatar a parte da manhã os 45 minutos do discurso da presidente afastada Dilma Rousseff na sua visão ela fez um discurso e aí